Porque o arque da Steam tem mod, mas o arque da Epic não tem mod. Você não sabe. Verdade. Mas se tiver vai ser mais complicado de baixar. Vai ter mod do Pokémon? Não vai ter mod do Pokémon. Tem arque com mod de Pokémon? Tem. Você não vê os mods do Farm Simulator, velho. Você planta o Willard. Inclusive a Microsoft vai liberar na Game Pass os novos mods. Do Farm Willard? Fazendo que ele devia, velho. Somando e jogando. Caralho, meteu a esc... Clipe aí, rapaziada. Clipe aí. Vão mandar pro grupo dele lá. Vão mandar pro grupo dele lá. Vão mandar pro grupo dele lá. Sai daqui, Amanda. Sai daqui. Sai daqui. Amigos, amigos, negócio de sapato. Entraram aqui, mano. Vão mandar pro grupo dele lá. Obrigado, obrigado. Ué. Acho que sua live caiu. Não, não tô em live, não. Ainda não tô. Tá. Não tô com mais sentido. Não tô com mais sentido. Aaaaah. Aaaaah. Agora tudo faz sentido. Tem um cara em cima, velho. Aqui na fonte, acho. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Tem um cara que vai entrar aqui. Vai morrer em um... Dois... Vem me zicar não, demônio. Vem me zicar não. Vem me zicar não. Mas é louco também. Ranked ou casual? Ranked. 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 Ranked usual. Ah, ele tava... Tava fonte ainda. Tava fonte ainda? Tava fonte ainda? Isso, tem um fonte e... E tem um na... Ó. Vamos aí pra... Ah, caramba, tem um carro. Tem um corredor... E tem um na fonte. Tá direita, Leo. Direita. Enfim. Boa. Acho que o resto não tem retake. Entendeu um cara? Essa vela. Caralho, mano. Tá mó bom jogar com ela. Que isso? Ah, onde? De cima. Morre de cima. Morre de cima. Morre de cima. E aí, nossa ponta aí. Aí, nossa ponta aí. Se bomb é péssimo... Mas a gente quase ganhou. Tá nossa ponta, tá nossa ponta. Meu Deus. Não ganha mais. Valeu, valeu. Tchau. 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 Rastreando dispositivos e armadilhas. Cuidado aqui embaixo, né? Pega o drone, eu vou meter o drone. Prepare-se! Reforma munição! O que é esse boneco? Deve estar a oficina. Tá. Ele está a oficina para o quartinho da ventilação. Você dronou a oficina ou não? Não, você que achou de mim. Peguei o Jäger. O que é esse cara? Ele forçou aqui. É esse que eu não entendi o drone. É essa voz falhada aí, primo. O que é esse cara? O que foi esse cara? O desativador foi recuperado. Abre o corre-bun aqui. Você abriu para a gente poder passar? O que é esse cara? O que é esse cara? Então bora, mano. 20 segundos. O desativador não está mais sob sua guarda. Traz a Moreto. Tem uma álibi ali. Tenta. Retam 15 segundos. Essa fase não vai dar. 10 segundos. Tenta um agente das forças aliadas. Cinco segundos restantes. Direita vou ver. É que aliada volta em combate. Essa arminha aí de perto é embaçada Não morro bem nem como reagir não O Diogony precisa ganhar duas defesas Dois ataques Tipo é uma blusa ali Precisamos encontrar a bomba Deixa a barca aberta Vou ouvir, vou ouvir 10 segundos Já estou voltando Você deve localizar e desativar uma bomba Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Será que vai ter cara em cima? Tem cara em cima CPF drone em cima rápido Pelo amor de Jesus Cristo Você vai alguém me trolou Hum? Isso aí, eu diria que você cagou o piru pra mim To voltante Ele não tem cara em cima Ah, eu deitei, eu deitei, não, aí embaixo, mas tem cara aqui Não vai roubar minha kill não, eu tinha deitado ela, sabe? Ah, mano do céu, velho, que burro, time também Tem um cara cravado nessa queda aí, o Yosef, o Musa e o Jäger estão dentro do bom, meu irmão Ah, é uma tela que estava com marca de defesa Tem um no... vai jogar C4, o Musa Jogou C4 embaixo do sapão do quartilhado O Musa está ligação, o Jäger eu não sei Tava, tá, o Musa está, o Jäger eu não sei O Musa foi atrás da... quebrou meu drone Ele está para direita de sair mesmo aí, eu Ah, espera, quebrou meu drone Ah, CPF, confirma, pode não sair Ah, ele está no corredor Cuidou do bombe, o Musa Está bem merda Ah, esquerda, esquerda, não Cuidou do bombe, preciso esquerda Na porta do bombear 15 segundos Você derrubou o desativador Pesta um agente das forças aliadas Ah, perdeu o motor, ah, a gente fudeu Valeu Quase ver Não, o problema é esse, o problema é que agora O que a gente ganhar aqui vai ser progação Uhum Caramba, acende aí Tchau, tchau Tchau, tchau Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas O seu drone achou uma bomba Hoje tem gol do Ribana Hoje tem gol do Mimamá Mimamá É Mimamá 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 Merda Fique alerta Seu drone localizou Tinha um vídeo em cima Aparentemente Vou conseguir tirar Alguém vai Tinha um período Olha só Soltam 10 segundos Já teve que quase deixar muita pression reforme Você localizou uma bomba Vá até lá e les ative Utilize os escritórios Amor que é refusos Vi como queria estar com defesa Relaxa, eu ta ele com você, eu ta girando Eita Meu deus, aqui tem mate bulbo vei O desativador esta seguro agora Ah, matei um e morri pra outro Leser ta atendimento Não to em choque não Na ultima é a leser Calma ai vei Adminhe seu vantagem Lá Ai Ca, pelo menos não errou que tava não E ta para te mostrar não Tem uma denda Tem uma denda Ah, eu não sabia o que foi, mas ele estava bem na ponta. Deve ganhar na build aqui na A, mano. Confio. Nossa. Vou botar na A. Foi direito. Foi direito. Ele não sabe onde tiver a bomba, mano. A direita da salinha ali dentro. A direita da salinha ali dentro. Isso. Mais pro direita aí. Levanta, 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 pelo amor de Deus. Nossa! Tem gente não, mano. O strafe do cara foi cansado. Ele tomou a hs ou ele acertou a bala no strafe? Que? Que? Carai. Zero delay, mano. Que isso? O ADS mais brabo do negócio. Me convido, me convido. Eu não, vou dar esse fed. Tá zoinho. O ADS mais brabo do negócio. Cê é doido. Ah, o Easybot acordou cedo hoje. Oi, o Easybot. Tchau. Pronto, esse bot acordou então já pode fazer os stories. Beleza. Carinho. Eu vou chamar o que o Webus KK fez. Diva. Nossa. Abre live, abre live. Espero que tenha que abrir live todo dia. Isso. Ouvi dizer, ouvi dizer. Ai, guys, pra quem quiser, ó. Pra quem não estiver naquele negócio. Pra quem tiver querer chegar na namoradinha, assim, apresentar um conteúdo em God. Conteúdinho romântico, tá ligado? Chega aqui, véi. Valentines, Valentines. Na liquidade. É nossa. Estamos juntos então, rapaziada. Vejo vocês na live. Link na bio. Tata. Tata. Dá, liga. O Chubagol. É o... Diegão, né? Cadê a gurizada? É a gurizada que geralmente cola as dessas. Analisa esse game. Aí sim. Como você tá, Diegão? Parabéns pelo dia das namoradas aí, cara. Vamo junto. Dá de mandar moita, dali. Lotus. Carai, vocês colaram rápido, véi. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Tavam telando, tavam telando. Ué, não publicou as outras. Ah, não publicou sim. Quer dizer, ó. Que porra é essa? Que porra é essa? Clash. Mutantes vs piratas. Hoje o clipe tá está e o Barbinha tá... É, Barbinha tá feita. Professor chegou tarde? Ah, verdade. Hoje tem aula do Lotus Ada. Não tem aula do... Hoje não tem Clash do Cacerato. Mas tem aula do... Vou ver o joguinho lá, já não dá moita. Casquei demais, ó. Que God. Deixa eu ver... É, como é que é Clash? Hoje é aula de Poe? Oh, God. Aula de mobiles. Clash. Notante. Versus Pirates. Tipo um Paladin, só porque é com mais bugs. Bele. Ai, você me botou com medo. É uma curiosidade ao mesmo tempo. Eu vou pra carregar. De boa, de boa. Qual é Clip? Dá-lhe Bud. Suavidade, meu. Trabão. Budizada. Bud do Bud do... Bitter Bud. Nossa, o Berk parece muito Paladin mesmo, véi. Caralho. O Clash. O Clash. Mutante. Versus Pirates. Que jogo é esse, véi? É Paladins, véi. O cara é o jogo é o Paladins. Mais uma cópia de Paladins, véi. Já bastava Overwatch. Eu vou baixar aqui a imagem pra te mostrar. Cadê? Ah, tá lá na frente. Voltei, primo, voltei. Ê, primo. Tem mais cor, não ou não? Não, só mais cor. Safe. Ó, meu pato aí. Sai fora, mano. É o João que tá ali embaixo, véi. Mas valeu, mano. E aí, mas tava em Live Loud. Eu não colei não, né? Vai abrir comp e bora montar um time? Ah, quer ajudar? Bora. É, é, é. Eu acho que o João vai. Quem é João, mano? O João da Moita. O brabo. Você tem a Live do Léo, né? Só chegar lá, brabo. Que jogo é esse que você mandou? Que jogo é esse que você mandou? Hum, isso daí é tipo um Paladin, Z. Fortnite é tipo... Que brisa é esse jogo, véi. Opa, mano. Só aquele... Oh yeah, nossa. Que negocinho de follow god. Obrigado, Twitch, pelo copyright. Sacanagem. ZDK, obrigado pelo follow 6. É verdade não, mano. Mas que tipo de free fire é esse? R6 tem o que baixar, eu falo Clash. Ah não, tá, tá, tá. Qual é, Z? Vou jogar aí. Qual é, Z? Vou jogar. Bora jogar um free fire. Agora lembrei que é você, mano. Você é o brabo. Acho que eu confundi com outro cara. Um cara aqui no chat. Vou jogar, vou jogar. O João tava falando do Clash. Só ver se o maninha vai querer. Se não, já... Já tem. Caralho, que merda, Z. Eu ia fazer alguma coisa, mas eu esqueci. O Yuki... O Yuki se vestiu hoje igualzinho o cara do passe, véi. Que cara do passe? O personagem lá, o Talos do COD, véi. Já era igualzinho do Yuki, a skinzinha lá do cachorro dele. Agora botaram uma roupinha lá, ficou muito igual, véi. Eu vou achar depois da comparação. Sério, véi. A atividade chegou, eu vou botar o... O Y... O Yuri, nada. O Yuki no jogo. Yuki. COD. Warzone. Ah, mano. Cadê o jovem aí, mano? Punk School, não. Como assim? Se eu entrar aí, vocês vão perder a rank até dizer, chega. Nada, véi. Caralho, meu filho. Conkill, véi. Conkill. Desespera o quê, mano? Você vai ficar selado o clipe, olha. Que jeito. Nossa, era só mudar aquelas notificações a vivo que os cara da cola, ó. Mudar o clipe 19 e o, ninguém entrava. Agora o PF tá o, vê que a gente tem gol do Ribamado. Esse cara foi aqui, gente. Ué, ele entrou e saiu. Volta aqui, sou um sujo. Corsin. 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 Completa aí, completa aí. Cornelius, Cornasus. CPF cancelado. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Tem vaga, tem vaga? Tem, 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 tem. Ah, então bora jogar. Bora jogar. Tô entrando aqui na receita. Grote, grote, grote. Caralho, então tu... Fica a pianinha aí. Eita porra. Eita porra, não é Twitter, mas tão comendo o cu de quem tá lendo. Cadê, mano, se John Damoio tem esse cara aqui? Os caras tem uns links diferentes. Não, acho que ele não... Acho que ele tem que baixar ainda. Ah, então eu sei quem que é esse cara que tá com a risca. Depois você vê mais tarde? De boa, de boa, de boa, de boa. CPF funciona. Mano, como assim, véi? Você conhece o irmão do John Lennon? Tchau. Tchau. Mano, a DLC do Ark, véi. Vem com... Um nitro pra... Pro Pterodate. Hoje não é hoje, clipe. Caralho, vem com ele. É isso daí de ontem, véi. É de ontem. É de ontem. É de ontem. Hoje não é hoje. É depois de... É o... Isso. Como é que eu achei o nick no jogo, mano? Acho que eu nem tenho se adicionado. O John escrevendo? Nossa. Vou mandar no chat. Eita, eita. Vamos fazer um churrasco de CPF aí, mano. Tô escutando só a molação da faca. O Miso tô no chat pelo John escrevendo, sacanagem. Foi God, foi God. Enquetes, garealho, disquetes, videocassetes, espaguetes. Ah, é o primeiro que vem platino aqui, mano. Puxar os cara bomba mais. Mano CPF cansado Nunca fui válido Tem nitro agora no pterodátilo Mano, nem que porra É DLC, velho Os caras levaram a parte do Evolve muito a sério No Ark, que isso, mano É, depois do Genesis A maioria dos bichos tem Tem variante Acabei de fazer a aula de piada, que nem percebi Gode Amanhã tem aula de comunismo? Hashtag CPF foi cancelado O Renan é quente, mano O Renan é quente Que água diz pro vento, velho Começou a vaneçada já Tomou quantas? Tem água aqui, tá vendo? Que isso, já tá desse jeito Aí tem o vento lá que é o avatar, tá ligado? A Jet Lapse Ou o bonequinho lá do jogo lá do Playstation Tem a Jet Pequena Aí tem a Jet Pequena lá Ela chega assim Caralho 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 Você devia ser mais sólida Aí rola isso daí, tá ligado? Ela ficou molhadinha, tá ligado? Ficou É, foi isso Foi isso Você só tem molécula de oxigênio Eu sou H2O Nossa É É, realmente 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 Aí não tem como, mano Realmente Hoje só tem Thiago Ventura brabo ali Só os mais quente Quase um ano agora Olha de loto usado agora Você é louco Sobreviveu, velho Sobreviveu há um ano aqui Nossa Você tem followage no seu canal? Tem Eu vou arrepender, Zé É com dois L É, eu escrevi errado É, eu arrependimento já Tá batendo, já Puta merda, mano Nasceu Nasceu, cara Meu Deus, Zé Tem nove meses que eu conheço Nasceu, mano Mas qual o nome da criança, Demona? Cristóvinho, Cristóvinho 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 Estuprador de boné Não vou tirar com a minha pera não, velho Mano, joga outra hard, velho Cansei de perder Calma, eu já volto Nossa, a primeira vez eu pensei que era o Pinha Eu tá Não, o Pinha não joga mais com nós O Pinha se virou esse galinha Depois que jogou a Challenger Não, o Gabriel lá Voltei Salvei O cunhado do Kix virou a estrelinha Ele é a Gabriel Ah Normal, mano É muito o Pinha É muito a mão do Pinha, velho Tô em choque Olha só o nome do Maninho Como é que eu vou chamar ele? Vou chamar ele de Giewicz G... Giz? G... Giovanni, Giovanni 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 Eu buguei, mano Calma aí, calma aí É Leonardo? É, Leo Tanto faz É Leo Leo Aí o Kill é o... É o Kill Você chamei de Kill mesmo E o Lula é o CPF É isso Tá Fechado Isso não buga demais essa mente Se for chamar ele pelo nome Não é diferenciado Não é diferenciado Qual o nome do CPF mesmo, velho? Clemerson Tira a mira aí, velho Meu Deus Trollaram Não, God Não, não Era pra gente ter banido o Mi Era pra gente ter banido o Clash, né, mano Mas os caras baniram Não jogam, não jogam Calma aí, já vou botar o cavalo do doidão aqui Ah, mano Olha esse cara, velho Ele fudu Ah, mano Que isso? Ah, mano Ligou o cavalo Ligou o cavalo Desliga esse trem, mano Não enxerga nada com essa porra, velho Troll maldito Tô no meio da partida Ah, eu voltei agora Vai jogar do que, Giovanni? Pô, pegar o que você quiser aí Que o nosso completo Ah, eu não sei, velho Acho que o smokezinho é bravo Vamo, 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 velho God, God Ah, não Arame, arame, caralho Menino da cavalo Safe, safe, safe Vai em casa Eu não queria arame, velho Eu não queria arame Não, ele queria pegar arame pra ele, velho É, eu queria Caralho, kill Mas eu peguei pra mim Eu não queria, velho Não, agora você usa, velho Pô, tem mais aí, por favor, caralho Acendeu, não? Aí Aí, família Aí, família Aí, ó Bote novo, bate novo Não, peraí Ó, bafou, bafou God, God, God Ó, óculos incetal Esse daqui é óculos incetal Caralho, que eu dou uma lagada aqui pra mim Agora eu não sei se eu fico medo dele ou de mim Ô, que porra é essa? Entrou no mapa Vou reforçar o sapão, mano Todos Você vai usar a área aberta ou CPF? Você reforçou o servidor nessa, maldito Desgraçado Ê, eu tenho uma, eu tenho uma Pega a duas Bota a máscara e coloca o óculos por cima Não, mano, não vai trollar minha ranked não, mano Vou queimar vocês tudo, seus malditos Vou bolar um beck cabuloso e fumar vocês É o jeito Posso pegar a escada? Pode, hein Se você morrer, vai tomar a TK no próximo Tá Mas você tá achado É como isso Não fecha não, primo Tem escada já Peraí, peraí, tô chegando com o drone Chega com o drone Drone de satanás Alguém que furtou o sapão? Sim Matei o meu, matei o meu Tá deitado dentro aí Tem stunado, stunado Aí quebrei o meu drone Tá abrindo o sapão, abrindo o sapão O sapão, o sapão, o cofre tem E do elevador não tá fechado Do elevador não tá fechado Ah, do elevador eu tô ligado Abriram do, do cofre? Abriram do cofre Tá Tá Abriram do, do elevador também Tá reforçado os daqui? Tá, o do bombe tá Abriram do elevador também, né? Tira a cara daí que o maldito Peraí, deixa eu dar uma checada aqui Ah não, vai vir um do cofre aqui agora Ou não, mano Deixa eu ver se ele tá no elevador Peraí um Boa Boa Tem um no elevador, o Ribana tá no cofre do elevador Periódica? Outro? Ah, quase É o Blackbeard É o Blackbeard, vai a Ribana A Ribana tá aqui no, 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 no sapão do elevador Deixa eu ver Dropou, dropou, tá elevado? Tá, tá Eu fico olhando o Drone Tá, ainda ali, tá comendo, tá comendo Tá comendo Boa, amatário Para só o Blackbeard lá no... Eu vou levar o Drone, segura, segura Leva o Drone lá Segura, segura, vou levar o Drone pro Blackbeard Aula de lesão CPF tá jogando o Bino do fino, mano Nem reconheço mais Oi, barco, eu foquei ali, véi Depois eu te ganho, véi Tá onde? Servidor Servidor, servidor Nossa Boa, aqui Deixa o Drone aí Carregando, carregando, véi Preciso usar ele Fica ali atrás, tava dronando Nossa, na faca Mentira, que o cara pegou na faca, véi Pô, nós, são 5x3, véi Ficou ótimo Vê, não tem carro, eu me esqueci Nossa É o último aí, não tô em carro, não O John, minha amiga de John Vocês tão falando pelo Discord, sim Não, não, não Eu tô falando com a minha boca mesmo Caralho Caralho Humilde, humilde, humilde Não, mano, esse rolê de falar pelo Discord Não dá, não Às vezes lagam lá E você para de falar Fala Fala Fala, viu, ó Lagou, lagou Lagou Falou o operador aí Falou o operador aí Tachanka Não, mano Não, é pra ele com boneco útil Vai de bandit, sei lá, mano É, bandit, bandit Sempre vai com boneco Ele sempre vai de boneco inútil, mano Você me dá uma 10 Eu não, véi Só pega o boneco útil, mano A próxima vai ser Tachanka A próxima vai ser Tachanka Tachanka Mó da hora, fi A casa aqui tá muito cheia, véi Todo mundo aqui namora Menos eu Ah, não, mentira Tem uma moradora aqui que namora, não Aí tá todo mundo aqui Comendo os caralho E eu tomando café Jogando Rainbow Six Stonks É isso Como que bota o foco? No, o Marcelo ficou online, mano Mas ele não deve jogar, não De namorados? Hum, velho Capão do munição Me dá cobertura Agora pergunta o que tu quer calar Ô, Q, tu sabe segurar o recorde dessa bagaça aí? Menor ideia, véi Ah, fech Boa Boa Dá um spray na parede aí, sem matar ninguém Ih, vai e me mata Tá até vendo Dá um spray aqui, véi Tá com uma berida aqui? Ô, Legend Ball Ah, tá bom, tá bom Tá com uma granada Tá com uma granada Certeza, primo? Tá ruim Tá bom, tá pesco não Tente Olha Olha Ai, preciso chegar no saguão Segura aí, parpadinho Calma aí, deixa eu botar as paradas no arame, véi Ué, se a ligação não tá ao contrário, é não, véi? Tá Recarregando Relaxa, os caras é troll mesmo O John pediu, véi, eu nem pensei Eu cheguei Eu falei certeza, padrinho? Ele precisa ver Um cara voltou Voltou Peguei o Fuzzy Tem na faxina, vocês levaram? Na faxina Eu peguei um que tava passando no bomb, mano Dronaram a escada aqui Tem garagem Garagem? Ah, ensaçanamento aqui Peguei Boa Como é que você pode toda? Ah, não, ensaçanamento Nossa, cara, ele catava garagem em garagem mesmo Era um sled, alguma coisa assim? Acho que era Ah, os outros dois devem estar zagueirando um monte Verdade, eles tinham um deconete aqui Tem na faxina aqui, nem a escada do servidor Acho que eu tinha muita aqui embaixo O último, o último eu acho que é o de uma house Ou não Ah, vamo pra kill, foda-se Vamo pra kill, foda-se Vamo pra kill, foda-se Eu corre o mapa inteiro Vou achar o cara onde? Fodeu, então Tem caldo do cara Lá embaixo? Não sei Acho que tá lá embaixo Lá no último andar Ih, ligou, ligou, ligou Tô vendo ele Tô vendo ele Eu acho Vou pela outra escada, segura Segura Eu tava no telhado Tava embaixo É Que isso, mano Ligou o hack, mano Mais pra cima eu faço DHS Não, é que... É que eu puxo aqui, ó Eu arrasto Eu nunca venho com a câmera na... Na cabeça Na cabeça Só não trouxe isso Não trouxe isso, sim Quem é o propósito é... Meu Deus Você pega um V9 invertido, mano Sim, vai sim Tá aí na cabeça God, God Meu Deus, ele pegou Tatiang Solta essa porra aí, véi Ah não Confia, confia que vai dar certo Confia não Vou dar até... Estourar seu... Cabe aí Estourar a cabeça Cabe aí Cabe aí Cabe aí Agora nossa conta 3 PogChamp Vou chamar esse cara pra jogar todas as vezes, mano Eu jogo sozinho Jogo com CPV Jogo com Q Vem um argentino lá da casa do caralho Nunca matou ninguém no jogo Me dá 843 milhões de HHS por partida Chama o cara pra jogar em Jog 5x3 Ah, me levantou Me levantou Ah, agora fodeu Vou voltar a tomar a bala Vou perder o buff Certeza Nova gravação Ok Restam 10 segundos Restam 5 segundos Restam 5 segundos Nela é melhor Por que a vida é tão amarga? Por que a vida é tão amarga? Não Não Eu matei um tetra Agora eu acho que eu sempre vou matar tetra Eu vou gravando tetra ali Igual um imbecil Acontece, primo, acontece Repondo carregadores Repondo carregadores Escatou no beco aqui Eu não sei a arma aqui Ei, latarina Ih, mano Gankara latarina Gankara Carrega Carrega Onde que eu boto as leis? Lá em cima Carrega Lá em cima Carrega Morre Tá morto Tá morto Não, tá não Deu Tem um comigo aqui Vai entregar um E-Kill Correndo, correndo Cravado, E-Kill Calma aí Tem ela, tem ela 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 O outro é elevador Vai Vixe, mano Marcelo e Midas entraram Aí Foda, mano Vamos kickar o kill Kiko kill, Tuzano Não, não, velho Eu carrego, velho Divertido Carrega e divertido E aí, Gankara Já tem Carrega 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 Vai namorar, demônio Sai do meu time Carrega 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 Não é possível Não é possível Você tá de meme Não, mano Não é possível Não, não, não Eu acho Beleza Carrega 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 A gente faz um pão. Quer saber, ó? Aqui, ó, tá pronto, ó. Tá pronto, ó. Ilusão, então tá aqui o pãozinho, ó. Pãozinho da panificadora alfa. Fique alerta, seu turno localizou uma bomba. Como que a gente sabe o som do dinossauro sem nunca ter escutado? É, é pro sentimento. Ah... Nice. Eu queria rushar, mano. Cagaram meu pau. Acabou? Eles desistiram. E se o dinossauro for mudo, véi? Nossa. Será que ele relincha também? Porque os mudos relincha, mano. Faz sentido, véi. Não, peraí, véi. Dá ali, gê, 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 gê. Não, eu fiz coisa errada, véi. Eu também fiz coisa errada. Foi abrir a live do Midas, abriu do CPF de novo. Peraí, ele deve estar no rosto, não deve sair em live. Não, não, eu recebi a notificação. Bão. Ah, mano, tô 4 pontos de volta pro ouro, véi. Ô, vida desgraçada. 4,6. Se o dinossauro fizesse a unibaleia, eu acho que é verídico, Steve. Eu vi num... Caralho, ele colocou 15 minutos pra partir... Pra começar... Pra começar a live, Midas. Vamos matar o Midas, né? Oxi. Ei, meu filha, isso daí... Isso daí é o quê? É a Baiana 2.0? Que porra é essa? Mano, quem começa a live coloca 15 minutos de delay, véi. Pra começar a porra do trem, mano. Tá me tirando. 5 minutos no máximo, véi. Eu vou rapar a cabeça deles, aí vai. Meu Deus. Não, e a live dele tá muda. Não tem música, não tem porra nenhuma. Nem. Eu vou matar o Midas, véi. Já sozinho ou com alguém? Eu vou chamar... Tonteiro sim, sozinho nunca, véi. Deixa eu mandar um assassino desgraçado pra mim. Mas mesmo assim, às vezes tem que gastar. É. É verdade. É verdade. Só falta ele mandar foto cagando. Aí eu mato eles. Boa ideia. Já temos stories de hoje, guys. Já temos stories de hoje. Eu já vou começar... Quando eu começar a startar a putaria no grupo lá, você vai ver, mano. O nome é que bicho feio. Só foto do ovo, do tolete, bagulho ficando. É, tá diferente. Só não manda os stories hoje que as meninas tão me monitorando. E aqui, a verdinha, esse PFC, que você ia descolar pra mim? Ih, que porra é essa? Ih, que porra é essa? É alface, é alface. Alface? Brócolis. Você não falou que era alface não, mano. Você falou que eu não treinava de ver. De unicórnio e anão, mano. Que que era aquilo, mano? Isso daí é outro projeto, mano. Isso daí é outro projeto. É outro projeto. Ah, eu pergunto. Você é de cerveja? Nossa, quase tem pouco aqui, não. É, mas agora você pergunta, whisky, vodka, pra você ver. Nossa, não, eu nunca fui de whisky vodka. Seu era. É, eu tomava Bavari no e, é. Ah, mano, o Startout é o seu Midas, aí, não responde. Bom dia. Acabei de entrar, velho. O Startout é o seu Midas, mas ele não responde. Ah, então demorou, então. Startout aí, velho. Sai da latinha aí, mano, que porra é essa, velho? Os caras, ainda estão tendo dentro da latinha. Melhorou? Eu tô com saudade de nada. Calma, calma, não puxa, não puxa, não puxa. Não, pode puxar assim, velho. Calma, meu mouse parou de funcionar, cara. Calma, calma. Não, não, assim que é bom, assim que é bom. Só agradece, cara, só agradece que tá que nice, tá ligado? Eu vou desconectar e conectar de novo, cara. Você gosta de Bavari? Na verdade, eu nem gosto de cerveja. É, mano, o CPF gosta de outros bagulhinhos, trem verde, verde no Uruguai. É, isso, isso. Só me a boca, só. Você é louco, velho. Ô, não dá a brincar não, elas têm ADM lá, elas vão. O CPF vai me taxar depois, mas eu vou explanar ele, primo. Eu gosto do verdinho que deixou em vermes. Nossa. É o limão, porra. Não é. Limão. Já pingou limão no oito? Não. Fiquei vermelhoso. Nem faça, velho. Nem faça. Vamos fazer o manual do mundo aqui, gás, bora. Vamos pegar o limão ali, primo. Bora ver o que acontece. Ih, rapaz. Se beber glacial ficar desgatado, fica, ué. Fica, mano, que negócio é ver água pura. É, cara. Não, o glacial é muito ruim, mano. Caraca, galera, desceu do ouro. Joguendo com o Kill, ué. Nossa senhora. O Kill e o Igor fora de forma ainda, mano. Tá me regaçando aí. Cadê o Igor? Oh, Deus, que você jogou comigo. Ah, deu treto lá. O Igor é o Gims ali? Gims? Esse é o Giovanni, é o meu pato aí. Colou, a gente amassou ele um dia, ele colou na live. E agora, agora tá aí conosco. 1.2 de vitória, 1.0 de cadê. Depois, quando ele abriu, manda a live pra vocês. Você vai pior, cara, Vamos ver, vamos ver aqui a estatística de todo mundo. Vamos lá. Léo. Ah, você não tá com esse de R6-3 aqui do... 1.2 de vitória, é, 1.1 de vitória, 1.2 de cadê. Rapaz, clica e clica, né, Zé? Vamos lá, aqui dos Gims. 1.1 de vitória, 1.0 de cadê. Só bora, só bora, só bora. BPF, 1.0 de vitória, 1.1 de cadê. Mano, como é que você perde isso? Tanto de cadê, vitória e derrota e negócio de trolão, mano. É porque eu puxei, né, Gênio? Como você tem 1.1 de cadê e trolando no cobre, jogando contra cobre, mano. Não, mas ele não matava os cobre, mano, você não tá entendendo. Ele ganhou o jogo, eu foquei um pouquinho. E como que você tem 1.0 de vitória e derrota? Do cobre, mano. É, isso daí, isso daí, isso daí é manipulado, essa parte, 1.0 é manipulado. Ó, seguinte, se os caras banirem, mira, a gente banha e clash. Já é? Odeio Windows Store, por quê? Por quê, primo? Por quê? Entendeu, era a tática, né? Por quê? Como é que era o nome do cara? Ontem, Lotus era Xenos, tem que falar com ele. Xenos? Conheço. Meu pai. Ah, atendi. Você viu ele buscando lá o negócio? É bom que a gente tá prestando atenção, vai que os caras banem mesmo. Aí, eu... Entendeu, eu vou ensinar o que nós estamos fazendo aqui. Eu fio. Beleza, beleza. Já abriu o celular, já baixei uns dados aqui, eu vou contar lá depois. Beleza. A Diosmira! Sozinho, hein? Ih, sai daí, quem clica na clash, você vai ver. Sabia que tem um trolinho que ia mudar no final, véi? Sabia, sabia. Eu ia mudar no final também, mas eu tinha certeza que ia banir a clash, véi. O CPF, notificou a 3, nem sei o que se eu pôr. Eu ia fechar o BS primeiro. Deixa a banha dele, deixa a banha dele. 500 papo aí não foi, não é o Xenos, é o Xenos, é o Xenos, é o Xenos, o moleque lá clonto. É family friend sim. Ô Midas, mas os 10 reais não estavam brincando, tá? Não, mano, o verde com o CPF, isso não é family friend, mano. E que álcool? É o family friend no verde, nos 10 contos de cada um, tava brincando, tá, véi? Mas tem mesmo, sete pessoas. Ah, tá. Mas tem mesmo, sete pessoas querendo entrar, véi. Pode crer não? Ah, por causa da permissão? Nossa. É porque tipo assim, eu consigo abrir o server agora. Mas o jogo foi instalado, foi instalado. Mas eu não consigo abrir pra tipo, 10 pessoas, entendeu? Você não consegue mais recuperar? Eu te boto 10k. Eu tenho uma possibilidade limitada. Eu boto 10k e zerar os seus pontos. Por isso que eu tenho que fazer uns Paranauê doido. E eu tenho que abrir as portas do Minecraft PE também. Ah, foi pelo menos, vê se, procura, fala pra ele procurar uma opção. na Windows Store lá, ou na Steam, sei lá, onde que ele tem os jogos que estão lá. E agora? Pra ver se ele tem o negócio de procurar o jogo, o arquivo do jogo. Porque aí ele não precisa instalar o jogo de novo. Roubou meu reforço, maldito. Dois, né? Vou reforçar a tripla, que aí, reforçaram a sua pão já? Reforcei os dois já. Demarou. Roubou meu reforço, eu vou matar ele. Eu vou rapar a cabeça do Giovanni. Mancada. Mancada não, mancada não, é o cabelo, não é as pernas, mano. Exato, exato. Não entende, mano. Vou fazer um pula pirata. Eu já tô fazendo o meu também. Quando o cara passar, eu te aviso. Você sabe onde eu coloquei? Quando o cara passar aqui na sua C4, ele te aviso. Não, mas você sabe onde eu coloquei? Uhum. Quem que é frost? Não sei. Caralho, já tem um cara aqui em cima já. Ele vai vim, vai vim. Estoura, 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 estoura. Errei. Mentira. Trolou, mentira. Nossa, não, não, Tava a um centímetro. Calma aí, vamos fazer. Tem um na cozinha, tá? Tem um na escada principal, mano, tá? Muito louco aí. Você que tá de dois CPF? Ah, pode cair. Eu deitei, eu deitei. Opa, gostei, gostei. Deu no Maitando? Em cima, então. Petróleo, tem um 7 a 1, 7 a 1, 7 a 1. O Bucky tá no CPF. Caralho, mano, eu voltei. Pegou o Bucky? O Bucky tá morto, o Bucky tá morto. Tem um drone aqui no azul, tá escada nova, provável. Ah, não, tá o sapão, o sapão da jaqueta. Ah, na jaqueta? Calma, eu vou puxar ele. É, tá em cima do sapão, tá marcando o sapão. Saiu, saiu do sapão. É seu, é seu, tá atacado, tá atacado. Saiu do sapão, vai lá. Já tô aqui já, primo, calma. Boa. Calma, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cola com a nois, padrinho. Tá safe, tá safe. Ah, vou ter que começar a fechar a live, tá pegando meu FPS. Vou abrir só o do Marcelo, só porque o Marcelo é muito melhor que todos vocês, seus vermes. O Marcelo tá, tá lá na live dele. Mano, ele é gente boa demais. Dá um salve na live dele, ele é, mano. Curte ele pra caramba. Fala o personagem aí, fala o personagem. Ah, mano, começou essa porra. Ele tem a filiado também. Valk, ele valk, ele valk. Não, solta a minha valk aí, filho da puta. solta a sua porra aí, velho. Ah, mano. Não nesse mês aqui, mas no mês que vem, eu dou um sub lá pra ele. Eu acho que tem, tô com a certeza. Não, tem sem certeza. Esse mês aqui eu falei que ia dar um sub pro cepão. Ah, não dá só o sub não, mano. Desliza a bunda aí. Oi? Ih, rapaz. Vazo, vazo. Não é pra ter falado não, doi. Mas, mano, cadê ele aqui, Zé, na minha lista aqui de... É, ele sumiu também aqui, velho. Ah, achei, achei. não tá aparecendo pra mim, não. Que prêmio tu precisa que tá offline, mas eu recebi a notificação. Vai entender, pra gente. Doideira, bro, doideira. Quem que é o bench? Fazia boa aqui pra você, CPF. Ainda bem que eu CPF, fiquei com medo agora. Tranquei. Achou que era quem? Não, nem aí, nem fale, velho. Tô zoando. Eu tô gastando o que hoje, o dia inteiro. Tinha que parar, velho. Deixa em off, filho, deixa em off. Isso aí, vai ficar sem reforço na garagem agora também. Tá faltando reforço pra construção também, mano. Quem tá guardando aí, mano? Nova gravação, ok. Aguim, segura a garagem aqui, mano. Vou reforçar a construção aí. Cadê o seu café? Que isso, mano? Tu me tira, nossa, quase que eu faleci, mano. Tem cá, ele tá, rapaziada. Pô, velho, todo mundo segurando a garagem. Não, mano, eu vim aqui só colocar a câmera, eu já tô vazando, filho. Alguém tem que ficar lá. Kill, faz a boa. Tem cara na janela da construção, Janela do bomba, tem mais data. Já tá estourando o paredão do bomba. Caraca, velho. É que tem calho, né, filho. Peguei, drone. Eu acho que a Kali tá de rapelzinho ali. De fato. Não passa a ligação, a Kali tá marcando. Entrou. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Peguei, peguei, peguei o que tava entrando. Peguei o que entrou, peguei o que entrou. Entrou por onde, velho? Caralho, tem uma janela. Deixar o bombe, garroxar o bombe, Vai dentro do bombe. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Pô, tomei. Peguei a finca. Boa. Vai entrar aqui embaixo comigo. Escada nova, Léo. Peguei a Kali, peguei a Kali. Pera aí, eu vou pegar ele e costa aí, ô, lésbio. Joga recuado aí, mano. Entrou, entrou. Tá embaixo aqui da caveira. cara caveira. Vou pegar, vou pegar o que é isso, calma. Peguei. Pô. Nice. Inimigos eliminados. Nossa, não sei como eu não morri pra finca, velho. Aê. Hanqueada? É, primo. Caraca, mano, do nada a finca já tava dentro do bombe já, ranqueada nada, mano. É baile, é baile. 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 Alô. 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 Bom dia. Eu mandei mensagem pro o cara não quer me responder. Agradece, primo, agradece. É o Lucas, agradece, agradece. Vocês viram o que eles fazem lá no grupo, velho? Arroz congela. O Lucas não tá no grupo, não, mano. Né? Ô, mas na moral. Não, eu digo no grupo da DG, velho. Ah, tá, mas o Lucas não sabe, cara. O Lucas viu essa porra. Mas na moral, o CPF me mandou a foto do cara lá, eu não acreditei não, o cara tava comendo arroz congelo e ketchup, mano. Nossa senhora. É, porra não de bom, ó. Acho que dá pra deixar a live do Marcelo aberto. É, o RedJog tem dessa. Tô zoando, eu tô ligado, ganho. Nossa, será que se eu jogar ali, eles acham, mano? Faltando um reforço taco, rapaziada, faltando um aqui. Cadê a ligação? Ele fez ligação. Aonde que é taco, mano? Ela apareceu uma itábia, mano. Não tem ligação, e não recarregou. Não tem. Só mais cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil. Ih, já tô vendo que vai vincar o servidor, mano. servidor? É, servidor é outro bomb aqui. Tá descendo a parede! Já estourou a Alemanha. É, estourou a Alemanha. Tchau. Os caras não veem essa câmera aqui, eu vou dar uma tapada. Mano, tem uma avalia aqui. Caiu a Alemanha, caiu a Alemanha. Tem uma avalia que tá abrindo aqui, SPF, aqui no cantinho aqui, ó. Caiu dois da Alemanha, eu acho. Pode abrir nele, mano, ele não abriu tudo ainda não. Posso abrir a cabela, rapaziada. puxar o rapel. O cara da Alemanha tá lá cravado, mano. Cuidado, cuidado. Não, onde, aqui? A Alemanha ainda. Ah, eu peguei um do 7 a 1. É porque eu não sabia que ele era a Alemanha. Tem lá no telhado, não da cara, não da cara pra ele não. vai entrar aqui um buraco Maverick, Midas. Trava o cruzado aqui, Midas, comigo, um buraco Maverick. Que isso, janela servidor? Não sei, mano. Um cara no telhado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Marca a minha costa aí, tô marcando aqui. Tem cara em cima, tá dando. Tem um aqui, Léo. Tem mais um, tem mais um 7 a 1, tem mais um 7 a 1. Tá, tem um telhado na Alemanha. Mais um na Alemanha. Tem um, mais um. O último tá caído, o último tá caído, o último tá caído. É só o 7 a 1. É a Inge, a Inge não. Tem que ir. Tem que ir ao corredor, tem que ir ao corredor. Tem que ir ao corredor ou não? Tem, ela foi pro bombo da academia, mano. Bombo da academia. Ela foi levantar o outro que caiu, ó. Caralho, filho da puta, tomar quantos tiros, desgraça. Tá no corredor da academia ali. Porta do outro bombo. O corredor foi pra escada, véi. Desceu a escada. Tô sem se botar. Subiu. Quebrou a câmera, véi. Não tem mais carro. Só cravo aí. Nossa, mano, ainda bem que eu dei a HS, mano. Porque, eu juro pra você que eu nem vi esse cara, véi. Boa, boa. Nossa, olha aí, agonizando. Vamos, porra. Chamei o cara pro tango, mano. Entendeu foi nada. Eu também não. Mas, chamei. Tchau. Recuperar a conta? Deve ter algum jeito de recuperar a conta antiga, né? Falou um pra próxima. Falou um pra próxima partida. Tava com saudade de estar aqui com vocês. Não parece que você conta e não destrói não, mano? Ah, é. Contra os famílios e trampos e coisas acontecendo. Tudo bem assim, cara. Nossa senhora. Horrible, horrrible. Embaixo. Na verdade, eu tô com vontade de... Regone localizou uma bomba. Isso, não vai ser. Depois eu continuo a maior ideia. É um dois e dois, tem o tempo todo. Lembra, a rua é nóis. Hum, bom café, bom café, bom café, bom bolo de chocolate. Alguém sabe se é bente ou caíde no minhoca? Acho que é caíde, tem uns negócio no teto. Ixi, se for caíde... Vem cá, ô Ixi, ô Ixi, ô Ixi, ô Ixi, vem cá amidas, fortalece aqui pra nós. Vou pegar aí. Joga a Ashe ali no buraco ali pra quebrar o caíde. Aham. Tinha um Jäger principal, hein, cuidado. A gente ficou lá em cima, ele me deu um bandido. Ah, tem caíde de nossa pão. Relaxa, eu quebro, eu quebro. Pega o azul e da capela, viu, né? Vou quebrar. Ele tá aqui em cima. Ah, tá. Porra. Dá a covrir aí, mano, o cara tá picando. Prédio mesmo. Calma aí, eu tenho dois de gol, eu não. Parei de marcar, eu vou lá quebrar o sapão da jaqueta, véi. Peguei a walk aqui, mano. Tá minhoca caí vendo. Mano, o Jäger tá dentro do freezer, mano, caralho. Dentro do freezer? Dentro do freezer. Ele pode ter saído já. Ah, que otário, velho. Marca aí, marca aí. Dei mole, eu não entro também. Opa, o corredor caiu. Peguei, peguei, peguei. Pega o defuso aí, avança a capela e minhoca, véi. Dá split aí, na azul também. Vai azul, Kill, você é melhor na azul. Vou abrir a sua pomo toca. Ah, avança azul aqui, véi, vou avançar azul. Não, eu tô falando pro Kill e com o defuso com o C, o CPS tá minhoca no CPS. Uhum, tudo nosso, deixa eu ver se tem alguém, eu acho que tem alguém aqui na caixa 1. Tem no corredor, eu tô minhoca. Não, não tô marcando na caixa 1, vai azul, vai azul. Já dropou? C4. Drop aqui. Deitou, deitou, deitou o Kaid, deitou o Kaid. Pode entrar, bomb, entra bomb, entra bomb. Ah, nossa. Boa, planta aqui, midas, midas. Você vai poder flotar. Eu tô grito, gente. Ah, inimigos eliminados. Linda, clear. Clean do clean. Pro air de, pro air de eu pancadão, dançando até agora. As meninas rebolando até o chão. Olha esse menino. O cara tava bem onde cê tá. Olha lá, olha como é que rola quando eu bato na bunda da sua mãe aí, olha o que que acontece. Na mão ficou cheio de fogo, mano. Foda. Cheio de sal. Cheio de sal. Esse termite é quente, mano. Cuidado com isso. Nossa, e o Gal que hoje deu o prêmio das apostas pro time errado. God, God, E os caras xingando ele lá. Era Cloud9 e acho que Liquid, acho que era. E ele deu pra Cloud9 e é Liquid e ganhou. Stonks, é o Ronaldinho, mano. Gal safado, os caras mandando no chat. Passou pano, passou pano. Os caras já botaram Gal 2022, o negócio lá. Os caras não perdoam. Aí tinha o o presidente da associação do Sodinho lá tá achando ele também. Eu vou buscar café, mano. Bane aí, seus corno. Bane Clash. Se Bane Clash, eu busco café pra sempre. Vem pra vocês, por enquanto. Meu sonho é chegar no ouro. Vem peguendo, Lesão, batuíts. Ah, tem que mandar me, come. Esqueci. Perdoe um, um instante. E não pude mais acordar. Mano, vocês baniram o Thermite, velho. Tem que vocês tem na cabeça, mano. Eu faço questão. Tô zoando, velho, não precisa descer o rank não. Meu Deus, ó. Eu sei quão difícil é chegar onde vocês chegaram, eu vou chegar um dia nesse patamar. Eu tava falando com o Yol aqui. Só basta as férias chegarem, eu vou entrar de férias em agosto. E aí, vai ser live 24 horas seguidas, 48 horas seguidas, 32 horas seguidas, levando meu coro até... Voltei, seus cus de amolar pica. Olha, os caras abeniram o Thermite, mano. Que? Me alteraram, acabou. É, não pode perder, não, perder para a clãzinha do nível União Soviética, dá não. não, não dá não. Aí não, primo. que é capitalismo. Tô somente em jacal, então, os caras baniram o bagulho. Acabou. O jacal não diz o mapa que é forte, mano. É o mapa dele, né, mano? Como que faz, né? Você planta bananeiro, aí, no ar, né? Você sabe o que vai ser mais bom? Jacal junto com o Lion, aí o babu vai ficar doido. precisamos recontra-lo. O babu vai ficar doido. Eu já fiz isso, e o meu amigo meu, antes, na jogada, você... Você é trairradinho, hein, Luca, seu capeta. Você é ruim, mano, você é ruim. O meu amigo pegava, o meu amigo pegava, uns dois amigos meus, um pegava o jacal, o outro pegava essa menina, porque eu cortava o telefone, sabe? Arquílis. É com o apitão do telefone, e eu fiquei com o ario. Aí todo mundo fez a mesma coisa, eu ativei meu ario, é... Ativou o seu ADR, e o meu amigo, o meu pé do uso, uma pessoa. Bem, que a gente podia fazer isso mesmo, né, velho? Só pra trolar um round, mano. Lion, Doca, Finca, Jacal, uma Ashe, só de troll, mano. Como é que eu simbolou? Aqui. Ih, mano, esse time aí tem astro também, mano. Já vi que não tem mundial. Ué! Ué! Começou o kill com zoé dele, mano. O meu escudo tá quebrado, velho. Vem com defeito de fábrica. Não, só mostra ali embaixo que os dois tá quebrado. Não. É bug visual. Não, ele tá, tipo, ele tomou um tiro, velho. Ele veio com um tiro. Ah, pode ter sido TK, tá. Não ia explanar, não. Mano, esse pá tem um pulse aqui embaixo, velho. Vamo aí, eu vou dronar. Peguei castor. Bom, eu peguei o muso aqui embaixo, velho. Ele tava na porta do rosa aqui, velho. Olha a cozinha, mano. Pusso deve ter a cozinha. Não, acho que o Pusso também. O Pusso tá no bar rosa também. Avançado, recuado? Recuado, ele tá em cima de um... Calma aí, eu vou tentar explotar ele. Explotado, saiu do bar, saiu do bar, subindo a escada. Subiu a escada já. Avancei, avancei. Nossa, eu me desço. Eu subi a escada aí, o Ash. Vai por aí que eu vou... pelo bomb. Vou explotar ele, Pera aí, pera aí, eu vou explotar ele. Demora do meio. Avançado tá dentro do bom e IP. Subi a escada, mano. Opa, ele tá aqui, ele tá massa. Ele tá comigo, ele tá comigo, meu Deus. Peguei a volta. Boa, boa, boa. Voltei. Tô sendo explotado, velho. Tô sendo explotado. Voltei, eu vim... O CPE, não vim... Peguei mais um. O Pulse tá comigo, o Pulse tá comigo. Pode ir bom e plantar, mano. Não, eu tava no meu céu. Ah, eu vou plantar. Planta, planta. Vem tá pro L aqui, mano. Ah, me pegou, fui quebrar a cara. Que time. Pode vir plantar. Vem tá no L, pode. Nossa senhora. Boa, Giovanni. Jogou muito. Vou olhar outro bagulho, ele... Deu a cara. Que baulinha. Eu sempre chego no finalzinho do round. O round é mais quente, né, mano. Boa, foi. Não, agora eu foquei, agora eu foquei. E aí, vai fazer aquele trolo? Na verdade, não. Mas foquei. Vocês querem fazer uma vez? Bora, bora. O que vai precisar? Jacal, Finca. Pode ir, pode ir, pode ir. O CPF sem Finca? Ou eu vou... Pega o que? Pega o que? Fala aí. Doka, pega Doka, Finca ou Lion. Eu não tenho nenhum. Pode ir de Ash, então, véi. Pega Finca, CPF, maldito. Ah, mano. Caralho! Caralho! God, God. Muito Stokes, mano. É ruxão, hein, rapaziada. Ruxão, ruxão. Foi tudo estratégia, mano. Foi tudo estratégia. Mano, os caras vai ficar puto. Eu duvido os caras fazerem a mesma coisa. Eu não duvido nada que nós vamos morrer, véi. É, velho. CPF jogar igual a doente, véi, cê é doido. Eles trocaram bomba, trocaram bomba. Tem clédio, tem clédio. Suspeito, tá em análise, Lota. Tá em analisar por onde, Léo? Vamos todo mundo, vamos todo mundo, sei lá, narguido. Vamos todo mundo narguido. Demorou, demorou. Como é que eu trapo pau? Esqueci, aperta sete, aperta sete. Sete, sete, sete. Isso aparece ali embaixo dos drones, locations. Tá enxergando bem. Com todo mundo narguido, primo, de lá nós espalha. Eu deixei lá, tem um cara narguido, Ah, se ele tiver lá, ele vai morrer, celular. Tem lá. Tá. Vamos, vamos pela barranca. Calma aí, eu vou te dar uma granadinha aqui. Opa, pique, pique, pique. Ruxou fora, ruxou fora. Fora da onde? Do narguile, ele ruxou fora ali no narguile. Já voltou, já voltou. Voltou? Ó, vou começar a ligar, começar a ligar, Liga, 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 só marca aí, só marca aí, não deixa eu morrer não. Ai, me pegou, véi. Aí não. Peguei. Vai, 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 vai. Continua, continua, continua o rush. Vai, tem outro aqui, Sipá. Liga de novo, liga de novo, Vicku. Deu no corredor aqui, no corredor. Liguei, liguei. É a clash, é a clash. É uma clash, é uma clash. É a clash, é a clash. Uma clash. Calma. Ah, tem um smoke no redondo. Smoke redondo. Valkyrie na cozinha. Valkyrie na cozinha. Tô meio fodido aqui. Cadê esse mundo? Peguiu ele na clash. Peguiu ele na clash. Peguiu ele na clash. Peguiu na clash. Peguiu na clash avançando aqui, o corredor. Mas CPF, confio CPF, liga o CPF, liga o CPF. Tá miada, tá miada, é a clash. Bora vai, só vai, só vai, só vai, pripo. Ah, tá na escada, na escada, na escada. Ele ainda tá na escada principal já, se eu tomar choque pra ela, eu morro, véi. Vai se pé, vai se pé, vou morrer, mano. É seu direito, é seu direito. Nossa, fui pegar a clash, e o outro apareceu bem na hora. Ah, LT, LT. Deu muito certo não, Lucas, o Lucas trollou não. Esquece os bonecos, esquece os bonecos. A clash é muito lixo, velho. Ele não pegou mais esse boneco. Tá certo. Ah, não é culpa minha não, eu tô aqui jogando. Tô gastando, tô gastando. Como é minha culpa? Se eu quisesse tática, eu jogava LOL. Se eu quisesse tática, eu jogava LOL. Tem dois no corredor, dois no corredor, Midas, dois no corredor. Um dentro do bom, e dois no corredor, se for seu direito. Eu confio Midas, eu confio. Taca o negócio no pé dela. Eu tô olhando a corredor, eu tô olhando a corredor, relaxa. O Jäger tá vindo atrás dela, tá? Taca o negócio no pé dela, que ela já tá miada, dei dois tiros de Dakaebi nela. Boa. Pega a kill, pega a kill, foda-se. Tem um guitarra ainda, parece, velho. Eles voltaram bom, voltaram bom. A gente tá um perdo de vida. Retam cinco segundos. Valeu, valeu. Mão de vida, enfim. Acho que o problema foi o local que a gente escolheu pra rushar, É isso. É isso, né? Não tem nada disso aí não, vocês não tem nada disso aí. É isso, é isso, é isso. Vamos tentar de novo, não tem nada disso aí, não tem nada disso aí. Nem foda-se com vocês, né? A class que atrapalhou o meu pé, a class. Não, aqui mesmo é play, você é louco? Eu vou jogar na moral agora. Não, a class é, sei lá, é hard, é hard. Devia ter ido sofrido em vez de yesh, aí dava, se tornava a class ali. Dava, dava. Não pensamos isso antes. Sim. Acontece. Mas tá bom, não gosto de atacar a cobertura mesmo? Safe, safe. Ah, sem termite, mano, é ruim atacar a cobertura. Realmente. Atacar a cobertura já é ruim, velho. Agora que parei pensar que pôr de clã é esse que bane o termite e não vai cobertura, mano. Isso aqui tá errado, acho que foi a gente que bane o termite, hein? Não, foi a gente, baneu. Oi, sumida. Ah, entendi, tem disso extraíra, maldito. Pode ser que bane o termite, CPF? Eu sou coach da União Soviética, velho. Ah, entendi, faz sentido, mano. eles queriam abrir vantagem na defesa. e já programaram um ataque, né? Fala aí. Drone, velho. CPF é infiltrado, CPF é infiltrado. Isso aqui é coach, Infiltrado é na clã. Na cluca aqui. É, na clã. Mesma merda, mesma merda, merece. Nenhum merece a vida. Mas você não entendeu a tática dele, velho. Ele foi de coach pra lá pra enganar os caras, pra gente ganhar deles, entendeu? Pra eles acharem que estavam confiantes. CPF, CPF, defuso, CPF, 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 CPF. Tá fazendo merda. Foda-se, eu também. Então, bora. Vamos jogar. Um faz a morte do outro. Chifre tá aí. Cuidado ali do lado. A tropa do Inguiça jogou demais? Ah, na Copa da Rakim? Sim. Foi eles que estoparam a Liquid, né? Que nada, foi nóis, véi. Estompezinho em cima da Liquid, God. Tá miado, Barazul, Barazul. Tá muito miado, véi, muito miado. Mas aonde que ele tá, caralho? Barazul, 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 véi. Nossa, eu passei do Barazul. Drona o Bar Rosa aqui, alguém, faz um favor. Quem dronou o Bar Rosa? Eu espotei o Venti aqui, mano. Tem MUT na porta do Bomb. Repondo carregadores. Ó o Bench, tá voltando pro Bar Rosa aí. Matou. Tem outro, tem outro, na cozinha. Cozinha? Não vá, velho, ele tava aqui no corredor do Bar Rosa, véi. Não sei pra onde ele foi. Bomb B tem um Jäger. não tô vendo ninguém, não tô nem apegado com o Zé, tem sim, tem sim. Esplotei, esplotei, ele correu, correu. Ô, marca lá, marca lá, véi. Tem que marca... Mano, dropou o sapão aqui, o MUT, mano. Dropou o sapão do 4. Peguei o MUT. Ele já vazou, já. Nossa, eu takei muito ele. Tá dentro do bomb. Defuso tá aqui conosco. Tá avançando o rádio aqui, véi. Ele subiu já? Ele subiu de novo, subiu. Esplotei ele. Tá, tem... tava bagagem. Tá contigo lá, tá contigo. Tô indo pro bomb. Ah, mano, tomei, na porta da... 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 Boa, linda, tio. Inimigos neutralizados. 13 e 11, perderam, mas foi muito nice. Black jogou muito, ó. Mas foi a garra, seu baldeu. Qual Black? Do RxS. Hum... O Black, o Black... Ah, o Blackouts. Achou a Blackouts. Blackouts? Blackouts, é esse mesmo, brabo. Mano, vocês não querem defender cobertura não? Tô sem termite. Pode ser, pode ser. Jogou... Tem mate, mas pega... É, mas pega o bagulho aí, mano. Joguei aí, eu fiz aquele modo que ficou de 50 lá, tá da hora. Não, não, troca aí, rapaziada, volta a cobertura, cobertura, cobertura. Alô, volta aí. Tá muito instável o servidor BR. Vou esperar eles atualizarem ele. Só que vai ter defesa ali, não... Provavelmente lá embaixo, velho, eles vão tentar quebrar por baixo. Vou colocar fora do um... Talvez eles tentem abrir com o reba, não sei lá. Os caras foram espertos, né, velho? Mano, o nome do clan é União Soviética, que que você acha? Vamos deixar eles quentes, vamos deixar eles quentes. E ali, Odabi, você tá meio linda. Se for jogar, me chama, provavelmente não. Dá bom, dá pra rodir. Eu tenho que ocupar o pastizado dela pra desbloquear o Yuki. Tá forte a tática, tá forte. É, dá, breve. Já desbloqueou o Yuki ou... o Yago? Yuki, Yuki. Tô faltando reforço bomb aqui, rapaziada. Não tenho mais não, mas... Também não. Também? É nível... Não. O Ale tá nível 51, acho que ele tá. O Ale é o Orbe. Rapaz, tudo tranquilo, Odabi, com você, irmão. É nível 5, eu tô no 1 ainda. Quer vir, Kio? Os cara vai entrar na argila, Ó, eles vão copiar a tática, copiaram a tática, copiaram a tática. Olha, que safados. Vem pra aqui, Kio. Vem pra aqui. Eu vou fazer vocês aí, copiar a carta. Já tem genelão, tem varanda na argila e tem, mano. Peguei, peguei. Peguei do narguil lá. Nossa, ele me deu uma bala, mano. É jacal, é jacal. Tem finca também, viu? Esliteral copiar. Tá, não da cara, não da cara. Tá na onde? Fica comigo, fica comigo. Tem muitos na argila. Fala comigo. Tá com a clash, mano, clash. Tem um comigo. Tá lá, na frente da clash. Ai, moço. Os dois deitaram na minha frente, eu não vi ele deitado, mano. Foi retirar o que foi entrando a frente. Pode ser a unidade. P, ou se coisa, se coisa não dá? Quero pegar a galil. Mas tá safe, o COD é bem safe. Cuidado, guitarra. É. Guitarra, guitarra, guitarra. Eu não sei. Eu parei de jogar na metade assim, por causa disso. De esquerda? Ah, dá uma vacada, cara. Não. Levando. Isso sim, Davi. Vamos que andas live lá, mano. Foi sorte, mano, ele não tinha te visto. Mano, eu sabia que ele ia entrar, velho. Fui atirando o cara, o clipe entrou na frente, velho. Vindo a hora. Mano, se for pegar a Dock, não é pra sair do bomb não, corra, maldito. Eu que levei ele pro caminho, eu que levei ele pra safe as áreas. Caraca, o mano, ele deu o TK no CPF, aí ele foi deitado, mano, aí ficou os dois deitados na minha frente e eu não tinha visão do cara, velho. Morri por causa desses dois. O patatiro, o patatráfico e o patatreco. Patatiro, o patatráfico e o patatreco. Vou fazer só depois do dia 15, tirar um tempo pra descansar. Ah, tem dita certa, Davi. Tem que ter, mano. acontecer seu tempinho também. Aí, mano, eu ia fazer live depois do meu anívio, velho. Reforça os trem direito aí, seus corno maldito. Eu gosto aqui comigo aqui, paredão. Banheiro não reforça não, pelo amor de Jesus Cristo, não dá uma dessa não. Faltou um reforço bom pra caralho aqui, não. Paredão, paredão. Faltou um reforço na... Aí. Mano, os caras reforçaram tudo errado aqui na arma. Meu Deus, eu vou tomar varado. Mano, é o CPF. O CPF reforçou o banheiro, velho. Ah, foi o kill, mano. Ah, kill na moral, velho. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Foi o CPF, foi o CPF, eu vi ele reforçando. Ah, CPF maldito. Foi. Hoje não. Eu tô jogando pra eles, João. Hoje não. Por que hoje não? Eu joguei ontem já. Depois eu jogo. Calma aí, calma. Legal, uma kid? De boa, de boa, tá me vendo. Abrir o banheiro, abrir o banheiro. Tá nela cozinha aqui, rapaziada. Mano, esse cara não morre, véi. Que isso, mano? Como é que o cara tem pixel pra me matar? Nossa, tem um janelão, mano, de novo. Mas o CPF abre ele ali, mano. O cara tá full direito aí, igual retornado. Pronto. Deitou? Já cai o janelão, já cai o janelão ainda. Janelão, certeza. Ele está lá, mano. alto mais calmo. Tá, peguei. Eles te avistaram. Cai o banheiro, kill? Tá, banheiro. Banheiro tem, mano. Tá reforçado, graças ao CPF. É tática, os caras não têm caro, não só. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, acho que tem um rapel, janelão. tem não, tem não, tem não. Tem não, tem não. Tô na cama do corredor do bombe, o Midas. Tem um telhado, Midas, cuidado, cuidado. tem não. Nossa. Acho que ele está indo para o VIP, mano. O cara do banheiro já está baixo, já? Ou ele está na sua pão? O kill falou que entrou, mano. Ele entrou, está dentro. Ele está dentro do banheiro? Tá. Ó, eu tenho uma, é uma, uma knock, no aquário, aquário, foi para o sinuca, foi para o sinuca. Ah, do banheiro. Boa, God, God. Knock evaporada, rolada. Vou lá. Eu vi ela pulando o negócio lá da janela. Você acha melhor jogar no pão? PC ou no PS4? Xbox era lá? O Rainbow Six, eu acho melhor jogar no PC, mano. Tem muito mais liberdade, velho. Ah, mas eu acho, tipo assim, no PS4, tá ligado? Não, mas depende, depende. Igual, tipo assim, no PS4, todo mundo joga lá, o máximo que o cara tira vantagem é usar a mouse e teclado. No console, no PC não, mano. No PC, se você tiver um computador pior, ou se o cara tiver 144, essas caralhas assim, faz diferença, mano. Eu também acho isso. Tipo, é, mano, você precisa ter um PC, uma máquina boa pra rodar o jogo, o game, tá ligado, velho. Não tá, mas por isso que eu vou ler, mano. Se for contar assim mesmo, tipo, tendo tudo bom, assim, pra rodar o jogo, entre rodar o jogo no PC ou no PS4, velho, ou no console, aí não, aí com certeza, com certeza. Porque, tipo assim, mano, o console, isso é muito limitado. Tipo assim, você vai tirar, o mouse teclado que o negado vai usar lá, vai tirar vantagem sim, Só que, tipo, você quando joga no controle, mano, quanto do meio que joga no controle, vocês estão, tipo ali no mesmo nível, tá ligado. Aqui no PC, já tem ninguém que vai cheitar, vai ter uns negócios assim, mano. Então, o lado bom do PS4, velho, é que, tipo, o negado vai ficar sempre no mesmo nível ali, mano. Tira o negado que vai usar MT, velho. Mas entre jogabilidade assim mesmo, velho. Emoção no game, pá, mais configuração, você evoluir mais, mano, aí é PC, velho. Com certeza, mano. Ah, chudeu, mano. E aí, Mito, como você tá, meu lindo? Já colou aí, mano. Quero ser um 10 e 8, eu vou, vai ser mais um. Aí sim, parabéns, irmão. Não sei onde que eu coloco minha última câmera. Não dá pra passar pela ligação, arruma a ligação. PNA, velho. Falta a ligação aí. Tomei varado, meu Deus do céu, velho. Consegue levantar ele, rapaziada? Dá pra levantar o auxílio? Não sei, o cara tá tentando me varar aqui, se eu conseguir passar daqui. pode que eu te mato, eu tomei o track do jackal, mano, os caras tão tentando me varar forte aqui. Tem um cara vindo do VIP, cuidado. Meu Deus. Boa, ele tava, meu Deus, me levantaram, me levantei, me levantei. Tinha um cara vindo do VIP, ou tava em cama? Não, relax, relax, tem um blitz ali. Caraca, não, eu tomei esse tiro, velho. Não dá pra passar a liga, velho. Tem a liga só, né, velho. Fiquei em terceiro lugar do campo do Free Club, olha que legal. Ah, na hora que eu fui estourar C4, eu tomei. Tem a Eike, ele tá na janela, meu Deus. Arrumei liga, arrumei liga, arrumei liga. Ligatão tá funcionando. Pega aí, varanda. Ah, ele plantou, mano, ele tava dentro do bomb, não sabia não. Dentro do bomb, viu o blitz. Boa, matou. Só que tá plantado, no cantinho lá, Tinha meio que na janela, me disse. Só que ela tava em pé no todo, tá ligado? Tá gotas, baratas. É. É um varanda e uma janela, mano. Ah, é um varanda e uma janela. Dá pra pegar ela, velho, ela tá cramada aí. Ó, o da porta, tá bem na porta, mano, bem na porta, vendo o cano da arma dele. Nossa, cara meia, a janela, janela. É. Valeu. Ah, valeu, essa parte daqui eu tô mal, velho. Eu gastei, comprei um T-Mac, peguei esse c... Me... Já gastei, comprei um T-Mac de... Boa, mito. Que isso, onde que o CPF foi, mano? Hum? Onde você foi, mano? Vou fazer graça, velho, igual na Fiolei, quando o jogo perdido já... Beleza. Eu vou mijar. Tem que morrer de alguma forma, né? Tem que morrer de alguma forma. A mito tá evoluindo aí no game, mano. Parabéns. Que boge. E o Freeva tem muita bola pela frente ainda. Sucesso. Logo mais vai tá no topo, assim. É o que eu sempre falo, rapaz, rapaziada, velho. A gente se vê no topo, irmão. É ou não é, CPF? Isso. A gente vai se ver no topo. Eu sei que tu vai se ver... Na gulm. Tchau. 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 Precisamos encontrar a bomba. Mitho já tá o serãozada da vida. O que? Leão. Mitho, leão. O cara vai peitar os caras da loud, velho. O cara vai tirar x1 com o Nodax e vai ganhar, mano. Mitho, leão. Mitho, leão. O cara vai peitar o tourzinho, o Nodax no x1 vai falar pode vir os dois. Pode vir os dois que não clica. Ah, caralho. Aí sim. Aí eu vi, hein. Aí a parte cai. Tem vantagem. Aí a parte... 10 segundos pra inserção. Aí a parte brota. Vai ter cara rosa, eu acho, hein. Pega o defuso aqui, rapaziada. Tem um smoke no narguilha. Tem um smoke no narguilha. Quem que é a... Ah, eu tenho uma vez. Tem um cara cozinha. Ah, o bombear é cozinha, mano. Que porra é essa? Tem um smoke no narguilha aqui, mano. Doidão. Ah, velho. Ele tava no açapão, mano. Eu sabia que ele tava no açapão, velho. Alguém tirou de posição aí, mano. Caça ele aí, rapaziada. Tamo. Tá na narguilha ainda. Quem tá aqui comigo, velho? É o kill, sabe? Você pegou, mano. Depois eu já dou a sua fala. Toma a Clash na A. Tem um cara solto no mapa ainda, guys. Vou stunar ela de novo, marca. Marca. Tá, tá. Stunado. Beleza. Mano, o que é isso? O cara abriu deitado, tomou um milhão de tiro e não contou nenhum. Ah, velho. Deitadinho. Pois é, mano. E não contou nenhum tiro. Vai, que boa. Boa kill. Tenta dronar, um minuto. Tem o cara? É, brilha. Tem, mano. O Doc tá no outro bomb. O Doc tá no outro bomb. Tem aquele cantinho lá. É, um aliado. Na direita, velho. Eu tô vendo do bar, eu acho. Direita, direita, direita. Boa kill. Você é um x pro cara do bomb. O outro no bomb. Drona ele, drona ele. Você tem um minuto. Tá sendo avistado? Ele tá bem no cantinho. Atrás da mira. Deixa o drone aí, deixa o drone aí. Deixa o drone aí e vai bom. Deixa o drone aí. Faça a bomba, você viu? Você já pegou posição. Marca a porta, marca a porta. Fica marcando. Faz um fakezinho, faz um fakezinho. Vai, faz o fake. Quem tá olhando o drone. Se ele vem, a gente avisa. Tá vindo não, tá vindo não. Tá vindo, tá vindo. Na porta. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Deve muita pressão em cima do cara. Boa, mano. Valeu. Acontece. Por que esse Gigolo tá rindo aí, velho? Não sei, mas eu tô com vontade de amassar ele. Eu também. Fiquei embora. É, mas eu tô passando a fome. Vai tomar na cara. Vai tomar na cara. Boa, é isso. Meu Deus, zé. Sai. Ó, não tem como fazer C4 de baixo ali no banheiro, né, velho? Hum, não. Fala esse personaginho pra montar estratégia. Só não reforça o banheiro, só, velho. Não sei, velho. Pega o que você quiser aí, mano. É isso. Pega um maestro aí, sei lá, velho. Não tem maestro ainda. Vou de mira, foda-se. Seja o que tu quiser. Vou parar de dar a cara pro cara do janelão, mano. Dei a cara pro cara duas vezes. O cara me matou as duas vezes, mano. Eu dei um bilhão de tiro nele, ele não tomou nenhum. A mira é a mesma coisa no último round. Já abriu deitado. Deu um bilhão de tiro no cara. Reforça o bomba aí, cara. Não reforça o banheiro. Reforça o paredão lá, velho. É, CPF, maldito. Oi? Não reforça o banheiro dessa vez não, seu tryhard, filho da mal. Cata. Estou no reforço, rapaz. Se sobrar um reforço, está voltando aqui, tá? Onde? No ping. Beleza. Caralho, mano. Que horror. O Zulopi já vem. O leto. Ah, o cabo estava... Estava a paia. Morreu. Ó, vai ter um blitz vindo do narguile. A... A IK está dronando o barro... Está na janela do Parazui, Midas, dronando. Tá. Tem uma riba no narguile, Zofia também. Tem uma riba no narguile, Zofia também. O Zulopi está entrando. Eles estão indo tudo no narguile, irmão. Vai quebrar a câmera. Janelão. Vai entrar a Barazui, vai entrar a Barazui, Midas. Na janela. Quebrou, puxou o drone. Não, achei que já tinha entrado já, velho. Vai entrar, vai entrar na janela. Entrou. Vazei, vazei, vazei. Vazei. Beleza. Vazei de lá. Muito cara, velho. Uhum. Tem quatro caras vindo do outro lado do mapa, lá, velho. E tem o Jacal na janelão. Se você quiser picar o Jacal aí do janelão, mano. Não tem ninguém dando cover pra ele dessa vez. Mas ele tem que ler, irmão. Agora, tá? Peguei. Ó, o Blitz está subindo com vibes. E que foi atrás de você, Midas. E a ribana está atrás do negócio. Nossa, está atendimento, atendimento. Descutei. Mesmo lado. Ah, valeu. Relax, relax. Caiu não, Capca. É o Blitz, é o Blitz. Foi VIP, eu acho. Tá aqui, daqui na porta. Não, não. Eu tô aqui. Eu tô aqui no... Tem um aqui, tá Malas. Não tá na porta do Malas, velho. Deixa eu ver se tem câmera aqui. Eu tenho visão do Malas aí. Tenho visão. Ele tá no corredor, mano. A câmera, velho. Minha visão tem ele chegar na porta. Minha visão tem ele chegar na porta. Tá perto da porta. Tá perto da porta. Não fique aí, hein. Tá nas Malas. Caiu no Capca. Boa. Tem um Blitz aqui na porta comigo. Tá meado, tá bem meado. Pegou a Malas. Matei o Blitz, matei o Blitz. Acabou. Só IK pra esquerda aqui, guys. Ah, tava Malas. Tá Malas ainda. Tava pra Malas também. Tem um corredor já. Corredor já. Dá cara não, dá cara não. Dá cara não. Não vou da cara não. Não taca essa porra não aqui, o maldito. Só segura. Não tem carro. Ele vai cuidar que pode dar a volta e ir no Sinuc. Depois do Jäger ali, mano. Gol aqui, o Jäger. Gol. Pico seu fechadinho. Vamos, porra. Sem terrestal que até ganhar, hein. Eu matei um cara, nem vi o cara, mano. Sei que eu varei ele lá no sofá, mano. O cara de pé no sofá abriu o Pix. Foi de ralo. Dei uma bala no maluco. Onde vai ser agora, se pá? Vai ser na guia? Vamos pegar uma ribana, mano. Vamos dominar VIP ali, véi. Pega uma ribana aí. CPF vai de ribana, CPF? CPF faz a boa? Não sei, ele não tá respondendo. Pega, pega. Entra a hardada. Não vai dar merda aí, Didaka. Ele funciona de novo, que merda. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Bate, né, não pode bater. Aí, ó, pronto. Ela tá morta. 10 segundos pra inserção. Peraí, peraí, peraí. Faltam 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tem o cara principal. Picano principal, cuidado. É, vai. É, vai. Deixa eu montar a live do Marcelo. Vai. Tudo bom deles, eu gosto de vocês. Olha esses caras. Mano, eu preciso de... Deixa eu dronar, vai. Deixa eu dronar, mano. Pegou o dronar aqui. Dronar a cozinha lá então, vai fazendo um favor? Dronar, peraí. Eu vou dronar bar aqui. Barrosa, ninguém. Tem o cara banheiro, tem o cara banheiro. Smoke banheiro. Pegou meu drone. Tô com outro já. Só por cima, vai estourar lá o... Nossa, e vai. Na Guilherme, eu não tô vendo ninguém, mano. Pega smoke. Boa. Boa, boa. 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 Ahn... Ganar pro Barazook, mano. O Doc tava embaixo. Eu me desci. Tá sendo avistado, velho. Ah, não, ganha. Camerazinha padrão. Pegou ela? Quebrou ela? Tá sendo avistado também. Era a câmera do mapa, que bem. Ele é na Gu. Oh, acho que não tem choque, mano. Dá pra quebrar lá, velho. Sobe lá, CP. Sobe lá. Não tem choque. O Doc tá no ping. Tem uma Valk na porta do bomb. Dá pra subir na argilha, Leo? Dá, eu tô na argilha. Kill, marca a rotação, véi. Não tem mais drone, guys. Vou dronar VIP aqui, véi. Dá uma segurada. Marca o corredor aí, Kill. Quem tá comigo? Eu que tô com você. Ah, mandou quem pegou no Malas, véi. Me deu uma bala muito cagada. Cuidado aí. Deu um no janelão. Boa, pegou. Pegou a... Domina VIP. Vem pro dominado. Tá na onde essa câmera? Pulei banheiro, pulei banheiro. Peguei dentro do Bomb. Boa, marca a rotação do Dock. O Dock, o Dock ainda tá na escada. Tá na escada principal, escada principal. Pegou meu drone. Se bateu na mira, se bateu na mira. Pega o defuso, Midas. Cadê a mira? Pega a mira. Fui. Fuso tá lá, mano. É mira na mira. Pega o defuso, consegue durar uma bomba aí, rapaziada? Opa, mira gasta o C4, dá pra plantar no canto da cama. Vou plantar, vou plantar. Dá cover. Alguém marca a costa. Isso, marca a costa. Peguei mira, pode entrar e plantar. Pode entrar e plantar. Pode. Mandando. Manda aí. Boa, boa, boa. Sai do Bomb aí quem conseguir, sai. Sai do Bomb. Tá não, mano. Tá na porta do Bomb. Tá dentro, já passou. God. Boa, rapaziada. Caralho. Fala, Mu. Fala aí comigo. Joga pro... Agora pode comer o cu do cara, mano. Ganhou, Mu. Ganhou. Ganhou. Boa. Vocês tão muito ruim. Easy. 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 Clans wall. Easy. Fica puta. Nossa, tinha um ouro ruim ainda, velho. Cansado. Cansado. Solado. Perdeu. Ah, mano. Eu acho que se a gente não fizer essa tática aí, velho, no final a gente não tinha ganhado no Master Rod. Ah, sei lá, mano. Você pegou o smoke cedo. Uhum. E os caras do dentro do Bomb tava perdido, mano. O cara gastou a C4 e matou ninguém. Exato, mano. Só que tipo assim... Ele chegou a C4 no banheiro, só que não chegou nem perto. E é difícil avançar nele se não estourar aquele paredão aí. Não, sim, sim. Com certeza. Mas dava pra ter ganhado, senhor. Acho que eles não colocaram aquela mira agachada, né? Mãofraga. Uhum. Isso aí pesou bastante pra eles também. Voltei pro ouro, mano. Também. Mano, você acredita que eu tava 100 pontos do ouro, velho. Ganhando 10 pontos, mano. E eu consegui subir pro ouro de novo. Caralho. Caralho. O André é pai, viado. Caralho. O André é pai, viado. O André é pai, Zé. Que? Ué, véi. Mano, ele postou no status o bagulho de ultrassom. Na moral? Epa. A moral? Mais um tempo. Meu Deus, velho. Ele tá unranked ou não? Quem? O Marcelo. Tá unranked? Como? É, eu vi ele puxando. Mas como? A gente jogou o ranked com ele e volta e subiu ele pro Proto? Como é que tá o ranked? Não, ele tá jogando um ranked aí. Escolhe um, escolhe um, o jacal. Ué. Não, que jacal, véi. Que vocês botaram o jacal? Caralho, véi. Escolheu um, mas não escolheram ninguém. Mano. Mas é simples, mano. É só vocês botarem no termite, mano. Ali no bomb de cima ali é chato. Tá. Untermite. Caralho, Zé. O André é pai, viado. O André é pai, viado. Os caras sabem quem eu sou. Mano, o André é pai, Zé. Já tiltei essa partida, rapaziada. Vai bad me. Os caras sabem quem eu sou. Caralho, que banque foi esse aí, mano? Que que nós não banhamos o Tete aí? Ah, os caras banhamos o Aeste, véi. Wtf. Não, mas por que que nós não banhamos o Tete? Que isso? Os caras não conhecem, meu Deus, véi. Eu tô perdido nesse jogo, rapaziada. Que isso? Valeu, falou. Tô perdido nesse jogo. Telando? Telando o Minas? Tão me telando. Tão me telando. Tão me telando. O cara me conhece. Me conhece. Mano, Blending Clash. Caralho, viado. Acabora com o meu jogo. Acabora com o meu jogo. Calterado. Caralho, viado. Eu tô muito mais de emblema, mano. Quem é esse anônimo? Calterado. É calterado assim, ó. Não, filha. É desse jeito. Rapaz, não dá não, véi. Caralho, viado. Forte. Vamos de vigio, rapaziada. Boa, viado. Eu tiltei agora. Porra, Sofia. Eu não sei quem é mais doido, véi. Se o André ou é a Sofia. É os dois, né, véi. Foi de rando. Tô nem aí, mano. Tô tiltando. Namorado. Os cara joga e joga. Não fiz nada, porra. Defenda a localização das bombas. Futei forte não. Os cara simplesmente chegou e falou, eu conheço esse mano aí, doido. Mano, foda, zé. Madre, pai, caralho. Nem fudendo, moleque. Caralho, zé. Eu tô muito tiltado. Cara, agora não tem muita ligação nesse bomba. Você faz ligação aqui ou ali do outro lado? Nem que dá. No cantinho eu faço normalmente, mas... Você faz esse nome. Você faz aqui e aqui no canto de cá, mesmo. Onde que ele explotou. Ah, pode ficar. Calma então. Sei lá, véi. Eu não sou... Um jogador de ligações. Falta reforço no bomb, guys. Vou reforçar aqui com você. Vai reforçar os meus já, véi. Voltei, voltei. Oba. Tá cometendo ali meus exercícios matinais da noite. Cê tava fumando? Ah, que desgraçado, hein? Não, exercícios, véi. Desde quando, cê vê. Uai, cê falou os seus matinais, caralho. A única coisa que eu sei que cê faz todo dia, além de jogar, é isso. Eu tenho que ligar o BTTV lá, véi. Vendou o Enigma aí, véi. Vou pegar aí. Caralho, zê. CPF. Tem ali CPF? Não, não. Só de tirar. Que... O que é isso? A janela do bomba tá aberta. Tem que cuidar dos negócios. Caralho, zê. Caralho, zê. Caralho, zê. Caralho, zê. Peguei... É... Ribana. Peguei Britishard aqui, véi. É, o Tranho, zê. É, o Tranho, zê. Caralho, zê. Mano, acho que tem alguém embaixo, véi. Ó o Vinííssima. Peguei Tetia. Tem... Tem escada meio, rapaziada. Escada meio. Escada vermelha? Não, não, não. Daquela meio que eu não tenho saída, véi. Tem uma portinha lá em cima. Ah, tá, 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 tá. Da lado, do outro lado. Ah, tá, sei. Ah, mano, a gente me pegou. Ah, frega... Já volto. Ele é. É a sombrazinha da arma. André que vende os negócios pro clipe. Qual é o CPF? Hoje o Vinícius tá alto, mano. Eu sei que tá sem trilha sonora, mas como? Vinícius Copyright Produções. Uai, que tá na porta do Termo Itábil lá, véi. Ele tá dronando, véi. Quem que é o laser? É o Giovanni. É o Giovanni. Deu. Não, calma. Drone no seu pé, drone no seu pé. Voltou o drone. Você tá dentro ou fora do bumbum? Ele tinha vitória. Ah, você tá dentro. Tá aqui comigo, na salinha ali do... Ela tá dentro da salinha do... É. Na porta do... Na porta da escada vermelha. Tá estrifando. Voltou. Saiu, saiu. Deve vir janela. Cuidado aí. Janela verde hoje, ô Giovanni. Boa. Não, voltou, voltou. Tá ali ainda. Tá ali. Tá ali, tá ali. Vou spotar pra te ultar. No spot. Tá minhada, tá minhada. Entrou, entrou bomb. Entrou nela. Entrou nela. Boa, rapaziada. Boa, God. Clive muito engraçado. Por que, véi? Do nada. Você vai dar um presente pra mim. Me dá um escape. Me dá um escape. Me dá um escape. Opa. Quem sabe? Você mereceu. Você mereceu. Você mereceu. Eu te dou um bolinho do... Você mereceu. Eu te dou um bolinho do sexy cake. Ó. Rapaz. Boa. Caralho, viados. Eu não tô crendo, mano. Já é? Você mereceu. Você ganhou um bolinho do sexy cake. Que obesos. Depois eu até mostro como é que é o bolinho lá. É God. Bolinho de maiconha? Sai fora, tio. Não, do sexy, véi. Uhum. Do sexy. Morri. Sexy cake. Porra de bolinho aqui é... Sexy cake. É isso. É isso. É isso. Eu não gosto desse cara. Eu não sei porquê. Hum? Eu não gosto do... 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 Canaço que você falou. É, eles são meio estranhos, véi. É porque você não gosta de arroz com gelo, véi. E ketchup. Eu também não gosto. Eu prefiro mostarda no lugar do ketchup. Realmente. Malto com gelo e mostarda. Nossa. No. Gelo e mostarda. Chai e sorvete com Coca-Cola. Você gosta? É? Mano, eu fiquei doando, véi. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Hum, né? Verdade. Você tem console. Baixa a code aí pra gente jogar conosco. Eu já tenho um copo do outro. Fato que vocês abaixarem. Boa. Só baixar. Tem baixado. Tem baixado. Fato que eu não... Mas... Não. Bó, vamos meter bastante do mundo, né? No. Cosa? Tem uma fruta. 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 Pega. Tem uma fruta. Ah, era eu, era eu, velho, era eu que eu tava aqui. Ah, porque o CPF tá ali. Tá aí, CPF, matei ele, viado. Peguei. Caralho, mano, cara do seu lado, demônio. Eu te acertei, velho. Tá decepção. Meu Deus, o CPF tá fora, velho. Tem três nessa porta aí, ô, Leo. Tem três aí. Só tem um cara vivo, como é que tem três, mano? Spota aí, spota aí, cadê o pulso? Spota aí, primo. Eu acho que ele foi escapando. Na hora que eu morri, tinha três, entendeu? Ô, Leo. Fala com o amigo, Padre. Agora, do peixe que se fosse entrar, você ia fazer o sorteio? Meu Deus. Peguei um copo com água, velho. Segura o senhor? Vinícius! Obrigado. Não. Não funcionou não, CPF. Ele é mais forte que eu agora. Pera aí, rapaziada. Se liga nesse cara, velho. Nossa, ele correu, ele... Dei, abaixei o volume ali. Alô, CPF. Oi. Dá skin de três personagens pra mim? Três personagens? Eu não tenho skin de três personagens. Já falei, você merece, eu te dou o bolinho do sex case. Bolinho? Eu vou comer esse bolinho. É o amuletinho mais quente do... Já expliquei. Me dá do... do Ziggy, então? Pode ser, pode. Tem do Ziggy? Mas tem que merecer. Mas tem que merecer. Como vai ser? Como vai ser? Já escolhi, velho. Já escolhi, já escolhi, primo. É que eu tô tiltado, mano. Sofia tá conversando comigo, tô ficando muito tiltado, Zê. Sofia? Uhum. Ela tá... Tu tá grávida mesmo? Tá, viado. Não é bait não, primo. É? Caraca, mano. Eu achei que era bait, velho. Mano, não é, velho. Eu tô muito tiltado. Ah, não, velho. André vai ser pai. God. Rapaz. Perigoso isso aí, primo. Não, não. Você compra esse amuleto. Fala pra mim. Que sabe, cara. Tem drone na bomba aí, rapaziada. Dando sobre nas lives dos paróis. Aí vai na live do cara, vai ter um link e aí sempre um click. Aí você tá controlando isso. Sabia que tinha drone aqui, velho. Tem Twitch, né? Nova gravação ativada. 10 segundos retrativo. Repondo carregadores. Oi, Léo. Oi. Cinco segundos encontrando. Eu tava pensando, às vezes, você fazer esse sorteio... Nem sei onde eles se salvaram lá, mas eu vou começar. Sabia. Tem dinheiro não, primo. Não, tô falando assim. Lembra do PC se fossem que você ia fazer o sorteio? Uhum. Você pode dar pro seu amigo olhar. Eu não vou queimar, não. Vai não pôr. Porque eu fiquei com uma instinto. Porque tipo... Vem você dar esse PC. Você poderia dar uma... Dez skin dos personagens pra mim. Quebrado no Xbox. Aí você ia... Pensado. 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 Só que eu não vou ganhar um sorteio mesmo. Então... Tu fez skin dos personagens... E... É... Mano. Você não pode, velho. 50% de chance, velho. Por enquanto. Você tá mandando aí, Donald. O shot do grupo. Vai ligar muito. Tem cara aqui, velho. Vocês vão ser espantados. Iniciar relógio. O Buck tá vindo. Entrou. Entrou não. Tá... Corredor. Morre! Tá dentro. Entrou não. Só tá dentro. Pela, velho. Não de mamar. Olha a câmera aí, seus coros. Caralho. Verdade. Tem que acabar. Já mataram o Buck? Eu matei... Blackbeard e Twitch. Eu matei. Deixa eu ver o corpo. Ah, Sofia. Então o Buck tá aqui comigo. Tá aqui em cima. O Lion's pingado. Tô aqui em cima também, Leó. É, tá um agente inimigo vivo. Meu spot ali, rapaziada. Uhum. Por aqui. Ele saiu, eu acho. Conseguiu sair. Saiu? É, tá aqui. Tá lá fora. 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 Calma. É porque ele me pegou de lá. Mano, ele tá muito low, desgraçado. Não morre. Não morre. Não morre. Porra. Relaxa, Padrinho. Cê tá falando com quem, carai? Pô, o respeito é minha história aí, mano. É bom mesmo, tio. Drop. Dá drop, hein. Então, primo. Senta. Quer sentar? Senta. Quer sentar? Senta. Termite, Thatcher e Key. Ai, são round. Último round. Pega um Termite, Thatcher e Key. Pega um Termite, Thatcher e Key. Boas. Pega também Granada aí alguém. Granada e Claymore. Granada e Claymore. Não precisa de isso não, mano. Não precisa de Ribana não, velho, eu acho. Não precisava nem de Thatcher, mano. Fold-se. É pela arma. É pela arma. É pela arma. É só puxar a Maverick, que meu Maverick fica mais quente, mano. Listo. Boa. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Tá me tirando. Tá me tirando. Coloca uma porta da escada vermelha aqui, e outra coloca lá na porta da escada de cima, lá. Eu tô sem play. Eu tô sem play. Tem duas play, mano. É a do Thatcher e a da Sofia. Bang, bang, bang. Bang, bang. Não, pode cantar, não pode cantar não. Pode cantar não, primo. Não, rapaz, só cabeça, Demônio. É, vem cá, mano. Pegar o seio Vinicius, fazer sopa de Vinicius. Não tá, olha pra lamber. Sai fora, primo. Salve. Em sessão em cinco segundos. Nossa, quase que eu tira ainda. Ele vai se encanta na palmação. Não, mano, pode cantar, Demônio. Eu tô de droga? É paródia, tô produzindo. Na hora que a gente for na BGS, eu vou esfolar o CPF na porrada toda vez que ele me fez raiva, zé. Batei ele, cada vez que ele pediu desculpa, mano. E kill, vem cá, kill. Até a BGS, eu tô to guro, véi. Até a BGS, eu tô to guro. Só o shape do grilo. Da onde saiu esse cara? Debaixo. O banheiro lá de baixo, véi. Kill, deixa eu ver, kill. Dá cara, Tony boy. Tony boy. Sobe pelo outro lado lá aqui, ó. Dá a volta aí, sobe ali do outro lado. Toca o tete ali, ô, Jovan. Taco. Taco, taco gostoso. Toca a grana! Sobe ali na esquerda aí, nossa parede da esquerda aí. Sobe aí. Vai colocar uma claymore na porta aí da escada de cima, véi. Aqui? 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 Exatamente. Não, do outro. Aqui já tem. Coloca ali no outro, então. Era pra colocar isso aí na porta, mas tá bom. É porque ali já tem. Vou drone na passarela aqui. Tem passarela, tem passarela. Passarela tem um a mais. Dei muito dano nele. Ibra a janela da esquerda ali, véi. Os caras surpreendem que é branco. O Leo tá dando bomba, rapaziada. Pô, mas pera aí, véi. Na passarela ainda tem um a mais, guys. Morto. Mataram. Consegui plantar, consegui plantar. Morto. Ajuda o Leo no bomba agora lá, rapaziada. Plantando. 50. 75. Plantei, foda-se. Desenvolvimento de bomba iniciado. Proteger desativador. É mochila, é mochila. É mochila. Tá tecado, tá tecado demais, véi. Boa. Acho que tá na verde, véi. Marca a passarela aí, tu. Só fica aí, CPF. Só fica aí. Ah, boa. Aí, ó. Clean do clean, mano. Tá achando que eu vou parar de tomar choque na bunda, mano. Got, got. O Giovanni vai ser nova contratação, mano. O menino vem forte da base ali, ó. Fica agora. Eu. Tu. Giovanni. Marcelo. Só falta achar o quinto player, véi. Got, got. Só falta achar o quinto, mano. O Giovanni que tinha um namorado lá que ficava jogando com ele, que sumiu. Mano, é gostoso de fazer umas playzinhas assim. É verdade. Olha lá. Tem namorado não apresenta os cara aí, que porra é. Que porra é essa? Tipo, é. Vai se cobrar uma fada, véi. Aqui é comunista, véi. Aqui é comunista. É nosso, é nosso. Vai sair? Vai sair? Vou puxar o negócio. Ô, bora chamar Marcelo aí. Deixa eu ver se Marcelo tá solo. Aqui é frajola, véi. Alguém vai ver se... Alguém vai jogar com off-duty. O... É? Depende da hora que eu terminar os banners. Se terminar muito tarde, eu puxo um Star Day e termino. Mas se não... Eu acho que um brêmico pode. Boa, 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 boa. Deixa eu ver se o Marcelo tá solo aqui. Não, ele tá com um amigo dele, véi. Ai, trollaste. Deixa eu ver se eu arrumo um cara pra mim jogar com Nice. Ei, Gasly. A gente tá na não colocada aqui. Tá eu e Yol, cara. Um grande parceiro é da Twitch.tv barra Marcelo Coppa. Beleza, pô. É, tô gostando. Sábado, Anderson. Slimar. Pingola, pingola. Qual é, rapaziada? Viar, viar. Oi, pão. Mentira, eu falo com você não, pão. Você me bloqueou. Ah, mano. Ah, velho. Oi, John P. Oi, Léo. Ah, mano. Fala comigo, Loli. Não, não, não. Você bloqueou meu vídeo, mano. Fala pra eu. Fala pra eu. Cadê Pingola, mano? Ele acabou de sair pra pegar um negócio pra comer. Vocês tão jogando alguma coisa? É, TFT. Ah, então foda-se. Não ia querer jogar aí em 6, não. Ele tá jogando não, pô. É, ele não tá jogando não. O Pingola? Tá sim, jogou comigo outro dia. Não, TFT. Ah. É em 6? Boa, Piel. Falta só um. Completar o time. Tô comendo, amigo. Se vocês puderem esperar umazinha, vai umazinha que eu vou na próxima. Demorou. Tu não ia ter FD com a gente? Não. Ah-ha. Valeu. Voltei, voltei. Nós vamos jogar uma com quatro e depois vai entrar uma. 3 ouro e um bronze, velho. É a história, né, mano? Vou puxar aqui. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Midas, tá aí? E o Giovanni? Tá aí também, o Vivão? Pode puxar, pode puxar. E aí o Giovanni. Demorou, safe, safe. O André, ele voltou hoje, cara. É que ele tava... Ele tava com... Dando um jeito na escola lá, que eles voltaram a atender, tudo, né? Boa live aí pra vocês, Pim. Valeu, Lucas. E tá dando um suporte lá. Mas ele fez uma live hoje pro... Tá falando comigo, não? Baixou o Ark lá, se vi que Ark tá... Eu já chamei de Lucas alguma vez na vida, Midas? Verdade. Não, é que eu não escutei. Não. Olha o Lucas speed. Olha o CPF, o CPF saiu? Esse foi pro Discord dele, eu acho, foi, não? Mano. Ele saiu. Beleza, tem que enfim ganhar uma partida com 21 pontos, mano. É. Vai que cê é o mais corno, né, Zé? Cê é louco, velho. Tô ganhando muito poucos pontos. Eu também, eu tô ganhando 20 e poucos também. Tem partida que eu tava ganhando 16, 15. Eu não acredito que o cara consiga fazer isso. Aí é triste. Ô, clãzinho de novo, bro. Ah, para. Nunca perdi pra clãzinho Lorde, mano. Não sei vocês. Nunca perdi. Zica não, primo, zica não. Entrada de férias, Zé. Uhum. Festa. Nossa senhora. Jesus do céu. Tadinho, Zé. Ele rala pra carai, Zé. Ele rala, mano. Eu falei, velho. Que dá vontade de descer o rank, velho. Pra peitar os caras lá, mano, também. Peitar que os caras? Não, tá lá, velho. Fica mais fácil de subir, velho. Ué, é só trocar outra conta. Eu tenho outras contas aqui. Eu não tenho. Ah, eu tenho. Eu tenho quatro. Presta uma pra mim, então, lá, velho. Presta. Quando a gente for jogar com ele, aí, Presta. Aí, né, pega só pra upar eles, só, mano. Cê tá ligado que eu não ganho, mano. Só que lá não tem todos os bonecos, né? Cê tá ligado? Não, só, mano. Tem Jäger e tem Ashe? Não. Tô zoando, tem. Não, se tiver Jäger e Ashe, velho. É ruxadão. No que bala que ele deu nesse band, Zé. Eu não vi, velho. Eu saí da live bem na hora, mano. O cara apareceu, tomou só uma, mano. Boa, rapaziada. Bora aí, bora aí, bora aí. Tá aí embaixo, tá aí embaixo. Boa. A cover o quê, mano? O cara tá aí embaixo. Ele vai matar o Pulse, ó. Cadê esse cara? Yo! Pode vir pelas escadas pela leste. Mano, o ruim dele, tipo, pra ele subir rank mesmo é isso, né, velho? Falta de call pra ele, mano. É. Já pensa quando a gente tá jogando aqui entre nós e aqui, velho? Ah, ele joga demais, mano. E ele mata muito molecos, velho. Caralho, foi de rando. My bad. Que o time foi de rando. Eu nunca vi jogando de alibi. Eu não fui. Escolhi, escolhi. Mas eu tive que escolher rápido. Escolher rápido. Não sei, safado. Pelo menos o alibi do bone é tão inútil, não é? Eu fui de smoke. Smoke é quente. Alibi é aceitável. Ele ganhou o clutch, né, V? Ele matou o puço? Ele matou o puço? Falta no reforço, guys. Recarregando! Ele me respondeu, mas eu no putz. Falta no reforço, cofre. Falta no reforço, cofre. É, falta um reforço do bomb, guys. Ah, o do cofre. Falta um reforço, Valkins. Se já tiver. Eu reforço os dois, mano. É o kill, estrolinho, safado. É que eu já reforcei, velho. Eu já reforço os dois, reforçando. É, Valk. Eu quero a Valk. Caraca, meu jogo é uma boa, viado. Opa, puxa a escada. Deu merda pra mim, velho. Nossa, deu muita merda pra mim, velho. Peguei. Poxa, tem uma ing aqui no piano, velho. Ing piano. Só consigo fazer alguma coisa aqui comigo. Precisa te ajudar, peraí. Peguei, peguei. Tem mais um? Ah, tomei refrag, mano. A IK tá aí também. Mas você já consegue sair, mano, velho. Tá vindo da Master, acho. Da onde? Master, que ele falou. Ah, tá. Tá na Master? Não, acho que não tem ninguém não, mano. Acho que a escada tá brisando, velho. A IK tava escada, mano. Acho que vai vir termite na baranda. Acho que tem cara escada principal mesmo. Tá vindo da Master pro L. Master pro L. A IK tá aí. A IK não tava Master, mano. Os inimigos localizaram uma bomba. Nossa, velho. Cala o Torda? Não, eu tô falando. Tira a cara, tio. Trocar uma cara de acordo, né? Pelo amor de Deus. Se é burro ou quê? Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na! Olha o Doc. Tem cara escada principal, velho. Tem cara escada principal também, mano. Tão duranando. Ó, o Sled já foi pra... Não, voltou. Tá no lobo. Eu tô duranando a cara que foi tudo bom, mano. A cara não... Vai termitar estudos. Ó, o que que eu falei, mano? Tão dois caras marcando o mesmo lugar, velho. Vai vir porta do bombear, Giovanni. Porta do bombear. Aqui. Tá pra sua esquerda. Esquerda a porta. Esquerda a porta. My kill. Voltou. Nice. O tempo encerra em 10 segundos. É o do estudos e um porta do bombear. Porta do bombear. É o dos 5 segundos. Retrou, retrou, retrou. Valeu. Cote. Mentira que ela só perdeu isso de vida, velho. Olha a arma que você foi também, né, kill? Por isso mesmo. Tá, velho. Sua arma não dá dano não, doido. Ela só tem cadência só, velho. É, ela só tira rapidão só. É, velho. Ela só tem cadência, mas ela não dá dano não. Você tá maluco se você tá dando dano alto aí, meu filho? Acaba com o jogo aí. Uma bazuca ambulante aí. Deixa eu ver quanto dano ela tem, velho. Essa arma aí. Ela tem 27 de dano. Ah, eu soltei e o cara pegou. A perfeita. Foi eu, velho. Eu sabia que ele ia falar. Eu soltei e o cara pegou a perfeita. Sabia. O Ribosina é minha cara. Dei dois tiros. Perdeu só a primeira barrinha de vida. É, velho. Dá muito pouco dano, mano. Defenda a localização das bombas. Quando você pegou o Alibi, velho, eu falei. Caraca, ele pegou um personagem mais ou menos agora. Eu achei que você tinha pegado na metralhadora, velho. Mas você pegou a doze e eu não. Um personagem inútil. É porque normalmente eu pegava o Alibi pra zoar com o Creep, velho. Que a gente abre o bombo todo, velho. É isso. Tipo que você tá broso, velho. Que caralho, que cuzão. Eu não tenho mais doze, velho. Não faço. Pior que a gente não tem. Pior que a gente não tem nenhum, mano. Ah, agora foda. Deu. Relaxa, relaxa. Ligação. Pô, mas fala aí. Uma doze ali no Musio faz falta, hein, mano. Faz, mano. O moleque era completinho, mano. Ele e o Bucky, mano. Cagaram pó nos dois pra mim, velho. Dispositivo em posição. Câmera em posição. Na ligação, velho. Dispositivo ativado. É presente. A vó que gastou a C4 dela. Pra fazer ligação. Mano, eu lembro do tempo, velho. É que o Negara gastava muito a C4 pra fazer ligação, mano. Nunca gastei C4 pra fazer ligação. Errou. Vai entrar banheiro. Lá na Operation Wayne. White Noise, mano. Ah, antes das biribas? Antes das biribas, sim. Os inimigos acharam uma bomba pro tempo, velho. Era muita C4 pra fazer ligação. E o Negara não jogava de doze, mano. É isso, mano. E aí, ela dava dano pra caramba. Ai, ela tinha 51 balas sem recoil, mano. Que bagulho maravilhoso que era. O personagem era roubadíssimo, mano. Calma, calma ela, calma. Você quebrou embaixo de mim, Midas? Foi, foi. Quebrei aqui no... Na Arct. Não, Randonésia. Tem que dar a boa da cara. Onde você vai que tá quebrado? Acho que embaixo. É. Acho que tá cozinha, Midas. Acho não, certeza. Tá o Master já. Já tá no banheiro, na real. Peguei Nomad. Slade e Nomad no banheiro. Peguei a Nomad. Slade e Nomad. Nossa! Foda que eles tavam me dronando muito ali, velho. Tá no banheiro, o Blackbeard. Slade e porta da Master. Junto com o Thermite. Pova localizada pelos inimigos. Blackbeard, tá banheiro. Peguei o Buck. Boa. Tá atrás de te dar. Ah, mano. Ele tá cravado. Não sobe esses caras, Midas. Blackbeard tá cravado. Não sei, já. Não sei. Não sei. Não sei. Vai jogar... Ai! Mano, esses caras têm quantos flashs, velho. Não perdeu, velho. Hum... Esses caras não tem flashs que não acabam mais, mano. Na porta da sua vida. Boa. Passou pela porta Ah droga, deu Foda esse random, o cara da porra abriu uma porta do quarto Não foi? Certeza Nossa Eu vou com a boca Tá cagou uma bala em mim Triste Os caras não fazem play do outro lado Não dá pra entender Pega um bagulho 3 de milidade Um Hulk, um Doc, pega o Hulk E joga do veado Você que sai cravado a porta Do negócio e a porta do banheiro Mano, não sei quantas flechas eu vi naquele banheiro Vindo pelo menos umas 4, só naquele banheiro É verdade Mantenha a área e as bombas protegidas Você foi se enfiar também dentro da... É não, mas os caras não estavam me vendo não Por isso que eles estavam dronando tanto em mim lá também Aí eu morri Porque na hora que o Black Mirror entrou Pulou um drone junto comigo Lá dentro Quebrei dois drones E eu vacilando aqui Meu único objetivo eu não comprei Quebrei o terceiro Sete drones Preparar pro ataque Ó, gostei Me des... Puxou outras arrasto Preparar pra combater Fazendo busca Ó o Hulk Ah, véi Eu aceito perder pra prata Pra mim Pra ouro não dá não Como assim? Não, ouro é uma raça nojenta Tem o cara em cima de mim aqui Não sei se ele tá na varanda Acho que ele tá na varanda do quarto Tem a caminhada, mas Tem que estar lá na Arthes Arthes ali perto do piano Isso Bova localizada pelos inimigos Proteja Tem dois varandas com Arthes Agulhas prontas Preparando o sensor Hum, tomei balinho Tô citando o cara comigo aqui Vem Peguei Peguei, Nômade, eu acho Ó, tem um Sledge E um Thermite Ali na... Um na janela do Closet Outro na janela da Master Véi E Blackbeard agora também Zofia vai subir lá também Você sabe se eles entraram? Eu tenho visão se eles entraram Ah, avisei que eu vou fazer C4 neles Só os quatro ali Blackbeard vai entrar Não, ele tá na janela da Master Os cara entraram no Closet Dá pra C4 lá no Closet? Vou tentar, né Tem um embaixo, tá, véi Uma Zofia embaixo Não, isso não Tu sabe aonde? Embaixo ele entrou ou não? Não Entrou, entrou o suíte já Entrou Master e Closet Entrou em dois lugares Em três Então em três janelas Na Master e no banheiro Tá avançando o quarto do bomba da estátua Recuou Tá em cima da cama Pegou a minha câmera Mano, cuidado com essa Sofia Eu vou tô acionando Tem um banheiro Nossa Esse é mais Ah, Sofia puxou o rapel lá também, mano Tá na varanda do quarto, véi Tem Blackbeard, mano Mostrei em cima Tinha um banheiro Tinha slide banheiro Tá, mais slide banheiro Sofia na varanda do quarto Mirando a janela Master Tem um banheiro ainda comigo Boa, boa Entrou o Master Só mais 15 segundos Olha lá A gente tem um banheiro Só marca o banheiro Ah, banheiro, banheiro Slide entrou Slide tá entrando B Voltou Tá indo A Quarta do A Aqui nós joga e joga É a frieza Mano, é a frieza Mano, tu dá a ver essa câmera aí, mano Hã? Tu dá a ver essa câmera aí Mano, e moça A biblioteca lá embaixo Foda-se É louco Minha câmera da Vox ficou brava Tema, mano É que nós estamos quatro, cara No Discord, véi Tá tudo em fogo Ah, pode pá Ah, pode pá o caralho Filho da puta Filho da mamada Desgraça Pegar um termite aí Pegar uma EQ Vamos quebrar lá, véi Ah Tá precisando de alguma coisa? Fala aí Pega algum que tem nade, mano Algum que tem granada Ah, entra termite rebando pra mim Vocês que sabem, né É a mesma coisa Valeu Manda pela granada Não gosto de escolher, véi Ele pede pra pegar alguma coisa E não pega, mano Sei lá, um bug, um sled, véi Não, bug não Bug não tem granada mais não, tio É, é verdade, mano Sei lá, mano Podia até pegar um maverick, véi Um maverick fazer play ali Eu não tenho maverick Eu não tenho maverick É um sled, mano Você pegou sua mãe também, mano Por que não, véi Que isso, mano Aquela bombom granada lá Poucos entenderam a referência Só que o que não é mais do que Salve Mano, se eu soube jogar as granadinhas Nesse mapa aqui, véi GG, véi Gol Granadinha de baixo Vem, como que os caras tão de mira, mano Hack, hack, hack Fica nessa, cara O seu drone achou uma bomba Rapaziada, esse bent aí tem mira na arma, mano Tá de hack Faltam cinco segundos Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Faz oé, câmera linda aqui Tem cara pro quarto, eu acho É, tem Vai tentar me pegar naquele pixelzinho ali Ele não tá na janela, não Mas tem cara pra cá Alguém entra comigo aqui, piano, véi Aqui, ó Vem comigo, viu Tá aqui, ó Precisa de abrir o último ano Beleza Tá aqui na lateral, véi Tá aqui, mano, tá aqui O Doc tá aqui O Doc tá aqui Vem aqui, ó Peguei o Doc Peguei o Doc Eu tô sem drone, mano Tô avançando aqui De cobrir aqui no piano, véi Carregando munição Peguei multi Rastreando, muita tá quebrando Domba Ó, boa, vou pegar o choque Pega lá o choque Peguei um Hum, a porta do bomba Cravadíssima Peguei um choque, véi Já abriu, já Ó Tem um na escada principal aqui, véi Mano, que isso, mano Tem todo torto Que porra é essa? Copie tem um Pra trás Então a gente marca Tudo bom Peguei do corredor Peguei outro choque também, tá, véi Corredor, escada Tem um escada principal aqui, Robert O band tá bom, mano O band tá bom Calma, calma Vou dronar, calma 10 escada aí, eu matei Corredor L, corredor L, corredor L Mano, esse cara é muito ruim, véi 10 no meu corredor Nossa, que isso Bandit Coff, laser no corredor, véi Bandit Coff, laser no corredor Pô, você consegue plantar a porta, hein, véi Spar Dá cover Calma Vou marcar o L Morreu Ah, tá no L ainda, véi Calma, calma Calma Cê tá solo, cê tá solo, Midas Não, é o Bandit, vou sair Tá os dois com ele lá, eu ajudo ele lá Tá, é, né É o Aero Certo é um agente das forças aliadas Tá onde, dois? Tá dentro do bomba, dentro do bomba É ando dentro do cofre, véi Ele tá aí mesmo, véi Pra sua esquerda, hein, ó Ah, não É bait Sua direita, sua direita, sua direita Nossa Sabia, mano, era bait Será que eu tô jogando nada, rapaziada Ah, ele me veio indo pra ali Ah, ele já sabia que eu tava ali Ah, lógico que sabia, pô Um de velocidade Parece que o Samo é que caminhou pra oi Penalti Esse round que nós entregamos, viu, Zé Nós entregamos forte, Zé A play ali tava certinha, mano Ó, não tem mais, tá aqui, ô Midas Ô Midas, ô Giovanni, você faz a play costas lá? Drona estudos, uau, nossa braba, mano Alguém vem comigo aqui pela cozinha, véi Ok, vem comigo, mano, você só marca a minha costa, só Eu vou falar, eu vou convocar o round O Mavi, entra com a Sofia, hein, mano Pro estudos aí, faz a play O cara vai dar lá em cima, ele é o submaster já, véi Será que o cara vai seguir a call ou ele vai fazer aquilo que aí, foda-se? Tem alguém de granada, tem o Mavi O Mavi, né Eu falo, véi, esse mapa aqui pra granadinha, mano, é muito bom Ai, mas foda, não tem granada no termite ainda, não sei porquê Mas é bom, quem sabe é o início de uma belíssima amizade, né Eu não sei onde o Mavi se encaixa aqui nesse bombe, mano Não encaixa Faltam 10 segundos Vou nascer com o telemite aqui, véi Nasce fontes aí, que eu Trocou o nome No tempo Cuidado com o pique aí, misão, avança não, mano, pera aí Eu tinha botado junto contigo, tu trocou, aí não deu tempo de eu trocar também Nossa, pra avançar, galera Não, tô olhando aqui pra cozinha aqui, não tem nada, mano Sala de jantar, não tem nada Tô olhando cozinha Tem um arco que não cozinha nada Vou olhar, vou olhar o quartinho Tem ninguém não, eles podem entrar Não tô vendo e nem ouviu ninguém aqui embaixo Aqui, por esse lado aqui, né Vou subir pro termite Calma, aqui é um Boa, já peguei os 3 shots, já, mano Beleza Beleza, agora já sobe aqui pra... Eu ia gravar dentro dessa sarinha aqui, ô... Boa, boa, aqui, aqui, bora subir lá, aqui, ô Coloca o Markleymor sua aqui, ó Mano, esse round é muito cansado Coloca o Markleymor aqui, velho Marcando o L, velho Fui Logo o bagulho errado, né, mano Eu perdi meu drone mids, você tem drone? Peguei o Legion Boa Tem drone mids, eu tô sem, meu tá lá embaixo Tem um Jäger comigo, eu vou lá Ah, mano, tem um... Tem um jammer bem aqui, mano, na porta Jäger tá escado vermelho, mano, ele tá descendo pelo meu drone Mano, eu vou entrar Vou lá no banheiro, velho Shootmaster aqui tá limpo Banheiro aqui também tá limpo Vou ter mais, então, mano Vou dar cover pra você na porta aqui, velho Mano, os caras fizeram fixo pra biriba Ah, mano, que hora, hein Peguei bench Tô olhando pras costas aqui Peguei costas Vocês acharam uma bomba Ele tava pra fora do bomba, velho Vem comigo, vem comigo Planta aqui, atrás de mim Planta aqui, atrás de mim Onde, onde? Planta atrás do bomba, planta atrás do bomba Ele ali atrás do bomba Cuidado das costas Ele tá aqui, ele tá aqui, eu já escutei ele já Tá, sim Nice Joga muito Caralho, mano Vem com o pai, sô Termite mais quente é o meu, sô É isso Mas aquele musa, ele tava full Disney, viu, velho Nem sei se era o musa, mas era o musa e tava full Disney, velho De costas pra mim Comer os cara pelas costas de novo Não, mano, faz a brava da IK, cê manja ou nem? Ou cê quer trocar? Hum, pior que eu não sei Comidas caiu, mano Então pega o Termite aí, cê furaga, né? Safe, safe Ok, pega o Defuse O QP é qualquer coisa e vem comigo, sô Pega o Defuse Deu mano, maldito Pega o Defuse Safado, quase Tá vendo o celular Ah, safado Não fode Precisamos encontrar a bomba Pior que eu acho que o negócio era nós entregar, mano Porque senão o Minas ia tomar banho Pior que eu não sei, mano Tipo, até a gente entrega Não, eu vou mandar mensagem Mas acho que a longa coisa aconteceu com ele, velho Será que dá tempo dele voltar? Vou mandar mensagem, Felipe Porque ele caiu de tudo Simo O drone localizou uma bomba 10 segundos pra inserção Caramba, isso aqui é muito ruim de mira, velho Ah, é, a mensagem chegou no celular dele Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Bora Cuidado com o pique aí, ó Tô aqui pro principal Beleza Nós vamos entrar naquela mesma porta que você entrou com o Midas Vamos lá Pode entrar, Nick Se pá, tem um maluco no closet, velho Marca aqui pra mim, ó O que? Achei o... Ai, mano, ele te desligou O cara tá me varando aqui, mano Desgraça, mano, de Kaede que não quebra Mano, tem um maluco, certeza, no closet Tem, tem uma frost no closet Eu não consigo quebrar o Kaede onde ele colocou Tá bem aqui, ó Quebrei, 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 quebrei o Kaede O problema agora é que tem que castar essa frost, velho Não tem outra cabeça, não Eu vou subir com isso aí Mas se bem que... Tá bem ali no canto, né Tá bem ali no canto, né O Kyuji tira fogo, joga fogo nele Joga fogo Tá com o mijo de nada Aonde? Marca, marca, marca Dentro do closet Joga fogo lá, Kyuji Joga da janela que o cara tá, mano Joga da janela que o jogo lá tá Ah, mano, ela tá miada, velho Ela tá lá, dentro Ela caiu, ela caiu Boa Cara, abriu no fogo nemi Tá no cantinho aí, Kyuji Vai pra arrela, tá aí E... Cinco segundos Tempo esgotado Poxa, a kill não conta? Não, se ele não te finalizar não Ah, então safe A gente começa a defender, né A gente começa a atacando A gente começa a atacando Poxa, que merda, hein Porra, agora... Vamo fazer play frente não, mano Vamo todo mundo front ali Vamo... Vamo... Vamo costa dos caras lá Safe Vamo pra bala, mano Então pega o que você achar confortável pra trocar Vamo... 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 Oh porra! O seu drone achou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Insecção em 10 segundos. O meu sol tá entrando no jogo. Faltam 5 segundos. Eu não tenho que jogar a próxima. Cuidado vamo lá rapaziada. Dronar tudo aqui. Só não entregar a partida que dá pra ganhar a próxima. Que ele entra na próxima. Sim. Michael. Ele tá abrindo o jogo. Ele volta esse round aqui. Pronto. Bincadeira né velho. Acontece, acontece. Tá safe. A gente conseguiu levar pra OT. Tá bom. Então vai 2x2. Azul não tô vendo ninguém. Banheiro não tô vendo ninguém. Tem... Vocês ganharam aquele round lá pelo menos? Ganhamos. Aí depois a gente perdeu. Closet também não tem nem mais tá. Pode entrar aí. Tem negócio embaixo da janela? Não. Estátua não tem ninguém. Coloca aquele aí na escada azul ou meu irmão tio. Viado não tem ninguém. Escada azul? É. Beleza. Não tem ninguém escada vermelha? Qual é isso? Ah, lotaram aqui já. Tá bom. Vai ver. Essa é a próxima raça. Tem um cara no L mano. O Lazy tá no L. Ah, eu dou a maneira que ele ia morrer. Esse aqui não foi o famoso que eu... Planta o que mano? É o outro lado do bombe. É verdade. Já era as lives também velho. Não dá mais tempo de alcançar lá. Só era? Ixi. É mano. Tá vindo aqui em mim eu acho. Não vou conseguir completar o dia de hoje. Ah, pinei mano. Tá vindo pro seu direito aí. É, tá um agente. Nossa. Corre, corre. Corre pra fora do mapa. Corre pra fora do mapa pro Midas voltar velho. Obrigado pra dar mais tempo pro Midas. Uhum. Vai Midas, volta isso. Não vai lembrar mano. Vou tentar mano. Não, não. Nossa velho. Achei que eu quis jogar velho. Desconectando. Pá, vamo lá. Tô aparecendo pra reconectar a partida aqui. Tô esperando. Não, não atira, não atira, não atira. Ah, trole. Só que ganha tempo. Já era o kill trollou velho. Se você não tivesse atirado, se tivesse ficado só limpa. Aí você tinha ficado vivo velho. Aí eu coloquei pra reconectar velho. Tá carregando. Vai dar tempo. Isso, deu tempo. Voltei. É, mas o Midas é 0-4. Não tô tão otimista mais não. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem. 0-4 eu tô mano. Safe, safe, safe. Ah mano, você tá atrasadando isso aqui velho. Eu vou de dock mano, vou ficar bomb. Também mano, fica bomb aqui. Então eu vou ficar eles. Minha estratégia pra mim? Pega a rua. Tá bom, pode ser. Não velho, só é seu jogo velho. Fica bom ver eu ser o Midas aí. O Giovanni faz aquilo que tiver em mente aí. Eu vou ficar no L provavelmente. Mantenha a área e as bombas protegidas. Vamos lá, vamos que dá pra ganhar. Dá, dá. Caramba, bomba. Preparado pro ataque. A parede foi reforçada. 10 segundos restantes. 10 segundos. Dispositivo posicionado. Só mais 5 segundos. Preparar dispositivo. Carregando munição. Vamos localizar uma bomba. Preparar pra ação hostil. Preparar dispositivo. Vai ficar a bomba também ou é o Giovanni? Dispositivo posicionado. Mano, vou give a Ana. Segura a cofre lá aqui, ó. Olha lá pro cofre lá. Vou segurar o L aqui mano. Vou give a os todos pra eles, Midas. Coloca uma arominha avançada aqui, né? Aham. Os caras tão donando embaixo. Os caras tão donando embaixo. Recarregado munição! Os caras tão donando nós embaixo rio, cabelo. Reponda a munição! Me dá cobertura! Vai vim abaixo. Ah, eu avisei mano. Fudeu viu mano. Eu não sei qual que é o give, mano. Se eu give os todos ou se eu give o E. Cada principal, Leves. Cada principal. Vai subir escada aí. Ele tá aqui, ó. Filho da puta, meu. Nossa, velho. Que pinado que eu dei. Peguei. Boa. Peguei o que? Ah, Zofi me mata, velho. Zofi ficou dívida, velho. Ficou cês aí, guys. Tem carro corredor aqui do L? Não tem. Não tem carro nenhuma. Revolta o carregador! Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. É o Leo. Não. Tá falando comigo? Não. Era pro jogo. Ô, Leo. Oi. É... Eu tava fazendo a ponta aqui. Peraí, peraí. Já peguei ali também. Troca de carregador! Tá segura, mano. Não dá cara. Vai espelhar o round de cabar aqui, Lucas. Arma aí, tô. Não dá cara aqui, ô. Só segura aí. Não dá cara aqui, ô. Pegaram aqui pela liga. Pegaram aqui pela liga. Pegaram aqui pela liga. Ele tomou o termiteável? Tomou. Não dá cara. O resto é um 15 segundos. Tem cara aí. Tem cara aí. Tem cara na porta do alto. 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 Boa, soltem mate na B. Dentro do cofre, eu acho. Tá, dentro do cofre. Bora. Boa, rapaziada. Vou falar, Lucas. Eu tava falando das contas Boa, já jogou muito O que que tem? As Elite, o que você faz? É, aí tipo, eu quero só A mais gostei Tipo, eu fiz as contas Se tivesse em 12 ali, eu pegava também Qual que é o bombo dos caras? Porque vai ser Aviação? Tá, eu vou ver isso aí Vai ser, não, estátuviado, estátuviado Fazer aquela mesma play lá Deixa eu terminar Fazer a conta aqui, aí tipo, eu fiz a conta Cada Elite é mil e sete Mas eu nem sei Quanto que eu vou poder te dar isso Você tem que ter isso em mente É, eu sei, mas tipo, eu fiz a conta 15 disquinhos Eu quero pegar, tipo Se eu puder me dar Aí eu fiz a conta aqui, 15 vai dar 24 mulher Banca 24 mulher Banca Mil E eu fiz uma conta Tipo, 4 mil e nós Quanto uma mulher É 100 reais E eu fiz a conta aqui Mas não vai dar 500 reais, tá ligado? Para eu comprar Então você tem que beber muito bem? Ah, não é sim Eu pensei que ia ser mais Mas não é não 500 reais Agora sem condição Sem dinheiro É sim, mas tipo, eu tô só fazendo a conta aqui Quanto que vai, tipo, gastar Vai ter o cara no closet de novo, Zé A flash tá closed Ô, Q, vem comigo Tem ele, tem ele Consegue dronar ali embaixo ali pra mim, não? Consigo Eu errei o dronar, peraí Meu Deus, droncate Você derrubou o desativador O desativador está seguro Bora, Léo, fazer o quê? Peraí, peraí Espere, deixa eu dronar pro Midas aqui Eu de... capitão Se quiser que eu jogue o negócio lá Então, é pra jogar fogo lá mesmo Mas peraí Não aderir ninguém Sala de jantar não tem ninguém Cozinha ninguém também, Midas Eu tô olhando aqui pro outro lado Tô vendo ninguém na escada Vou subir lá, Midas Sai do drone Mano, acho que eu... Aqui, ó Você vai mirar daqui, ó Vem lá de cá E taca o fogo mais longe que você conseguir, Lazer Você vai matar ela Mano, tô conseguindo pegar o eletroclal, véi Pinga ele e metralha Eu fiz isso, deu certo Você tem drone, Q? Olha lá, o drone no cara Vê onde que ele tá Beleza Ele tá atrás do escudo Quebrei Boa Tomei de cima, mano Quebrei o eletroclal Ele vai jogar outro, véi Beleza, beleza, beleza Já sei o que eu vou fazer, cabelo Pegou ele? Não, não Deve tá naquele cantinho lá Que ele te matou daquela vez Peguei Bora C4, Gilman Ai, tinha um negócio Esqueci, véi Bora, só um, só Peraí Colega ferido Preciso de cobertura Tem carro dele, velho, mano Eu acho que ele tá no zoom Giovanni tá quieto, véi Tá mutado Caralho, eu tava mutado, véi Tava no aparelho não ter mutado Tá, tá No aparelho não ter mutado É avançando na porta É avançando na porta Boa Boa Caralho, bem que eu reparei Tu foi uma coisa maior tempão O cara caladaço, mano Falei, que isso Tá louco, eu tava muito mutado, véi Eu tava... Ai, meu Deus Só essa, amigo Só essa Eu já falo e repito Ah, amigão Tô zonso O que é mais do pai é quente, mano Isso é louco, eu vou dar uma pausa Pra beber uma água Valeu, 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 rapaziada Tô falando de tu olhar o papel Hum? Olhamos o papel Ô, irmão, matei ninguém Mas o suporte foi quente Nossa, eu não matei o papel Primeira vez que eu vou com o Giovanni Juntos aí Me jogou bem, mano Voltei pro prata God, God Olha, ó Você tem duas contas? Tenho quatro contas na R6 Já pegou prata alguma vez na sua vida? Não Já, já, já Não peguei ouro ainda Vai chegar, vai chegar Deixa eu ver se o Piau vai Olha E aí, Piau Terminou de jantar os caras? O que? Sim God É o Pê Oi Dá uma sugadinha, né? Engraçado, eu Você tá infectado, mano E furou a quarentena Eu não furi a quarentena, não Furou, sim Não, por escolha Ela falou que você furou Você furou, JP Oi, Raid Furou, igual furador de casada, mano Eu posicionei contra o cara que sai de Infiltrator Tomei Raid Bora lá, então Piau Bora lá, bora lá Fazer o que, né? Tô indo lá Eu ainda vou deixar seu bar Piau vai, Piau vai Eu volto, mano Eu vou, mas volto Relaxo Eu já tava pro cara Ó, o Piau já saiu Meu Deus O que o CPF tá fazendo? Não sei, velho Voltei God, guys Erro de conexão, foda Ainda bem que não deu durante a partida Ainda bem que não deu durante a partida Ainda bem que não deu durante a partida Ainda bem que não deu no finalzinho, imagina Daqui a pouquinho eu vou ter que sair pra jantar E hoje, assim Eu tô até esquecendo de focar aqui De fazer esses challenges Ah, não chora, não, Gaston Why? E aí, Leo Fazer o que agora, Leo? Why, so Why? O meu amigo vai entrando Nós vamos jogar nós três, pelo menos Beleza Ah, porque eu tenho como RC jogar Tipo, x-box Não com o PC Dez dias Showbrando Só se tem um lá Já até Champions, né? Hum O bot de stream limit Não vai Que triste Botei pro bot Do stream limit Divulgar de vez em quando A sua live A live do clipe Só que ele Não funciona o comando Pra ele Não sei porquê Que comando O sh-s-o O sh-s-o Cê digitou o comando Certo? Cadê? Digitei Duvido Não confirma você No bot Não vai Só se eu digitar Mano, acabei de copiar e colar, velho Pra testar Não vai Só se eu digitar Faz igual o nosso Se você der Exclamação parceiros aqui É diferente Eu tentei pra dar por comando Mas não consegui programar Colocar o código Sério Ele vai como se fosse uma coisa só Não consegui botar pra ir Como várias coisas Não consegue o que? Não consegui botar ele pra ir Como várias coisas Vários comandos Ele vai como se fosse Tenta Tenta digitar Contra barra N Ou Como é que fala? Ou você tenta dar shift enter Um dos dois deve dar É, beleza Meu Deus Cara Você vê que tinha dois Tem dois diamantes Dois diamantes no time Chama aí Nossa, depois dessa eu ganho é dormir Marcelo é o melhor Melhor dos piores Olha só Han sozinho Olha o Léo Vou jogar com os amigos Do meu aqui Falou, falou Tá Léo Oi Pessoal, muito gostoso Pra eu comprar Vigil Só que eu provavelmente Eu não vou usar ele nunca Ing Lion Ou Finca Vigil Lion Ou Finca Ou Ing O Ing Ó O Lion Finca e Ing Os dois Você vai jogar de LMG Tipo a do Fuse Aí a A Finca Tira o Recoil Na Skill O Lion Spota E o Qualquer outro A Ing Deixa os caras cegos Aí você vai do que você prefere Agora o Vigil Não sei mano Se você vai usar ou não Eu não vou usar Tenho certeza que eu não vou usar Ó, então vamos desbloqueando Muitos especiais Para mim Gasly Eu vou voltar Eu vou voltar Mas eu prefiro Por enquanto Poder fazer alguma coisa Com o Tino Tá Então eu vou treinar Gambatei Gambarei 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 Acho que eu vou pegar ele Tirar Tirar Não Não só um Cara Vários Vários E se não Aqui no Rainbow Six Também em outros Jogos Sempai Desculpa aí Ter demorado Tanto para voltar Mas é muito gostoso Estar de volta É isso aí Escutamos aqui De encerramento Do stream E Coloca Galera É um prazer Estar com vocês A gente vai Ajeitar umas coisas No VS Que bait é esse Caralho Eles falaram que estava full Ah Os caras quitaram Posso fazer nada Ih Rapaz Mas eu vou quitar também Eu joguei muito hoje Mentira Vou jogar não Eles vão jogar para fechar Tro last Pera aí Carro um 2 Bó E6 Grande abraço Cara me chama Olha mano Aí fica difícil Confiar Em Abra Nossa eu fico triste Mas pior Tá duvidando de mim Vou ficar triste Fica difícil De acreditar No negócio deles Eu vou taxar Os caras Os caras Que tarde Tchau Os caras Caralho Valeu pela raid Marcelo Isso é foda Mano Tô tiltado Agora Pior que tô Mano Tempo Fechei o jogo Ah foda Vai sair o kill Então Vai azedar Mas tá safe A pior Esperava mais de você Eu não Ele falta Pingolinha Sim Valeu pelo follow Monster Olha que safado Mano E aquele Monster Nunca me deu Follow Aí não Mano Nza Qual é Qual é Valeu pelo follow Seu lindo Entra aí Bora jogar Mano Não Não pode Não pode Cantar mesmo Mano O CPF Vem muita Coisa Merda Caralho Como é Que o cara Consegue ver Tanta coisa Inútil Assim Pode A música Do Dusk Quem quer Dusk Só falta falar Que o kill Não tá aí Aí eu vou Teotar de vez Olha o kill Fugiu Putz Nem fui dentro Nem fui dentro Aí não Aí não Qual é Kill Tá me tirando Faço não Fazer Replay do Budinha agora Como assim Quem é Dusk Eu não sei Quem é Dusk Mano Pô Que maneiro Clash Pronto Três horas Mano Cara me sentado Fudeu Viana Quem que é Dusk Você tá aí Me tirando Quem que é Dusk Ah mano Eu vou te dar Ban Demônio Desgraça Mano O cara tem a pena Tatuagem na cara Por que eu ia saber Quem que é esse cara Vem Ah ele toca Com o Rafa Moreira Que brisa é essa Bicho Kill já trolou Minha rank Já mano Foi de rando Satanás Ruim Ah mano Eu vou te dar Time out Que Satanás Para que essa Porra de seis Ir Voltei Cadê Safe Tô com a música Tô com a música Vou trollar Ô Piau Ô Piau Ô Piau Fechou Sai daqui Mano Vou lá Vou lá Fechou Ah mano Ele não calmei Não Fiquei triste Ah mano Seguei Você descobriu Só agora Mano Pô Jogo pelado Dou a bunda Pelo menos Você acha que Eu sou o que Brincadeira Lugar o load Aqui Pênalti Proteja as bombas E eu lá Tô tentando Fazer cara Claro mano Quem que joga De roupa Que porra é essa Tirando né Só pode Vamos flitar mano Ah mano Que o ta é ficável Aí no meio Do partido Não ta matando É que ficar Até o cu Tô reforçando Aqui abrindo Ligação Caralho Ficou pistola Tô recarregando Ih mano Que ficou sozinho No bomba Senão não presta não Ficou sozinho Não Ela tá aí Não posso trolar Apertei três Pra não dar mais rápido Mano Valorant Desgraça Ah mano Cê não fechou Ah mano Olha o retardado Se botou Né Caralho Estão vendo isso? Olha o drone Que eu consegui Resta um inimigo Bobou Ih pode tá sem limites Mesmo 321 não Sai zica Sai Vai me zicar Não Caralho Vai me zicar Não Primo Hoje o pai Tá quente Mano Você é muito Gord São os seus olhos Marcelo São os seus olhos Só free kill Mano Só free kill Sai Mano Vai me zicar Não Demônio Fino Dubino Mano Os caras tão jogando sem headset Mano Sem três caras lá Os caras nem me viram Ah Ela roubou meu race Mano Tô triste O que você viu que tá na janela do lado do seu escudo aí né Eu não vou ficar ali não Ah tá Deixa eu ver Os caras nem me vão Os caras nem me vão E voar e pronto Dispositivo ativado E voa Dispositivo a postos Ih tem nomad Olha o drone ali Mano Sabe o que fazer Ih foi beitado Entrou a escolinha Opa Tem mais ar aqui Não vi Ai Me vararam aqui Me vararam da janela aí Que chanela Belezinhas posicionadas Que isso mano Que isso É guerra Prima É guerra Arroz congelo Arroz congelo Arroz congelo Aqui não Aqui não safado Aqui não Alô doc Se continuar nessa Vai mano Os caras tem mais etário Aqui ó Torre Só que eles não vieram Por aqui Entendi Entendi Ah tava com um de vida Um aliado restante Eita Eita Entregou round Tá plantando Fih Cê tá achando Tá os dois Spot Isso direito aí No bomba e no fogo Cagado O outro tá na janela O outro sai pra janela Ainda Ainda resta um agente inimigo vivo Não meu filho de doze Meu filho Cê tá ficando louco Pá de gritar aí Filha da puta Ah vai se puder Filha de uma puta Do caralho Preto Fudido Aí ó Reportado Reportado Quem era? Eu não sei mais qual que é Pera aí Ah esse aqui Ah o Você não sabe como é que eu vou acertar o cara Que tá a um quilômetro de mim de doze O cara é muito animal Tóxico maldito Matou ninguém mano Sendo carregado Joga calado Filha da puta Poucas Comportamento massivo Não é verdade Ai mano Pra que que eu fui dar cara também né Eu esqueço que eu não posso confiar nos random Nem no kill Aí fica difícil Brincadeira Brincadeira Mas sem leu Sem meijo Embaçado o time Tem dois top 10 Ou é impressão minha Aqui no nosso time Tem três Tem o top 10 E o top 10 Que é o mesmo cara E tem o top 10 PC foto.vp Que porra de nick é isso Se o top 10 E o top 10 O top 11 E o top 11 E o top 11 Ano é o primeiro agarhar agarhar Vem tranquilo, vem tranquilo O Doc vai morrer Só pra calar minha boca mesmo Foda-se Ah mano, cara cravado Que psicopata Vai ter mais tatuas Olha o meu corpinho Ele cai fedendo Qual é que o Eco tem mais? Fazer o que né mano? Morrer aqui é triste Bova localizada pelos inimigos Proteja Vai ter mais tatuas Carregando Acho uma câmera Que filho da puta Isso foi cedo Tem dois Dois na janela Ai meu Deus Entrou dois janelão Deitou 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 É só o Thermite Thermite lá Porta no outro ponto Pra onde ele? No spot Deitou 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 Viu? Viu? Isse O Costanhar, mano, tá lá rico, primo Precisamos encontrar a bomba Meu Deus, meu irmão é muito gado Estou preocupado, deveras 10 segundos para inserção Inserção em 5 segundos Lá onde a gente estava? Em cima? Nem f*** Uma bomba deve ser localizada e desativada É lá ou eles estão fazendo um pique lá? É lá embaixo, mano É pique lá então Pique torre Tem uma louca torre, cuidado, velho Cuidado Vou morrer antes de chegar lá Fique atrás de mim Vamos continuar devagar Que isso, mano, como é que eu quero subir ali, velho Essa eu não sabia mais, essa foi nova Mas dava pra ter matado ele Ah, real é essa Não tem nada 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 Acontece, acontece Vamos ter lá o Q Boa, velho Boa, velho A bomba foi localizada A bomba foi localizada Desativação Marquem-se amanhã, oh, isso Temos seguir adiante Vai, Q, confio Olha a sua cobertura O cara tá costumando montanha Pro player Você jamais entenderia uma mente do Q Era pra pegar uma montanha e bater no outro, velho Tá certo Deve recuperar o desativador Resta um agente das forças aliadas Opa O outro O outro tá em escada Ó essa Escada, meu ovo Metade 12, mano Metade 12 você vai de pistola E deu bom, mano Got Nunca duvidei Nem um segundo Caralho, duvidei pra caralho, mano Filho da puta Mata do coração, mano O cara deu um tiro ali aleatório, velho Mano, você tá ligado que o cara tava de 12 e aí foi pra cima de pistola, mano O cara tá... o cara paralisou ali, velho Não conseguiu nem atirar, mano Deve ser o termite, mano, de certeza Deve ser o termite, de certeza Verdade Não, mano, peraí, velho Me bugaram aqui, mano Me bugaram aqui, velho Só me bugaram, mano Precisamos encontrar a bomba O drone localizou uma bomba O drone localizou uma bomba Pô, achei que o cara era casado Aparei que a gente não tinha nenhuma casada Não tô entendendo mais nada, mano Quem, velho? Um cara aqui que eu segui O drone Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Ó, mano Mas eu vou cobrar aquele hook, velho Vamos ver se ele vai estar lá de novo Vamos ver se ele vai ter bolas pra instalar de novo Ele tá lá de novo, mano Vou cobrar ele Desceu, safado Falei, mano Pô, agora você pode vir, mano Agora você pode vir Me pegou de surpresa Me pegou de surpresa Oxa Tem um no meio Tem um no meio Tem um no meio Tem um no meio Inimigos eliminados Ai, 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 ai A mirinha tá quentinha Ó Só tapa Só tapa, só tapa Cadê a porra do meu editor pra poder clipar umas merda desse? Fazer o que? Fazer o que? Tá ganhando outra live, né mano? Mandando save em outra live Esses cara Esses cara tão carregado Mano de giz, tomar no cu mano Feider boneco Esses cara tudo deram baixo mano É triste Vou marcar aí, vou mijar ali Vou ver se tem mais café, mas acho que vai ter não Mas já volto aí, dois minutinhos E aí 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 Calma aí mano, é sério que ele não era casado com a mina? Agora eu tô muito tiltado ali aqui Não, hoje tá sendo o dia de muitas revelações pra mim Eu não tô tankando mais, já pode morrer Muito com 2020 Mano, achei uma foto dele com a mina Então eu não acredito que... 10 segundos pra inserção Esses caras colocaram o garagem 5 segundos pra inserção Vá até a localização da bomba e desative-a Ele tá meadíssimo no Nisagun Ai que merda E aí E aí E aí Não Não Ah, Rose Ah, Rose Ah, Rose Não é zamiado Tá bom Perdezou 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 O ativador está seguro agora. Mano, em plena sexta-feira os caras abandonaram nós antes das meia-noite, mano. É, foda, né? Se mata, desgraça. Para a esquerda, mano. Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. Ah, mas nem foda. O que esse cara está? É triste, o cara ficou rodando em tempo para morrer no final, foda. Não, não, ah, não. Não, ah. Não, não, ah. E aí E aí O arroz com gelo é lixo, verbo é guerra Hummm Vai fluir Tá vendo o caso de família Não, mano Tranquilo Eu podia ter chegado aquele level do tabading Não, me entenda mal, tá? Eu não sei o que é o problema E aí Fui de blitz, mano Ele errando O arroz com gelo O arroz com gelo O arroz com gelo O arroz com gelo jamais é lixo O arroz com gelo Nossa, que nem cabelo Não, chega a meta da vida Chega não a restaurante O que é de um arroz com gelo Falta 5 segundos O arroz com gelo O arroz com gelo Você localizou uma bomba Vá até lá e desativa Ai meu Deus A boca tá garagem embaixo Pega piranha Pega, pega, pega Tachado, primo Foi tachado Foi tachado O arroz com helo O arroz com gelo Não, não, não Não, não Não, não É, foi um arroz com gelo Ah é? Eu também tenho smoke, primo. Sai da frente. Que porra de round foi esse, mano? O cara ainda matou do time, véi. Vambora de novo! Vambora de novo, foi de blitz, mano. Não vou aí de blitz de novo, cê. Deu tudo certo, mano. Eu fui fodendo, mano. Não ganha de blitz. Ganha de blitz. Ganha de blitz. Stonks. Sim, foi ganha de blitz. Cabo. 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 É pra acabar. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. Na garagem de novo, garagem de novo. O piranha tá na garagem de novo. Meteu o pé, meteu o pé. Ficou com medo. Ficou com medo de novo. Pega tudo bora, tio. Ah mano, pica aí, véi. Na chaminé aí, nossa. Mano, é o que toma mano. Todo-mão, é o que tome, é o que toma. É a saideira né, Kio? Temo que faz, véi. Uê, se foi gankado aí, você não vai sair não? Você não foi gankado não? Tinha um lesson na escada Ah, achei que você foi gankado E mandaram você ir dormir O desativador foi protegido novamente Ah, então dá safe O desativador não está mais sob sua guarda Agora os caras cagaram em nós Os caras não quebraram nem a câmera do mapa Tá vindo te picar, Kew Tá vindo te picar, Kew Nas na porta Morreu Ah, o cara não viveu, o outro morreu mesmo Mas agora está sem cal, tá? Ele pode te picar Não, tem cal sim, tem cal sim Tem um na escada poder te picar Não sei se está de rapel ainda Subiu Eu sou muito zicado Eu não vi Boa, Kew Tem um na escada branca, Kew É esse aqui que eu estou ou do outro lado? Não, o do branco é do outro lado Eu estudei pelo seu outro lado Nossa, fez isso tudo Antes eu não vou bater o filho Fez isso tudo para poder morrer no Kepka Ah porra, aí foi foda, mano Ah, velho Ué, mas foi de foder, mano Foi de foder E fez o maior fake da vida, velho Joguei um negócio no meio Explodi um alçapão E pulei pelo outro Estou assim Maior fake Imagina o cara vendo como é que ele morreu O que é que ele morreu? O que é que ele morreu? O que é que ele morreu? Proteja as bombas Vai fazer a ligação aqui? Eu não sei Eu não consigo fazer Fizeram Não, não fizeram não Área da bomba comprometida Planejar de acordo Dez segundos Peguei um drone Merda Vai, vai, vai Eu já peguei Viro paro Sei lá, mano Tem um barulho de anel quebrando aqui Ah, meu Deus É o sapão aqui agora Poxa, meu Deus Eu acho que ele está todo no telhado, velho Não está não Porque eu matei um aqui Não está no telhado Mano Mano, estou ouvindo muito paro Não, pode estar O resto pode estar no telhado Não é todo mundo Merda Tem um embaixo Embaixo aonde? Escada branca? Não enchei Só vi o paro dele Vai ser mergaz Acho que tem escada branca Desceram Eu sou escada branca Ah, mano O cara estava cravado O cara aí no chão, tio Sei louco Só você aqui Você viu onde o cara está aí? Agora está Aliados eliminados Os cara deram muita cara Ali no Para a Clara Boy Bota lá na cozinha Não faz diferença Nenhum Essa porra aqui Não vai try Para a gente Próximo, assim queira Praticamente toda partida só fico eu, véi Aí eu mato uns dois e morro Eu morro por falta de cal, mano Não tem cal, mano Não sabe que esse cara tava na tal Oi, irmão Que porra é que você tocou em mim, mano? Você passou na frente, mano Eu passei na frente? Ah, tá, olha o tamanho dessa porra aí Não tem nem um dedão, esse troço Como é que eu vou passar na justiça? Olha, você conseguiu, mano Pra que eu ia te dar TK, mano? Olha o cara, mano Pior que ele conseguiu mesmo Rafa a cabeça do Vinicius É guerra, primo É guerra É guerra É guerra Colocando arame e farpato Ruxa não, filhote Não tá ruxando, irmão Não é que eu fui atacar o negócio lá e ele achou que eu tava ruxando Ele, vamo lá, velho Ah, ele, vamo lá, velho Ash dentro Olha a calda, esse cara Dentro Mapa tem 3 andares, 73 bilhões de corredores Esse cara me muda um Ash dentro Termite abrindo, cozinha Padaria Abrindo padaria Caralho, quase que eu fiquei no Jäger Na escada nova eu tenho, mano Por que que o cara foi ali? Ah, não perdemos Pode vir, vem Opa Quero mais que venha Quero mais que venha Quero mais que venha, é o kill, mano, ousado Sendo, se for me rushar aqui vai dar ruim pra ele Tá com defuso, cara, velho Ok, acho que tem um cara do seu lado aí, velho Eu não tenho ela Eu vou esperar ele ficar ensinado pra ela aqui Tem um cara pra dar Tem um padaria Ele é cara Cuida a porta O cara tá um 4, velho Que mais reclamou? Eu uso ela pra saber se os caras estão muito perto de mim ou longe Estão passando por momentos Tem esse e o outro que é o quanto elas pedem Tem que pegar o bannerzinho aqui direitinho Pra cada hora Não é nem pra ficar famoso e tal Eu acho que é Um dia a gente Conseguir viver da internet pra não viver Mas o que é que é O que é que faz esse teu bicho novo aí? Não sei, mano, porque é aleatório Foi sem querer, eu não queria vir isso aqui não, mano Tô usando, mano Ele corre rapidão e abre liga E sobe o alçapão Corre rapidão? É, assim, ó Quer ver, ó Chega aí Cadê você? Aqui, ó Se liga, ó Aí com essa corrida aqui eu consigo abrir liga e derrubar escudo Sério? Sim Que bosta que esse jogo virou, mano Ah, relaxa, pelo menos ele sobe o alçapão mais forte Não vou botar outro aqui, velho Não vou botar outro aqui, velho Dispositivo preparado, observar a entrada Vamos ver se é porque morreu Armadilha OK Mantém a distância Esse cap que morreu Não, tá Olha Não, tá Ah Não, tá É Não, tá É Tá Não, tá É Eu Não Não Tá abrindo janela aqui da A. Dronando. Dronando. Não, não faz energia. Esse boneco é muito troll, velho. Cadê o C, Kill? Meu Deus, que você gosta mesmo desse cantinho? Quebrar o nome de Lee, Hulk! Ah, mano, como que isso não foi HS, velho? Passou um cara ali pra escada branca e o cara não viu, mano. Que burra foi essa, velho? Só o C, vai, Kill. Confio. Aí foi precoce. Aí gote. Aí lixo. Que isso, mano, olha que esses caras tão pinando. Tomou todo o dedaço, não? Não é possível. Só um socorro. Tive um atrás também. Tá safe. Não tinha como ganhar esse não. Esse não tinha como. A Duke ainda é em 6. Ah, mas tem quantas paradas dessa? Três. Você caiu em duas. E se você entrar no freezer, ia ter mais uma lá. E eu nem tô zoando. Eu não sei como eu não morri daquele jeito ali. Aquilo ali não dá dano, não. Não, eu digo por cair ali. Os caras não me deu pra matar. Não, os caras pinaram tudo no C, velho. Depois que tiraram no C, desligou o cérebro dos caras, mano. O que que tá acontecendo aqui, velho? Chamou uns random aqui, velho, velho. Que cola. Mano, o time todo morreu, velho. Só fica eu sempre. Que não falei. Só fica eu sempre. Eu mato dois. Ah, esse round eu trolei, mano. Mas os outros... Os outros não deu, mano. Os caras... Eu fico fora do bomba. Aí os caras morrem e eu fico voltando pro bomba. Só me foda voltando pro bomba, velho. O foda é que os caras ficavam muito expostos. Eu fico em cima da bancadinha ali pra não tomar tiro no pé. No povo da Clarabóia. Provavelmente morreu pro Maverick que veio da escada branca. Ele ficou muito exposto pra quem tá na escada branca. Ah, não. É ele que foi burro mesmo. Ele não viu o cara passar na mira dele. Ah, Rami. E eu atirei no Maverick e achei que era do time, velho. Vim pelo Renan. Opa, God. Vamos ver o que é esse vídeo de Ruchino King. Como é que ele chegou aqui? Seja bem-vindo. Espero que você tá aqui. Ah, foi tipo pro chão. Tá indo pro chão. Vê um pouco de fatos conhecidos. Só pra gente ver. Achei os caras aleatórios, né? Ah, achei mesmo, velho. Cadê os casal? Cadê o casal da Kredi? Cadê? Cadê o casal da Kredi era foda, velho. O casal da Kredi era foda, velho. Coloca o modo no clima. Casão? É aquele casal que você tava jogando lá. Foram criadas várias imagens icônicas. Eu não sabia que dava É João e Pedro? O João e o Pedro O Diogo não consegue entrar no grupo? Não Era o João e o Pedro que você tava jogando aquele dia? Ah, era Deixa eu ver vocês não olhando aqui Ah tá Nossa, você nem tava na partida, como é que você sabe dos caras? Porque eu tava na casa Tu é gay? Lógico que não mano, só sempre As ideias Calma aí que eu vou abrir minha porta Que aí o som vai pra fora E não vai pro corredor Faz sentido, não faz? Faz Ah mano, um tá online, mas o outro não tá online Esse grupo Esse grupo Esse grupo Que é o dos projetos lá Depressa Hum Tá fazendo um galelozinho O que a deixou Morrendo de medo Acabou um teto Com o tempo de convivência Esse medo Também tomou conta do rei Um dia O rei e a rainha Passaram por uma chave Então não vai mandar os negócios Senão a Amanda vai rapar na cabeça Quando depois de uma viagem Estavam voltando Que é teu pai Com o gelo Ketchup Mas eu nem chamei o Z de gay Mano, que tipo O Z de gay Foi um space shop Pergunta agora de Ó Já não tô nem ouvindo mais Tanto minha voz Tô ouvindo minha voz bem menos Agora Que aí eu tiro tipo O avapado da minha voz Minha voz fica mais baixa E por isso Tinha caído Que aí que cão Depois eu boto na lista pro projeto de Skawney Lá com os criandros de Skawney Arroz com gelo Arroz com gelo Né Dani O Dani O Dani é o Dani O Dani O Dani O Dani Arroz com gelo 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 Danilo Danilo Smoking Danilo Danilo Grande Danilo Eee Caicano Obrigado pelo falo meu querido Seja bem vindo Pelo bom Eee Como fez Arroz com gelo Arroz com gelo Arroz com gelo Não é nada velho Arroz com gelo É uma coisa Não é nada velho Arroz com gelo Garamba Marinho termite É sério Ninguém fica ali velho Fizou de boa Eu Fizou Eu acho que a gente vai perder essa camada. É que ela foi considerada a única cruxa da vida. E teve dois votos pro próximo. Tu botou na mira? Eu também. Vai chegar no restaurante. Primeiro restaurante que a gente vai fazer o dedinho. Vou preparar o filipé e o negócio será. Só o bravo, o bravo é o bravo. Gostou o filipé? Ah não, pera. Ah não, fode. Cadê prima foto? Ô Leo, vou te enviar mas você só ignora agora. Quatro. É verdade, acho que eu mandei pro Leo. E acabou. Trono. Agora eu quero desabafar. Escuta na minha fila. É verdade. Não tem ninguém. Eu não vi, igual eu, igual eu. Tem uma fila em dez segundos. Ola. Ola. Só interrompia aqui, gás, rapidão. Olha que delícia, né? Olha que delícia. É uma profetisa em mim. Olha isso, gás, que delícia. Que para de escrever e joga mano, que joga e joga, joga e escreve, só a partida que já perdi o tesão de jogar lá Mano, os caras bando intermite e tete, frost e laser mano, qual que é a chance de eu querer jogar uma partida dessa aqui mano? Só morre cara, eu sempre faço isso mano Pode reclamar? Tô reclamando, falando que eu só não quero jogar, meu direito também Ah, então pode baixar aí que eu vou te passar uma conta Tô entretendo público mano, feedando Que isso, policial nicho velho Que isso ai brilho Minha nicho velho Não falando do meu direito Ah tá aqui Ganhamos, como? Não tenho dinheiro pra comprar o jogo, eu tenho 4 contas guerreiro, pode baixar essa bagaça ai mano Já era que eu cheguei Isso velho, do nada o negócio padrinho Por isso que é minha live, porque eu não fiz nada Boa vida Boa vida Opa, obrigado pelo Paulo Diego, tamo junto E aí, tô brigadão mesmo Na prisão Ela foi forçada a confessar O assassinato do seu segundo marido Do seus filhos E de um membro da família dos empregadores Seu marido Além disso Através de Precisamos encontrar a bomba Fia Também confessou Que tinha participado de rituais satan Eu não quero ver, é perigoso Amanhã vou baixar Só mandar Pessoal de PVD aqui Eu vou te mandar uma É bom Onde é Steam, hein, perigo E vê se não explana, mano E não troca a conta também, desgraça Não troca a cena Sempre me faz ir Me faz ir, cara, alegro o dia Que? N é português? Ah que bom, mano, que você gosta, velho Cinco segundos pra inserção Uma bomba deve ser localizada e desativada A bomba foi localizada, prosseguir com desativação Vai me picar? Vai ter bolas? Vai ter bolas pra isso? Olha pelo fo... Pode abrir a porta do tambor Ali cê foda-se Que porra é essa, mano? Olha os Nix malucos Na esquerda não tem nada Na esquerda não tem nada Sua janelinha também não tem nada Pode entrar ai, Jaka Tá de boa Tá cheio, safado Tá cheio, safado Dentro do bolo? WTF, mano? Ninguém me zica não, satanás Spev, já quero sair de lá, mano, você tá achado, primo Não achei ninguém em cima, eu tornei aqui, não achei ninguém Não tem ninguém em cima Sai, mano, não vai me zicar não, cara zica e zica Evando o carregador Alvo, voei, eliminado Evando munição Evando o drone de choque Vindo que temer, já levaram? Ah, tem os vejo de história Será que o Michael Jackson ainda pode voltar à vida? Isso é realmente uma arma Michael Jackson tá vivo, primo Ah, tava com um de vida, mano Caralho, matei, foi todo mundo Aliado, gente Opa, galera, eu tenho um anônimo solo Que bomba Só um grupo de rádios anônimos voltaram ativas Para que um monte de notícias começassem a circular na internet Algumas verdadeiras e outras duvidosas O grupo, galera, realmente expôs muita coisa Eles disseram ainda que estão apenas no começo E que existem muitas coisas para eles vazarem E no meio de tudo isso, galera, eles foram relacionados a uma história bizarra Relacionada ao rei do pop Uma história que diz que o rei do pop, Michael Jackson Teria sido congelado depois que faleceu em 2009 Tô jogando demais, tomando no cu Isso aqui é eu raiz, mano Aquele ali era, de antigamente, era eu voltando para o R6, mano Pai, joga e joga, pai E as pessoas foram à loucura Querendo saber se isso era verdade ou não Então, chega de enrolação E vamos descobrir melhor essa história E também, se isso tudo é verdade ou não Michael Jackson, está mesmo congelado? Bom, galera, no dia 2 de junho Começaram a surgir na internet Várias fotos que mostrariam o suporte Michael Jackson congelado Vai nada, vai nada Não, aí os caras não dão a DCI, mano O Jackal já exporta os bagulho, mano A porra da arma do cara não tem recoil Ha! Como, né, filho? Bota eles na cana da arma e não dão, filho Joga e joga, rapazinho Joga e joga Tipo, a gente vai arranjar um terceiro player aqui, mano Tem um em cima O desativador foi protegido na varela Mas é aonde em cima? Foi a janela que eu marquei Ah, eu acho que é isso Tô recarregando Sai da de concursão Tá bom, meu irmão Não, não é bom, não Ah, claro Agora eu vou atirar meu mérito, né Vagabundo é foda Descobre, descobre Mano, sem zoar, mano Já peguei Platinum, esse jogo aqui já, bicho Qual foi, mano? Tô falando, primo Hoje tá embaçado trocar com o pai Avança no E-ling, vai Come ele, come ele Tá no A ou B Ah, mano Mano, como assim? Eu tinha visto o cara, não sabe o que tinha liga, não O cara não fica sério? Pois é, pois é, pois é, pois é Não tirei medo nenhum, né Falei que isso é foda Porém tem um risco, né Vai aqui, lógico que não, mano Gente, gente Joga muito, joga muito Aham, safe Pega choque aí, seus putos Só jogo pelado, mano Esse é meu, mano Esse é dos meus Ali se foda-se Agora eu entendi o Nick, mano Só jogo pelado, mano Maluco, quem joga de roupa, velho Mantenha a área e as bombas protegidas Nossa, aí, larguei, larguei Fumo, calma Olha o que é bonito do cara Dispositivo ok Dispositivo a posto Parece reforçada Câmera a postos Repondo novo carregador Caralho, eles ficaram com blitz, mano Eita, trollei, trollei Acho que o cara ia continuar Peraí, peraí Você dá o cu, chupa o meu rolo Mas gosta de mulher, você é gay? Não, mano Tipo assim, ó Vou explicar pra você Se você chupa o meu rolo Beijo, rapazes Mas sem contato visual Cétero, tá ligado? Não pode, contato visual Beijo na boca E saco no saco De resto vale tudo, mano Voltei com a ela no caixa Mano, onde que essa cara ali tá, velho? Sei lá, você que atirou Achei Se eu der a volta Acho que tu pega o blitz Ui, que balinha Mano, eu olhei, velho Hum, então tenho a triste notícia pra você Pega esse motep aí Ah, man Peraí, se você olhou uma vez só Assim Se for só uma olhadinha assim De relance assim É tipo, é doza Agora se você olhou assim No fundo do olho assim, ó No fundo do olho assim Deu pra você ver lá Dentro da alma do cara, Zé Aí, mano Aí cê é, mano Mano, eu tenho pra você, velho Aí cê é, mano Não tenho o que fazer, mano E assim que você é carregado pelo Léo no R6, velho Essa história em si não tem nada Pô, eles botam bem no final, velho Eles ficam oito minutos Ele mata um E deixa ele matar os outros nove Tá certo Tá certo Vândalo, vândalo É, mano É, mano A mira tá começando Eu vou até encaixar perfeitamente Igual era antes, mano Vândalo, vândalo Ih, meu chat esposo caiu, voltou rapidão É, tá faltando um Peraí, peraí Deixa eu focar aqui que eu vou Blitz puxando Também vou viciar do nosso, né, que deveria ser, era bom Viciado não, mano Dependente que... Não, não, não Não, não, o cara vai entrar na casa, velho Eu lembro, eu dei Não passou Nossa, tá em cima, tem um em cima A Yeng tá em cima Ah, não deu essa, velho Fiquei sem bala, mano Fale na missão Ah, Velax é horrível Obrigado Tá jogando, filho, merece mérito Tá em cima Tá Tá Tava todos eles em cima, velho Muito bem O cara roubou minha volta, aí ficou triste Amanhã, sábado, eu trabalho Manda, pega a Iniciation Iniciação, sala de iniciação Foda, foi isso Que sala de iniciação? Eu acho que é sala de iniciação, né E o que, velho? Mas eu quase soltou pouco pra ser um aqui o lindo, assim Não, não precisa nem botar o jogo Como assim, mano? Ah, é isso? Querem mandar mais palavras? Ah, mano, você pode até fechar na live, mano Aí eu fico triste, mano Mas enquanto isso, nossa, é que joga o jogo Mancola, é super choque, você tá com problema com esse véu ali Ui, no ar, vai Jogo, vó Você tem problema, você tem problema com esses bagulho de depressão, ansiedade, esses parados assim? Se quiser trocar uma ideia, nós trocar uma ideia Não sou muito de falar sério, não, mano Precisando, mano FDA, os vagabondos vão se arrepender Nova operação ativa Já pode parar de se preocupar com a cara Blitz Como é que fala mesmo? Fingadinha Blitz no ponto ali, Blitz no ponto Tô cegado, velho Uhul Meu Deus do céu, velho Como que eu fiquei vivo? Peraí, já vou lejando Nossa, agora ele me salvou Ah, no buraco ele abriu, mano Ok Não, não, velho Foi meme? Aí é pra aí, mano Ah, ganhei isso aí, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pra jogar mais round no roman Salve, galera Muito obrigado Esse problema Lá de hoje O dia só que acabou Não acabou não, velho Dá demais Tô romandando agora aquele salve Porque aqui nosso cara Que desabalto E nosso amigo Dany E meu super Super E meu O cara entrega a própria posição O cara entrega a própria posição O cara entrega a própria posição Se ele tivesse sido agarçadinho Ele tinha mais chance de matar o cara Se ele tivesse sido agarçadinho Ele tinha mais chance de matar o cara Testa um agente inimigo vivo Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Com o cara Boa, rapaziada Jogaram e jogaram Aí, mano A sua partida Eu dropando 10, mano O que que eu tô falando? Eu dropando 1, velho eu ia cortar ia cortar mas vai ser mais só deixa ele upar ali alfapack e alfapack nunca vem alfapack não relax relax essa parte ele só ta publicando ali jada de web não é possível que isso aqui seja 100% aleatório só deixa ele ver e fica do outro lado do negócio só fica separado porque senão ele não ia o par arroz com vod 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 Olha só, meu mano, que ironia Tambinho como macarrão com feijão Mas se não tiver menino, não vou agir Seu nosso arroz com gilas Porque aqui é diferente Chega de falar de arte, chega de ser experiente Mano, Blackbeard, pring Mãe, jacau, já noite Bandeira, meu jacau, sede Os caras me cauterizando Baniram? 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 Não, não, quase Ah Votaram no que? Na ela? Ela, isso Votaram no altitário Mano, esse aqui na Aang foi muito trova Olha o que a Aang foi criadinho, velho Da última partida, o cara da última partida Tá no nosso ou tá no outro? O cara que tava na nossa partida passada Tá no time ao contrário, velho Ah, é? É E ele falou, o Gasly, meu lindo Peraí Pronto Tá no seu dia de anestesia Ah, não Mas calma aí, meu mano Porque aqui a gente está gastando Também tem os morangões do Juro Sempre representando Apareceram até agora Noventa da cena No Playstation Não Mas calma aí, meu mano Porque o Playstation Aparece um roteador E isso daí não é fanboy Ai, que ótimo, velho Ficar no altitário Às vezes é muito prejudicial, mano Votaram no controle do Xbox Olha só essa paisagem O que que é altitab? Altitab é ficar fora do jogo, mano Porra, que um Não é ser no espelho Mas por que você fica fora do jogo? Ah, é Interagindo na live dos outros caras Fico mexendo em PC Ah, pra ficar Tocando música Essas coisas assim Escutando música? Ah, é E as músicas Não, é da hora Não, joga Não, mano Isso aqui é challenge Jogar uma rank de full aleatório É challenge, mano É bom pra treinar com todos os personagens Fica a dica aí, rapaziada Só Não faz o que eu faço, mano Faz exatamente o que ele quiser Faz exatamente o oposto Que vocês vão ser bons, mano A gente faz igual eu, mano É isso Não é, Léo Se fizer igual eu, tá feito Tá, mano Se fizer igual o Q, mano Você mata 20 por partida Então pra ser bom Tu tem que jogar bem Porque você joga ruim Isso Bota a cabeça aí de novo Bota Bota Pera aí, mano Já vi, velho Calma aí, mano Ah, a gente vai ter vindo de ribana, velho Eles não botaram o choque Aí, eu errei o tiro, foda-se Não deu muito certo, ó Deu meio errado Deu muito errado Na tática aqui Tá, onde ele Ah, por aí Tô usando ele Tá no corredor Caralho, CPF Valeu, mano Eita, peraí Gangdown se congela Deixa eu fechar água aqui Valeu e todo mundo Que veio pelo CPF, mano Maninho foda aí, velho Quase um ano já Mudando minha vida Esse desgramado aí, velho Cheguei na live de outro corno Pog, pog Esse cara é quente, hein, mano Esse CPF aí é quente, mano O único defeito dele É aquele Como é que? Ah Calma que o respira Boa aí Viu? É só respirar, mano Só respirar Já conheceu ele Vazo É a culpa do Vinicius, mano Vinicius tá me dando informações privilegiadas One tap One tap One tap É, o kill faz, mano O kill É o comedor de casada, mano Apenas Até inspirou, mano Foi mesmo Que o comedor de casada supremo Cês tão maluco, fi Não, louco isso aqui não, mano Vou de, não, fi Foda-se Ô, kill, tão te chamando no chat aí, kill Meu Kill, velho Kill, o SPF é mais quente, mano Mais quente O drone localizou uma bomba Não é só cara, não Pisca, pisca, pisca Não é só cara Ai, quase Pênalti Ô, Vinicius Ainda tô aqui Vai ser taxado, primo Os mano da biqueira agora vai atrás da C Regé, regé É a culpa do Vinicius É a culpa do Vinicius, primo Opa Você deve recuperar o desativador O desativador é o desativador Apenei, velho A bomba foi localizada O Vinicius tá procurando Tá a 4 lá o dock Ainda bem que o cara tá compensando, mano Meu amigo, o cara tá no meio de um site de finca Jesus Esse joga e joga, mano Ganhou um hot pra nós aqui, pelo amor de Deus Tem um cara na porra do bombear Vai abrir o seu termite Vai abrir o seu termite Vai abrir o seu termite Tem mais um, tem mais um no corredo aí É, tá um aliado Tá ali embaixo? Não Trolei, trolei, trolei A culpa foi minha Dedo bombe Ah, tá Não vi que ele tava aberto Nossa, eu não vi com um desse tamanho, velho Puta mesmo Meu Deus Meu Deus Que giro Quem é que abriu ele? Que pariu, mano Os caras não veem um rombo desse tamanho? Pode ir no oculista Que eu não sei o nome dos gramados que faz óculos Me tirando, né, velho Só pode ser pegadinho Né, mas desse aí O oftalmologista Puta, minha Eu não vi, mano É porque Pra mim Eu imaginei uma parede ali, entendeu? Não, pera Você não viu porque você imaginou a parede Tá ficando pior, mano Que que você tá usando, menino? Você precisa utilizar o deandrone pra localizar as bombas Ah, mano Meu drone não pula mais Ih, é o cara aí, que pegaram o seu drone Ih Ah, não Que Mano, a droga tá pesada É, mano, que eu tô imaginando parede, mano Já tá alucinando, já Tá maluco Faltam 10 segundos Imagina se isso aí Se é sem puxar um Imagina se ele puxar, meu filho Não vai dar grau em unicórnio, filho Cortando o giro ainda O spray da Twitch tá mais ou menos Não tá bom, não Vai azedar Vai azedar Vai azedar Vou de pistola, filho doce O desativador não está mais Torra nenhuma Ativando a droga de choque Olha só O cara está escondendo Vamos desgramar onde que ele está, velho Se ele não chave, eu vou ficar muito triste Tá por aqui Tá sentindo cheiro? Tô sentindo cheiro Ele tá por aqui Tô preocupado Vou ficar aqui dois minutos e meio Foda-se Merda Meu chat caiu de novo Ah, eu sabia Boa Vocês acharam uma bomba E é que tá comigo, velho Está na hora de esfriar um pouco Safe, safe, safe Caralho, velho Que filho da mãe, cheiro de gelo O gelo é só o que eu tenho Que eu ganho da morena O gay, 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 gay Ah, essa parte eu perdi My bad Deixa eu desligar o wifi Sai aqui Pera aí O chat vai cair de novo Pronto, agora o chat não cai mais Safe Mãe, mano Fala um boneco aí, primo Você tem morena? Claro que não, mano Por isso que eu tomo gelo dela Outras ideias Tô mais solteiro Tô mais solteiro Do que arroz de vó, mano Tem que tá no porão Sai fora, mano É, mano Arroz de vó é soltinho Vamos ver, não? Proteja as bombas Porra de porão, primo Eu não trafico criança, não É LOLI não, mano E aí, girl E aí, girl CPF não tem LOLI não, mano Vem em biriba pra facilicação aqui Saca em biriba aqui? Tô E grill, mano E grill É isso, mano Que você pega e frita Tranquilo Mano, se eu tentar fazer esse pique aqui Será que você tá achado? Restam cinco segundos Você deve proteger suas bombas De serem desativadas pelos inimigos Ativada e a posta Dispositivo preparado Intimente os caras vão ver ainda a minha, mano Eu como cru, mano Na dúvida, eu como cru Caralho, que susto, mano Caralho, tremi todo aqui, mano Sua esposa puxou, aquele que me trouxe aqui pra live Muito foda, mano Boa, super choque Divulga a live Da minha daça aí, ô Caralho, que susto, mano Cuidado que não é blitz Lui sabia que o cara era casado Ai, pra mim o cara era mais novo que eu O... O presidente Meu Deus O presidente é na porta do quarto, da estátua Ele tirou o escudo, tá mirado Voltou, viu não? Muito foda, mano Esses foda são vocês Que fazem a live acontecer Sem vocês Nós não é ninguém, tio Eu vou te dar uma comida Pode deixar, mano Meu Deus, hein Assim fica difícil, mano Tem o escado principal E o montanha no L, mano Foi pro estudos o Buck Foi pro estudos o Buck Eu divulgo e não ganha nada Você vai ganhar uma comida, mano Dá uma comida bem forte no C Marca o cara do estudos, mano Ah, maravilhizei No outro bombe, no outro bombe os dois Os dois, um areira e o outro... É o montanha Direito, direito, direito Mata o da direita primeiro Nossa Fala na missão Aliados neutralizados Tem gelo na frente da porta Pode pegar, sobra Ah, kill Trollaste, mano Eu já tinha matado eles Eu já tinha ganhado Falei, tem na porta da bomba Eu tô assim, direita, direita, direita Você foi igual um bot Pra nada Mas, sei lá Eu já tô acostumado Cadeira Caralho, mano É dislexico Também Ah, nem, mano O que você tá usando? Eu quero, mano Eu quero O cara não vê parede Onde não tem Esquece o que é direita Vamos fazer lá Você é dislexico mesmo? Foda-se Tomando o cu, velho Ah, mano Você me fala isso agora Eu tô o dia inteiro Passando call de direita e esquerda Deixa eu me falar uma dessa, velho É corote caseiro Ah, mano Que que os cara me avisam Ah, mano Tô igual falsão agora Olha o louco, bicho, mano Tomando o cu Deu com o cara Quase três mil Seis Oito Nove Sei lá Quanto tempo, mano O cara me dá uma dessa só agora Quero meu pão, vagabundo Vou te dar um pão, mano Amanhã eu compro, mano Deixa eu compro Eu tenho que te Que é padaria Tem que abrir, mano Tem que abrir Os inimigos localizaram uma bomba Planejar defesa de acordo Retam dez segundos Cinco segundos e contando Um troço e eu devia ter seguido Qual que dava bom Concordo, mano Com certeza Minha esposa tá lá Eu demonstro um pouco de humildade Magabundo, dá pão Caralho, mano Eu vou te dar pão como, mano? Vamos embrulhar e mandar via sedex Até chegar aí já tá podre Só que me faltava, mano Todo dia um corno diferente Que isso, mano Esse cara é o mais doido de todos O cara tá de Oryx, mano O cara tá de Oryx, mano O cara tá de Oryx, mano Peraí, peraí O cara tá vendo assim Ah, pelo amor de Deus Desmontei em Blitz, véi Era só o que me faltava mesmo Me vê um dock aí, mano Valeu Tem ela aí Tá do outro lado Tô ligando Tá direito aí, velho O problema é os outros caras, mano Ah, eu já vi Ah, tinha um cara ali, mano Peraí, mano Peraí Peraí Que eu preciso muito me concentrar aqui Porque tá embaçado Dois morrer sentados O defuso O defuso tá com o Jag O defuso no ping Tem câmera, não? Não tem, não Deixa eu ver Tudo lá de fora Não Que bom Cuidado com as deia Acho que tá assim tudo mesmo Comigo O tempo em sério O tempo em sério Peraí Peraí Por isso mesmo Vê esse edex, filho da puta Eu quero comer Tô com fome Caralho, mano É verdade O que que tá acontecendo, mano? Passa endereço aí, mano Tô indo de palho, mano Ou aí de nave Dá um saco de palho Você nunca mais reclamar, mano Morangão não, primo Morangão azeda, mano Aí é triste Na verdade, mano Deixa esse cara aí Eu vou de dock mesmo F*** Joga e joga Deixar lá Tá ajudando na moral Que pão, mano Ah, mano Se começar com essa brisa de pão Eu vou tiltar, véi Na moral mesmo P*** Toda hora, véi Colocando arame farfado E eu fui desalhar Ah, que boa Beleza, compra lá Fala pra poder pagar Por boleto Aí você me manda o boleto Se eu pago Feliz Apagar o pão Pra você Peipão Faz liga aí, ó Ó, não tá mais dano, viadus Com a pistola, né, mano Ah, é Opa, opa Ah, o cara vai fazer Oles vai fazer Reporços de parede Posicionado Mantém a distância da linha de fogo do SDA Nova gravação, ok SDA, no nesse setor Nova gravação, ok Ué, véi Olha a janela que os caras abriram Ah, tá azul Aqui, ó Vai pra suíte Banheiro também Tem um rapel no Azul aqui Ah, caralho, mano Sério Quem é, deu a volta Comunicado Muzinho Licos do Calicara Uma bomba Relaxa o periquito Aí, primo Vai pela esquerda Que eu vou pela direita Opa, acho que pegaram no banheiro Banheiro, banheiro Banheiro Cheguei em outro lugar Janela do quarto 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 Cara, eu tô do boy, né E vocês não pagam pra mim Eu tava empregado, mano Agora eu tô desempregado, caralho 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 Defuso da banheiro, véi Só que tem embaixo de ti É o Lion Nossa Aí, você me arregaça aqui, ó Ah, o time Na hora que eu parei de olhar pra lá Ele apareceu Escâner inimigo se aproximando Iniciar relógio Ainda resta um agente inimigo vivo A quarta, a quarta Tá no banheiro tentando rushar lá no azul Um auxílio emergencial 600 Conta, eu não tenho Peguei Meu Deus, aí Vindo no último O meu companheiro foi Puxando Peguei o avião Pior que joga, mano Tomando easy, mano Desume Yuri Desume Yuri Sujo Ok, vamos parar de imaginar a parede aí, mano Aprender direita e esquerda Direita é o do mouse, esquerda do teclado Vamos aí, vamos aí, mano Eu sei, eu sei, mano Só que eu preciso de uns 3 segundos pra pensar qual que é qual Ah, mano Eu sei qual que é qual Só tem que ter um tempo pra ter um tempo pra ter um tempo Ele tem que jogar estralando assim, ó Direita, esquerda Aí ele Ah Caramba Eu vou pulo o mouse, eu sei pulo o mouse Direita mira, a esquerda tira Tududududududududududududu Hoje tá só nós, mano Caralho Finalmente comecei a conseguir carregar o kill de verdade porque tava embaçado trocar com os caras, mano Oh, sério, mano Aparentemente eu conspreendi a ser energúmino e jogar trolando aqui Fazer que eu fechei a live, dá pra tirar a roupa, né, velho Você joga de roupa, mano Ah, não, ah, não Ah, não Live Live não pode ser, velho Quem disse, mano Tô jogando pelado, mano Peraí, fiquei sabendo que você não vai pegar meu pão Quem disse isso, pagar meu pão Quem falou isso Quem foi Fala que eu vou rapar cabelo Olha lá, mano Cara joga de roupa, né Tem que ser taxado mesmo Um cara desses Que isso, mano Vai pegar no meu pão Que isso, mano Nossa ideia, mano Nossa ideia, mano Sei ler não, mano Só final bet Mano, joga Rainbow Six Você acha que eu tenho cérebro, mano Pelo amor de Deus Os caras hoje tão comendo Se ele ficar explicando isso toda a live pra você Ou o Super Shock tá ficando embaçado, hein, primo Proteja as bombas Nossa, já saí bugando tudo aqui, primo Explicar o que, pão duro Que eu não jogo de roupa Que eu sou retardado mental porque eu jogo HR6 E que sou pobre fudido porque eu não tenho emprego Bom mesmo, um ótimo aprendiz Ah, pra ver o cara Opa, gostei Você retalha a deixar a live legal? Peraí, deixa eu ver Esse cara tá cravado aqui Tá, tá cravado aqui Prendeu, né, prendeu, né Ah, gostou, gostou O cara entendeu nada Comi a mente dele, já Ele só almoçado O cara tá parado lá na base, mano O cara tá parado lá na base, mano Acontece, mano Foi um acidente, mano Foi um acidente Deixa eu ver a câmera, hein Obrigado Cuidado do garagem, mano Acho que esse cara pode vir lá Que isso, mano Que ela ficou com uma S do lado de fora, mano Já tá vindo barro Quero peitar ela de frente Ainda resta um agente inimigo vivo Onde que esse cara tava, velho Vitória aliada Todos os inimigos foram eliminados Jesus Olha o rapaziada que tá tudo no meio ainda, mano Tô lendo essa gameplay torto aqui Mas é isso aí, mano Vamos que vamos Não, a gente me te perdoa Ou a gente me deu Ah, nem sei Mas não te ganhou Quem joga R6 Espero que vocês aprendam alguma coisa E quem não joga Pelo menos aproveita Os rage aí Que eu dou Ou alguma merda Que eu falo É isso, mano Você tá rindo aí, ô pateta Tranquilho Cara, você nunca jogou bem Eu não disse isso Eu nunca disse isso Só agradece Ó o CPF Fecha a live Pra falar que tem que trabalhar Mas como? Fica aqui, mano Lelo God Eu tô de hack, mano Vazou em stream mode? Merda, velho Onde que era a outra câmera? Eu não lembro Por causa das raids? Eita, mano Eita E aí, prima Por que você não faz Os banner em live, mano? 5 segundos Entendeu Eu assistiria, mano Eu ia mandar você Colocar um caule no meio do banner Ah, sério? Aí eu fiquei triste Onde deixou fazer live programando Acho que o bagulho ia ficar insano Ok, o arame farfado 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 Ok, não afiado Que serve até pra barbear Ah, só Entendi Tipo isso, nesse peixe aqui 3 cara não tem uma etapa, velho 3 cara não tem uma etapa O que é isso? Mano, abriu costas? Mano Bota, bota Pô, eu tô precisando de uma ideia de rap aí, mano Pra poder desenvolver aqui Pra nós Quem aí do chat estiver, mano Aí eu faço em live, mano Todos os conhecimentos que eu aprendi Aí eu posso ensinar umas paradas pra vocês Mostrar uns bagulho bacana, mano Prontão Traga ele, filho Dois caras cravados em mim Peguei um Hehehe, eu tô só beitando os tiros Ai Ai, também dá, Kali Oh, caralho Olha o Jäger, velho O Vinicius vai me auxiliar? Pode, 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 pode Cara, ele não clicou, primo Vai Ai Dá pra reviver, primo Beleza Beleza, tira a cara, tira a cara, tira a cara, só nice Tira a cara, Valky Vilmice Calma, tengo tira a 4 O tempo encerra em 10 segundos Faltam 5 segundos misão bem-sucedida Só queria um pão Deixa eu ver o nosso aqui Não achei nenhuma parte do meu caro palma, fodeu Tanto faz, aqui tanto faz, tudo aqui é merda Quase Por que você gosta de jogar de escudo mano, eu acho tão merda Eu acho de escudo tão merda Vixe mano, agora o chat vai ficar meio longe, pera ai Safe Pão corriquei, já é um god mano O que tu falou do escudo, carai, falei que é uma merda prima, é uma merda Escudo bom e escudo morto Não mano, é esse escudo não, é o outro Você confundiu os escudos ai É o escudo secundário lá prima, o escudo secundário lá é cansado Caralho, agora foi frio Deixa eu explotar então Quebrou O ministro não vai te deixar dormir prima Nossa senhora Taca a mãe não mano, taca a mãe não Era pegadinha Primeiro de abril Vale pra não tacar a mãe Mano, que que esse cara tem mais tudo velho Não sei ver Não sei ver Deixa eu só fui Tem mais tua garagem Tem mais tua garagem Tem mais tua garagem Tem mais tua garagem Outro Na inner Ai eu dei drop Perdi a mira Ah Ele tava sabe Bible iga a carê rapaziada Ganhei pelo amor de deus Você tá vivo, Q? Tô Escuta o que eu tô te falando Não, volta, volta, volta Ó, vai Pula o escudo aí Ah, quebrou minha câmera Não, deixa, deixa, deixa Quebrou minha câmera Ah, não, quebrou não Abre a janela da Switch Master Abre a janela da Switch Master Ó, peraí, peraí, peraí Que a cara tá cravando Vai, pode abrir agora Pode abrir Foda, né, velho Vai, confia, confia Essa aqui? É a do quarto É, esse aí mesmo Ó, vai ter um cara aqui no spot Ele olhou Ó, ele tá na janela agora Que você abriu, ó Abriu pra você Por que você não atirou nele? Ele caiu na frost, caiu na frost Safe Caiu na frost, caiu na frost Só caiu lá na base, mano Vou botar aqui, mano Tá achado Tá embaixo Peraí, mano É uma menina Eu ia comprar passar Cuidado, mano Isso é perigoso, primo Você não sabe o que você vai comprar na guerra não, primo Ele ia voltar Desse aí ele vir Em vez dele ir God Ai, mano Vamos que vamos, meu filho Hoje o dia Se estou aqui Tá sendo produtivo Amassando os caras Fiz com a tia 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 Só tapa pra lá Tapa pra cá Acho que ele ficou puta, velho Porque desligaram o computador dele Ah, vai saber Do jeito que ele é cor, mano Gostou mesmo, hein Do bonecão Até agora eu não matei ninguém É tática, é tática Relaxa Ai Major É tática de Major Quero é que a tática é Zink Mas ficou cego É que você tem que ruxar junto com ela Você tá ruxando junto com elas Tipo, quando ela estiver abrindo Você já pode ruxar Sim, tá ligado Então, porque se o cara tiver virado Pro lado que a bolinha foi Meu filho, fica cego Agora depende também Tá embaixo Tá não, mas tá cozinhando Tá cozinhando? Acho que tá Tá não, não é ideia de mim Por isso que eu tenho o dock correndo Vai ter biblioteca aí do dock Cuidado Faltam cinco segundos Cinco segundos Para que se for Você deve localizar e desativar uma bomba Tem um cap com a garagem 2 Também Mano, por que que aconteceu Por que que você clipe eu saia assim, mano? Ah, atendi Bacana Achei legal Top Ah Já vejo o clipe já Tá miado Mais um dock Lascou, né? Lascou, né? Meu Deus, essa cara tá cravada em mim Cara, foi tipo fulg na anela Eu não entendi nada O dock vai matar quatro, velho Não acredito Vocês acharam uma bomba Foi susto Planta, moleque Foi susto Foi susto, foi susto Planta Planta aqui, planta aqui Ah, agora já era, agora já era Relaxa Lito ativador pronto e ativado Tá garagem Peguei Peguei Relaxa Eu falei mano Menos que drogas Assim como Confira este clipe Com o negócio Não aparecem as mensagens não Um dos caras clipa vem só o O link do clipe mesmo Pega minha marreta Pega minha marreta Vai tranquilo, primo Pau Mano, 2x5 mano, quem diria hein Quem diria hein Quem diria hein ladrão Como Como diria o filósofo contemporâneo MC Lan Mas é pica E o resto é buraco ladrão Prata é 4 Prata é 4 Prata é 4 Prata é 4 Ih, tão deixando Tão deixando Que o sonha GG's mano Por que eu tô ganhando menos pontos velho Quanto maior o sonha é o melhor negócio Pô, mas foi um março difícil chegar pro prata de volta Acontece mano Vou ganhar de 10 em 10 daqui a pouco Vou ganhar de 10 em 10 daqui a pouco Tô ganhando de 30 em 30 Hum, eu tô ganhando 20 mano Taca a mãe vingança? Não vai te deixar dormir, primo Nossa senhora Taca a mãe não, mano Taca a mãe não Era pegadinha Ah, entendi a vingança Foi solado, primo Foi solado Vale pra não tacar a mãe Mano, que que ele vai te deixar dormir, primo God, God, God 6, 6, 6, 6, 6 Ah, essa live aí é quente mano Dizem que esse cara aí é bonito mano Parece ser galão de novela, fi Next level Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui, pera aí Começou 6, 6, 6, malditos Ó, mas esse cara é bonito demais, bicho De onde que esse cara saiu? Vamos lá Vamos lá Eu falei pra não tacar a mãe Foi muito lindo, velho Sério, mano Como assim muito lindo, mano? Ah, a frase de efeito depois, né? Vai sair do lixo e vai chegar no topo? Quem que é esse mano que saiu do lixo? E aí cara aí, tô vendo só a live pela minha live, calma aí Ué, porque cê deu roxo automático, né não? É Eu tenho que colocar você na minha Alice e falar nisso Sempre que já tá olhando essa carnice Tchau 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 Porra de ela, rapa Você não resgata o trem direito e não percebe o que que eu faço com você Raspa a canela não Raspa a canela não Raspa a canela não Raspa a canela é taclarico, taclarico E aí Eu ia ver se caia, velho Gastei um cinhozinho pra ver se caia Não dá pra ver aqui não, mano O bagulho ficou roxo, primo Na última vez cê caiu, velho Botei ela todo por lá, velho Ah, tô fazendo... Tô fazendo nada Calma aí, deixa eu ver se eu vou resgatar com outra coisa aqui Se você começar de putara igual Yuri, eu vou te... sei lá, mano Te agredir Tchau Nossa, tá bem diferente, né Um pouquinho... Ah, velho Já desisti do kill já, né Na moral mesmo Um tanco, mano, um tanco Um tanco Seja nada Um tanco, mano, um tanco 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 Dez segundos Arame parpado Comunado Estuve com esses drones e tudo, primo Quero Tentam cinco segundos Você deve proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos Quem tá reclamando, gente? Eu falei que desisto Esse cara tá me achando por nada hoje, mano Que isso, mano, tô ficando triste Arame farfado, ok Não afiado que serve até pra barbear Mais um na telha Uma bomba foi localizada pelos inimigos Mata a intermite, mano Mãe pra Ashe Triste tá eu de apresentar você pra minha família E você não pagar nenhum pão Mano, me taxaram muito cedo, véi A Ashe pegou defuso, tá barril azul Ashe barril Ashe na porta do barril Boa, tá um dragão Um dragão É, maverick dragão e slack corredor O slack tá indo pro dragão também Maverick tá no buraco que ele fez na parede Entrando Entrando alto, vai dar a volta Vai dar a volta Achar a câmera O defuso tá no barril azul, mano Se um de vocês for olhar atrás do barril azul E marcar a porta, você ganha, mano Mira azul, galera O defuso tá lá Não, mas olha a porta do dragão também, mano Esse cara pode ir pra kill, véi Ainda resta um agente aliado vivo Eu avisei, mano Só sei kill Os inimigos localizaram uma bomba Só mais 15 segundos Corre, 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 corre Restam 10 segundos Restam 5 segundos Eles vão ser defuso, que fica vivo, pelo amor de Deus God, God, God God, God Não, eu fiquei sem ar agora, viu, mano Ô, caralho Cliquei pra abrir a porra do lão sem querer, mano Mantenha a área e as bombas protegidas Nada, câmera ativada e operando Os inimigos acharam uma bomba Fim para a tua caixa Câmera ativada e apostas Bora de dar, rapido Bora, 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 bora Bora Busando a minha carta na manga Arame farmado, vou lancar Não sei se vocês não me querem divertir de jogar de Valk, mas tinha uma cota quando jogava de Valk Eu achei a minha câmera, que safado Não dá pra pegar? Não dá Ih, vou trocar de lugar no seu bobo Beleza Beleza Defuse aí Valk Tô ligado, mas não dá pra ficar ali não Se eu ficar aqui eu sinto que vai azedar Ah, eu sabia que eu ficava ali azedando Escada principal que eu tomei Pegaram defuse já Olha a câmera pro banheiro Ah, não dá pra ver o banheiro Trolei essa câmera Ah, eu devia ter ficado lá e comi da mente dos caras, mano, mas eu trolei e fui cegar a caldo do cara, velho Tem aquilo? Uma porta É sair no banheiro E tem um no barril ainda, aparentemente E não Entrou É um double-doss no banheiro, mano Entrou double-doss Ah, valeu Valeu, valeu Ah, não trolei muito, velho O cara tava carregando também, que que azar Que ódio, velho Que ódio, velho Que ódio, velho Só no em cima, galera Só no em cima, galera Eu não gosto disso, meu nome Não, aqui, velho Não, aqui, velho Eu vou fazer diferente Cuidado com as granadas aí, velho Pega uma mira aí, só Se você não tiver A mira tá banido, velho Cai com essa porra aí, mano Os caras já tão prestando atenção no jogo, só que sabe, né, velho Ia mesmo com a mira mais gentilha? Ninguém tem culpa, né Ai, ó Vontade de surto estrolar é maior que eu tô ligado Ai, cara Tá quanto tempo de live? 5 horas e 21 minutos Acho que ele tava dizendo quanto tempo ele tá na live Não, quanto tempo cê tá na live Eu não sei, mano, acho que não dá pra ver não Não dá pra ver quanto tempo eu tô online Agora mostra pra gente quanto tempo cê tá de live Sim Tipo, cê fala quanto tempo cê é follow Ou quanto tempo cê tá online na minha live Se for quanto tempo cê Que cê é meu follow, dá pra ver Mas aí eu tenho que configurar o rolê aqui O follow, beleza Pode ser onde que é se tu tá querendo Aonde que é? Ali, ó Eu vou fazer o comando aqui Só terminar esse round aqui eu faço o comando Aí eu falo pro cê Mas tem daí, eu acho que já tem É exclamação follow e age de idade tudo junto Tem três na varanda do café, mano Na porta Dois na porta agora Envolta a munição Né, vamos fazer quebrar essa Uma bomba foi localizada pelos inimigos Abriu a janela ali Tem dois aqui, velho Boa E os batimentos de carro tinha que tocaram Entrou costas Tô tendo bomba e velho Tô tendo bomba e velho Passar calma e é flush, para nós é Resta um inimigo Tô com o amigo Tô com o amigo Tô com o amigo Tô com o amigo Um aliado restante Ah, vai Trolei, trolei Trolei Ai, deixa eu ver o que isso tem, mano Tem não Eu vou fazer aqui Só descobrir como que faz Aqui E aí 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 Obrigado. Você me segue há uma semana, uma hora, 44 minutos e 27 segundos. Achei. Depois eu vou colocar o comando certo. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Não se derrubou o desativador. Não se derrubou o desativador. O desativador foi derrubado novamente. Caralho. Está aqui agredido. Valkyria está em cima. Nossa, tem outro em cima. O Jagger também está em cima. Pegaram o Jagger. Eu acho que essa foi a Valkyria. Estou preparando carga de impacto. Estou preparando carga de impacto. Estou atrás do trono. Estou atrás do trono. Você deve recuperar o desativador. O que? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse comando aqui. Essa é a churna cara. Eita, não, faiu, 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 pera aí. Eita, pôs, faiu, se você gostou. Escudo blindado, deve ser sim Pera ai viu, eu já vi como é que faz essa bagarça, pera ai se eu só apagar o negócio aqui, pera ai Acho que agora vem É, ele foi mas não foi Você deve recuperar o desativador, o desativador foi recuperado Tenta você usar esse super shock Caralho, esse ai ta cool Olha você aqui Entendeu, ta atrás do dragão Tô olhando o cosmo Ah tem que ser Para de responder WTF Pera ai Deixa eu fazer um negócio aqui Pera ai, deixa eu fazer um negócio aqui Ai Não vem com padrão não, mas boa Ai Merda Olha O drone localizou uma bomba. O drone localizou. O drone localizou uma bomba. 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 Outro jogo? Não, precisa pro chat, mano Outro jogo, aí seis Só Que isso, mano O cara tá me achando Até quando eu não começar a rir, mano Eita Se não ligar não vai, né primo Jogo de terror Não tem nenhum jogo de terror, velho Arruma um Jogo no Roblox Baixa, porra, de baixo tá achando que eu sou o quê, mano? Jogo no Roblox, velho Roblox tem Ih, Roblox, mano Pô, calma Eu tô tiltado, mano Nossa, quer jogar Free Fire? Pera aí Pra gente morrer É Não era isso que eu queria, então Bora Cê tá falando sério? Sei lá, velho Jogo qualquer coisa Eu não quero mais R6 Tá 6 Cê tem instalado mesmo? O que tem? Meu amigo Homem de Free Fire, então, né? Opa Mesmo se não tivesse, velho Rapidão pra estar lá É Gado 3, velho Gado 3 Free Fire Meu rank é Gado 3 Cado 3 Não acredito que eu tô ligando uma Free Fire na hora dessas, mano Tô bem triste Cadê o Clique? Invox Invox Satanás não, velho Se bem que tá de lurk Tem que atualizar, calma Tem que atualizar, calma Tem State of Decay Pra mim aquilo lá enterrou, mano Já viu os capeta que vem do que nem o lance? E os gordinhos Não gosto nem um pouco deles Resident Evil, acabou Resident Evil 8, mano Vai tá lobisando É Na aquele negócio lá Cê tava no react, né? Que a gente fez Oh, eu tô ficando tiltado com esse negócio, velho Viu no react do react Oxi Uma hora dessa o bot vai e me manda Ah, é porque eu troquei o jogo Cê tem um lado? Tem, mano Joguei Free Fire naquele dia em live, velho Cê jogou comigo? Ele achou que depois daquilo você iria apagar Ele achou que depois daquilo você iria apagar Jamais Tem State of Decay? Tem State of Decay? Tem State of Decay? Jogo de terror melhor do que State of Decay? Tem State of Decay? É, velho Não vai dar Não tá se querendo atualizar, é desgraça peraí então tem jogo estou grátis pro emulador tem não tem não cala a boca tem o cala a boca cala a boca tem não tem o Dead by Daylight tem o Dead by Daylight pra celular acabou tem não tem não que? não estou vendo nada é isso aqui esse aqui vai dar certo o jogo é tão ruim que ele quer assalizar fala assim no Free Fire falou que ele quer jogar Free Fire tem oito pessoas na live desceu pra casa acontece voltou pra fim voltou pra fim consegui agora você pode dar followage igual eu estou feliz o que é isso? dá followage aí que você descobre o demônio exclamação followage mano ué mano eu abri o Free Fire ele fechou um jogo bom de ver o jogo bom de mal ah lá você me segue há seis meses e duas semanas man o caralho tá alto Ah, agora aperteu O que que é isso aqui, mano? Porra, eu joguei esse, véi Deixa eu descobrir o tiro, eu quero ver também Nossa, eu não vou fazer eu jogar esse aqui É sério? Não, na moral mesmo? Mano, você tá de sacanagem Ah, mano Você tá de brincadeira, véi Tem o dois, tem o dois, tem o dois Não, se for jogar, tem que jogar um e dois, mano Não sei nem o que que eu coloco Categoria disso aqui, zé Não, se for jogar A resposta aí, mano Eu vou tiltar forte Tá, mano, caralho Para de clicar, mano Que saco Porra Mano, ele tá falando sério, véi Não sei se ele tá falando sério Que isso é bom, tio Vê aí o que eu te mandei, véi Esse aí é top Esse é bom Esse cara, mano Cliquei errado Tem Deadly Daylight Mobile? Wtf, mano Tem Lançaram Uns Três meses Três meses atrás Mas o Deadly Daylight nem enterrou, véi Sai desse jogo Mano Se quiser uma coisa melhor pra jogar Ou é isso Ou Granny, mano Eu vou jogar esse Granny, mano Agora eu fiquei com vontade Eu vou ver Eu vou ver, eu vou ver Eu vou ver a live, então Peraí, primo Rabu Ih, rola Rabu Superchoque Mano Será que tem isso na categoria do Twitch? Deve ter Não é possível Deve ter RIP, RIP, RIP Caralho Tem mesmo Não, não fudando Esse jogo Foi popular Uma época Aí, véi Tava um monte De youtubers Jogando Mano Eu não acredito Que eu vou jogar Esse trem Aqui, véi Que delícia Peraí, mano Pervou o trem Nunca esperei Que eu vim Esse jogo Do Granny Numa live, véi WSD Pra andar E se agacha Caralho Tá muito alto Cadê o seu editor, véi Pra mandar isso aí Pro YouTube É o Superchoque Memo Só tem como Só tem como Andar e agachar É isso mesmo E pegar item Você pega item Pelo mapa Pra você poder Escapar de uma casa Pega aqui Ah, é aí que pega Entendi Você consegue Qual dificuldade Fala aí pra nós Você não consegue Ver a tela, mano? Tá, preta Peraí, então Aí, ó Voltou pra oito pessoas É porque o Superchoque Voltou, mano Aí, vou baixar aqui também Aí, bora ver quem termina primeiro Quem termina primeiro Você acha que eu vou zera Essa porra aqui, mano Sou um lixo Jogo de terror É, não é longo não Calmei, calmei que alguma parada Da hora Peraí, mano Achei um multiplayer, véi Como assim? Mano, eu entendi Absolutamente nada que eu tenho que fazer Sinto que eu vou me fuder Mano, eu coloquei no mais difícil É porque a dificuldade Estava atrás do rolê Mas tá no mais difícil Dei um, tá Mano, mas tem em 30 milhões de lugares Até que a QF1 faz, mano Que porra é essa aqui? Tá, tô deitado Esse aí é a susta mesmo? Eu vou ficar tiltado Cuidado que se você fizer barulho Ele vai atrás de tu Eu não sei como é que eu não faço barulho, é Só se eu não derrubar esse pote aí Por exemplo, que tá na sua frente Mas como é que vira a tela? Ah, tá Não esquece Aí você entra aí pra se esconder Zerei o jogo, foda-se Tem que fugir da casa Não, não, não Já zerei, já Cala a boca Pera aí, mas não precisa de mim Acesse o usuário do mouse aqui Contra o chifre Isso aí é igual o Halo Neighbor, mundo Quanto mais tempo que você morrer, fica mais difícil Sério? Sério? Sério Não dá medo O kill vai explicar o jogo todo Deixa ele se foder Caralho Pistolar eu consegui Pô, velho Tô ensinando o cara a jogar Não tem game play Se ele não souber jogar Tom, 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 tom Como é que desarmam essa bagaça aqui? Passa em cima de... Ah, stonks, né velho Pô, caralho Eu sinto que eu vou assustar só porque Não tô sem som Mano, que isso? Eu vulguei Eu não parei de nos conflitos Caralho, tia Mas esse jogo é muito ruim, velho Que porra é essa, velho Então, tem umas coisas pela casa Eu tenho que tentar pegar elas pra fugir E tem várias maneiras Já, eu entrei no banheiro A ativa é atrás de mim, mano É um cone É um pino Você pode agarrar objetos e jogar eles Pra fazer barulho propositalmente Você pode se esconder embaixo da cama E dentro do armário Matei Tirar a música de fãs, beleza Espera aí No máximo não, velho Ficou muito alto no meu fone, velho Mas aumentou um pouquinho Acho que eu ensinei o básico, velho Agora é com você Se não, não Se não, não É um gaveta Quanto tu agachas, não faz barulho, né? Faz mesmo Ah, caralho Eu tô também com essa puta E escuta tudo, primo Pão, 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 pão Mano, eu tenho um bagulho dentro da elitio Mano, que que eu tô jogando essas paradas aqui? Caralho, mano Ela me pegou por trás E nem me deu uma paulada ainda, mano Que errado Já posso desinstalar? Ah, não, mano Ad não Não, me recuso a jogar jogo com o Ad, mano Me recuso Bota o celular no modo offline, velho Como que faz isso, mano? Não tem como não, velho Não, me recuso a jogar jogo com o Ad, velho Vai nas configurações do celular Não tem Ah, não, mano Com o Ad é pica, velho Não, mano, o Ad é foda Free Fire, pelo menos, não tem Ad, né? Pô, se toda vez que eu morrer tiver um Ad Vai ser embaçado, mano Tem o multiplayer também Só que não é do mesmo criador Dez par Não, mas eu não gostei, não, Zé Achei mó paia, velho O bicho é mó zoado Não dá pra andar direito Você botou no mais difícil Pô, você me mandou o porra do mesmo jogo, velho Eu bodei o do Não, ele me mandou o mesmo Não, eu vou nessa merda, não Isso é muito ruim, velho Não, eu vou te salvar essa bagaça aqui Eu fiz alguma coisa Eu fechei o Foda, mano Ele mandou outro É o mesmo, eu tenho certeza Ah tá, esse aqui é esse if Esse aqui é igual ao Five N... Não, não é Esse aí você pode andar pelo mapa Você não fica preso num lugar só Mas tem o FF que dá pra andar, não Mas qual o nome? Eu só conheço o lugar nesse mod Quezze Pô, eu queria o de computador, velho De computador dá pra jogar multiplayer Ah, tá ligado Mano, o cara quer eu ver Eu me fodei, né, velho NTC Baixando aqui Ah, eu me fodei Que o Blistex Fora de gravar Vai entender, mano Se o Blistex é bugadíssimo Carapos, eu julgo de terror O negócio tá me mandando todos, né, velho Safado Categoria Mas eu vou visando, mano Se tiver Vamos tirar a música Se tiver ad Eu vou quitar, mano Não aguento jogar jogo com ad Mano, não sei o que é que fica alto A ponta de Machucando o vidro Mas esse fato é Ah, e daí? Belezerei? Caralho, mas tem que ter legenda Esse aqui é fabuloso O que é? É estranho Não sei, velho Não sei, velho Ih, não gostei, não Qual que é o botão de ação? Esse aqui não tá configurado, velho Ih, mano, esse aqui não tá configurado Ah, sim Ah, sim Tablet O departamento Não é muito Esse novo monitor Sistema Dece 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 Ah, mano Não sei como é que configura essa bagaça aqui, velho Eu vou tentar jogar aqui, mano Vai ser bizarro, mas eu vou tentar Jogar logo aí, jogar logo Jogar ver se eu não digo logo pro celular, mano Eu tenho uma esquema de evacuação na parede da minha sala, a sala de controle está em B7 Vai ser difícil demais jogar esse aqui, são do mouse Onde que é o B7 aqui? Não sei onde que é o B7 Eu vou morrer rapidão e vou desinstalar, porque eu até vi que vai ser uma merda jogar assim Mas o jogo é legal Aqui não parece uma sala de controle não, primo Eu vou morrer já Nem deve ter como eu morrer agora, mas eu vou morrer Nem deve ter como eu morrer agora, mas eu vou morrer E o robô do satanás aqui, primo Será que se chegar perto ele mata? Olha ele, é um vermelho capeta, filho Ah, mano, sinceramente, tá uma merda de ver isso aqui, velho Você não conseguiu botar o mouse pra ficar no meio da tela, não? A questão não é nem essa, a questão é que tipo, ele não tem controle, só que quando você apertar a W ele não vai pra frente, entendeu? Mas vocês podem adicionar os controles Então, mas eu não consegui, eu não sei como é que faz, eu não sei mexer nisso aqui não Entendeu? Eu não tenho nem ideia, mano, todos os jogos que eu baixei aqui agora, eles tipo, já tinham pré-configurado o trem já Mas eu não acredito que criança e fez de... ah, não, pera, pedofil fez de criança, ó Ai, velho, que merda, velho Olha isso, ai, se eu queria mandar até... Porra de não, a terra, tio Ai, não, mano Eu já quero trocar o jogo, já, mano Tô esperando o... o SpShok desistir Oxi Mas, perdido, o que? Configura o teclado game, eu não sei fazer isso não, mano Pô, amei se ele for de outlist Mano, o jogo de terror é muito ameado, velho, caralho Mas eu vou baixar só pra ver se tem um rolê aqui, peraí Se não tiver configurado, eu vou instalar, velho Eu não vou jogar nada Você tem outlist? Tem, mas eu não tenho baixando Não, é porque o jogo que o cara mandou é outlist Repórter Acho que é uma agulha esse Isso aqui é o repórter É real que eu preferi jogar rabo, velho Eu jogo esse joguinho aqui Eu jogo esse joguinho aqui Eu jogo esse joguinho aqui Mas se eu baixar a live cai, vai demorar pra baixar, tá ligado? Não, não Já vai de ralo Tomar no cu Fui começar o jogo Tomei um Um ad na cara aqui Vai se fuder Vamos jogar um jogo de gente, Zé Na moral Esse jogo aqui é tudo ruim, mano Porra, o jogo de terror, velho Deixa eu ser uma coisa legal instalada aqui Amanhã à noite quero o jogo em seu game Ah, que jogo? O que é isso? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode jogar GTA, se é Andres ou 5 A gente pode jogar Assassin's Creed Mine Naruto, PUBG Life Sin City Stronghold que é um RTS de Prey of Empires Deixa eu mostrar, fica mais fácil Qualquer um desses aqui, mano É isso Mano, o cu, mano Escaro metendo Andres nos bagulhos nada a ver, mano Escolhe um desses aí, né, Maron Nada, esse dia já é a noite Tá, a primeira é só colocar no nito, velho Só a primeira é só colocar no nito, velho Só a primeira é só colocar no nito, calmo Mano, por enquanto eu vou colocar no sharing Não, de celular não, mano Stay close, ah, é de PC Ah, mas vinte conto, velho Não tem dinheiro, não Mas que parece legal Caralho, é o tamanho do bicho Oi, eu vou te mostrar o passo a passo Aqui, ó Você vem aqui, ó Aqui não é mostrar Aí você vem em Docas Aí você vem Que tá marcado os mesmos que o meu aqui, ó O chat é, obviamente, o da direita ali Informação de transmissão da esquerda Statics da Twitch é esse aqui, ó E o feed de atividade Aí só você clicar e arrastar aqui, ó Aí ele encaixa Tá vendo? Tudo bom Ih, tá achado alguém, tá achado alguém É difícil, pode crer É melhor que deixar o app aberto Pode crer, pode crer Ô demônio, se eu tiver mandando a porra do mesmo jogo Eu vou endoidar, velho Olha isso, Zé, ele ficou mandando a porra do mesmo jogo Instalado? Eu instalei isso no celular de alguém, mano Nossa, eu disse que de quem foi Não, mano, escolhe um jogo aqui, na moral Eu já tirei a minha câmera da tela, não já? Já Escolhe um aí Não, não, já agarrou, velho Foi mal, foi mal Ou eu distrai Eu também tenho mais de jogo, né Eu tenho o Minecraft Dungeon, Sage of Decay E tenho Forza 3 Dying Light, Dying Light Nossa, esse jogo é muito ruim, façam Dying Light não Ah, Dying Light mesmo Tem que ver Hum? Hum? A gente falou Dying Light? Pra mim não falou nada Introvisado? Ah, mano, é só se você pegar o que quiser aí, mano Não tô por conta Mas vai até assim, ó Pra ele falar que não tá vindo Escolhe um logo aí e seus corno Vamos, senão eu vou jogar SimCity e foda-se Vamos, SimCity, mano SimCity é nosso Mine? 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 Mine é legal? Você vai Mine, Kill? Dungeon ou normal? Normal Pelo que ele falou que é o normal? Vai, sim Então nós é de Minezada Deixa eu colocar a cana de novo aqui Pra mim pode ser qualquer um dos Mine Hardcore? Beleza Ah, normal ou Mine normal no caso? Beleza Qual a versão aqui, ó Vamos na última mesa, né Na minha Hardcore? Peraí, peraí Enquanto eu jogo o negócio aqui, ó Mas e aí, tipo Só pode morrer no primeiro zumbi? Ixi Aí complica Apaga o mapa Apaga o mapa Que mapa? O mapa do Minezada Como assim? Apaga o mapa? E aí, por favor Morrer Esse é o ponto Hardcore Do Minezada Entendeu? Mas como é que eu vou fazer Pra fazer o servidor aqui? Vai abrir pra lá Temos? Se for rápido Pode ser Mano, eu ia fazer uma coisa Que eu esqueci, velho Ah, lembrei Dá pra receber a ramacha também Ah, eu não vou baixar a ramacha Não 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 Demorou Qual é, Lucas? Voltou, bebê Que isso, mano Onde que isso aqui apareceu? Mano, eu não tenho ideia De onde brotou tanto mapa Mano, eu vou apagar essas porra Tudo aqui, velho Saiu no meu 1.14 Ou já tem no meu 1.14 Mas tô na 1.15.2 Ah, a última Mano, mas que tanto de mapa é esse aqui, velho? Mano, mas mod vai dar rolê de instalar e chamar o Q, mano É melhor jogar o Vanilla mesmo É de boa, velho Então abre o serve aí Faz o rolê aí E só me dá o 30 pra conectar Porra, toma no cu Só usar o technique, velho Tamanho original Não, é, né? Tô vendo aqui Só abrir o technique, mano Porque ele é o mod do technique Antes de fazer isso não Só me dá a porra do serve aqui Só me dá a porra do serve e entra o negócio Tá, beleza Aê, galera Foi lá o mod pack do technique aí Morre Não, eu vou pegar o primeiro que eu achar aqui Faz modelos de 5 em 5 Dá pra jogar, a gente dá Não dá não, mano Dá pra jogar com o cara do Xbox, não dá? Do Xbox, não Não dá Não, do Xbox não dá não, Lucas Calma aí, deixa eu lembrar minha sim Eu vou mijar e pegar água Enquanto que eu faço essa porra toda aí Minha puta, né? Fazer o quê? Mano, com a minha sim, velho Puta que... É Mano, com a minha sim, velho Mano Acho que esse aqui é Não é E aí, galera O mod pack do technique Alguém sabe um bom? Deixa eu ver isso aqui E aí, galera Vou botar esse aqui O que vocês acham? Tá ótimo, né? O modzinho Vocês acham que tem um melhor Esse que a gente bota Deixa eu ver o que tá rolando aqui Vou botar esse mod pack aí Ninguém responde Não fala nada Vou botar qualquer um Qualquer um Eu não tô desfazendo Não fala nada Nossa mano, deixa eu começar a sair de servidores aqui que eu tô com muito servidor já velho, que isso mano Ó clipe, clipe voltou mesmo velho, voltamos Na moral, se liga, fala comigo Deixa eu ver esse clipe Faz o L de Luzer, alguma glória, mano, feia, ótimo E agora não é pra poucos Outro áudio do mestre Cano Vou experimentar amanhã pela macabrida pra ver se tem a buceta apertada Vou te fuder que eu não tô de sacanagem comigo, mano, você me manda essas coisas, tu tá louco? Outro áudio do mestre Cano Vou experimentar amanhã pela macabrida pra ver se tem a buceta apertada Vai te fuder que eu não tô de sacanagem comigo Galera de Jaguarão é diferenciada, Zé, não tem como, primo Baixou o modpack aí ou não? Ah, eu que tenho que baixar? Abre a porra do trem aí, mano Mas eu tenho que baixar de jeito de outro, velho Tá entrando esse link Hum, fode porra Como é que eu acho? É server download? Tá no seu Discord, velho O meu Discord? Tá, eu coloquei, eu cliquei no link Aí onde que eu baixo? Eu clico nisso, server download Aqui ó, eu vou mostrar a tela Tá aqui, é isso aqui Deixa eu ver o que eu consegui Ah, quer install o modpack Ah Não, 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 não Vai ficar install o modpack lá em cima Ah, foi o que eu fiz Aí tem que baixar o launch que eu não tenho Isso Tem que baixar aqui, isso aqui de baixo É, minha esposa perguntando se o arroz é por baixo ou por cima Falei que quero dormir em casa Mano, o arroz é do lado do gelo, mano Vocês não aprenderam isso na live do CPF hoje não, mano Eu tô contaminando tanto Eu tô contaminando tanto Eu tô contaminando tanto Não, eu tô pensando no gelo Ops Ei caralho, eu tô com o Minecraft baixado aqui Eu tava sem desgraça, velho Por isso que o meu HD tá cheio Na moral Mano, eu não sei o que esse mod tem, o que ele não tem Só pedi qualquer um Só vi a capa em cima Tá aberto Pô, velho Pô, velho Ela tá concentrada, velho Foi mal Tô conversando com muito negro aqui, velho Tô acontecendo muitas coisas, tava vazando tudo O servidor tá aberto Tá aberto? Eu tô baixando a bagaça aqui Eu coloquei pra baixar ele Travou? Viu? Não Eu ainda falei, tá vazando nada Sai essa merda aí Sei de nada Sei de nada Eu tinha uma mudada Relaxa, relaxa mano Não vai aparecer no whatsapp mais não Eu sei querer eu sei querer eu sei querer Esse cara do clipe de agora é muito bravo, né, velho God Pera aí, velho, tu ficou muito perdido Calma aí, tu faz muita coisa Meio da conta Mojang, foda, velho Tu não sabe, velho Pera aí que eu vou descobrir agora É só a conta do Mine, velho Mas porque ainda fica alugado Pera aí que eu vou descobrir Meio Ok Ok Tem mod Onde que eu vejo minha conta? Ué, velho, calma aí Vem Mas aí, fecha o Mine? Poxa, não, mano Vem, eu não consigo aumentar a memória errando o Mine Mas Cura Cura sem Java Pera aí, mano Pera aí que eu tô treinando, velho Ah Ah Hum Será que é bom? Memória no virtual sempre bom Tchau 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 Ah não véi, CPF você imbecil Boa, ilha dos que pegam o divorciado já tem Vitão e Castanhari, caraca Mano, CPF é um desgraçado, olha o que o cara coloca nos stories, sei lá Entendi Nada não Mas ele é psicopata, só isso tem que saber Ah, mas que porra mano, tem que parar de atualizar aqui Gordo e fofo é muito nada, que fofo mano Porra, fofo, grosso pra caralho, tá me tirando, caralho Moe vocês no soco Ah não mano, essa musiquinha em espanhol num tanco Mano, o cara comeu massa véi, doente mano Ai machucou a vida essa música véi Hum, facado É mais e mais aiá mano, foda-se Da não mano, cadê o CPF translator aqui pra música Ai, acho que foi Ai, acho que foi Como é que eu faço pra mandar memória rank e gasta É, configurações véi Não tem como aumentar, como que é Tá em 1, o limite tá 1 Tá Ah, eu atualizei meu java pra esse É, tem que baixar o java 64 bits, como é que faz aqui Vai no Google, bota no java Fazer SMS, fazer isso mano, pelo amor de Deus Eu vou mandar o java na tua live Tá ai Quem não tem java Eu não tenho não, primo Mandei na tua live, na tua live Manda nude Pô, nem senti disso aqui véi Você faz isso não, primo Eu vou te lutar O que véi? O cara vai pedir pra fazer SMS, mano Você faz isso não Você dançar creu, vai tomar no cussa Ah mano, não é do que os cara botam dentro Eu vou devolver esses outros pontos mano É só você falar baixinho Com muita saliva na boca É assim que faz isso Pô, que coisa de bicha mano Mas é mulher que faz essa porra mesmo E você tá fazendo por que o cretino? Não mano, desafio assim não dá não Aqui dança creu que mano 3 horas da mãe vou ficar dançando creu Sem música Na né véi Nunca entrei nesse canal Pra tanta creu Mani... Ixi, eu não posso sair desse aqui Como assim? Ah, eu tô saindo uns discord aqui Ah tá Na vida Não pode cantar também, foda Pô, eles podiam liberar pra cantar pelo menos véi Quero aqui me cobrar por cantar música véi É ótimo Tudo boot Tudo boot Tudo boot Pera aí Oh desgrama Pera aí Deixa eu ver se essa bagaça que pra você aparece Pra mim não aparece o trem mano Você atualizou o Java? Atualizei Não aparece pra mim não Pra mim eu atualizei e apareci Mano, até rodar o Java de novo aqui não é possível Pra mim tava dando o mesmo problema Pra mim tava dando o mesmo problema Mas ideia mano, pra mim tá falando que tá rodando o instalador Que isso tio GG O que? Tô falando que tá rodando o instalador mano Mano, mtf Que isso mesmo mano Ele lembra o povo o que mano O que cê tá falando tio Dói de cabeça ou não? Hum Vou entrei aqui pra dar uma olhada nos mods que tem Caraca, 8 páginas de mods, tem coisa Não sei pra onde que eu instalei o bagulho agora Como é que eu abri o bagulho? Hã? Tô na praça do treino e não tem xe? Como é que faz? Sei lá véi Ô porra, paguei o xe É possível Meu Meu Jesus amado Ai mano Peraí, peraí Peraí, peraí Esse aqui eu não sei de que que é não Hummm E maluco E maluco Que isso é? Ô caranho Ai Agora deu Então, a parada é o seguinte Dá pra ir pro espaço Dá pra ir pro espaço Tem os aliens E tem os predadores E tem portal gun Ah mano, eu entendi porra nenhuma Tô esperando o bagulho abrir aqui Eu tenho que pegar o link que cê mandou aqui Eu tenho pão Porra de SNR o caralho, filha da puta Olha gola Cê mandou a garota Já tá perdendo... rops Ai mano, que ódio velho Não ta respondendo não GG Não ta respondendo Devia ter ficado no R6 mano, que que eu to fazendo da minha vida zé Hehehehehe É mesmo que eu saio do futuro do Venom, Monarch Feromonas? Caralho mano, de onde se desentendia? Mas eu não sei fazer farm no Maene, o que você ta falando? Sabe qual é a coisa que você faz no Maene, mano? O que? Com o Mecute Curioso Então, mas ainda não foi comida, tá? Hehehehe Foi o primeiro a perguntar Hehehehe Alsan Não é ué Não sei fazer nada mesmo não, porra Deixa eu dar direct connect aqui, mano Deu connect lost, hahaha que legal Ta falando que ta dando start no server ainda Já ta no jogo? Hum Ta no jogo Ta abrindo de novo, porque ele fechou Demoramos muito pra entrar Ai Eu diminui o numero de jogadores pra 3 Pra poder carregar mais rápido Ta iniciando E deixa eu adicionar o servidor que eu não adicionei Não é esse o servidor Tudo aqui Doe relo the one Deu relo the one Maricor ultimately Complenta completar Deu relo the one Oi, você está na live abriu Caralho mano, tem um porco aqui Meio, vou ter que colocar Paca Eu tenho um livro aqui mano, que mal é essa? 102 páginas vai tomar no cu O que? O que foi? Não sei se não vocês vão ler livro aqui, pera aí rapazado Pronto Como que fecha o livro? Descubri Caralho Pera aí mano Mas aí você está me sacaneando né Onde você está aqui? Você nem está no serve Estou tentando entrar O negócio está me trolando aqui Pera aí tipo... Ah tá, ponto roxo Se virar Quero um farm de gold, tem que fazer de tudo Pera aí Pera aí Acho que sim Agora a gente aumenta a dificuldade aí Pera 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 aí Se aparecer um alien Não é que você não... Mano, se aparecer um bicho aqui Eu tiver que solar ele no suco Vai noidar mano Apareceu um ET aqui viado Bicho feião mano Tô te vendo me batendo tio Não sei de nada não mano Nossa me speou Ó o cara tentando me afogar véi Não sei de nada não mano Nossa me speou não primo Caralho eu fui errada pro lado contrário 2360 Aí beleza Caralho dá pra ver vida do porco véi Não dá Eu consegui ver açúcar também Pegando cana né Porque eu adoro sentar na cana Digo Preciso de açúcar Olha tem mini mapa véi Meu Deus que o... Senhor óbvio? Mano Tem água véi Ah mano pronto Mano Mano aprenda aí rapaziada melhor Mano que porra é essa aqui? How bom véi? Que porra é essa aqui mano? Mano que porra de ter esse aqui véi? Pegar uma coxinha da Cacolândia É uma borracha véi Nossa sacanagem Borracha crua véi Como assim? Tá escrito... Assim configurando Do lado receita Beleza E o que você quer fazer primeiro? Ficar vivo E não morrer Da hora mano Nossa até o Effective Tools ali ó Eu tô pegando madeira aqui mano Eu acho que é madeira né? Porque eu tremei com uma coxinha que fala que é borracha Que porra é você tá com um livro nas costas véi? O que? Você tem um livro vermelho nas costas Deixa eu ver Ué Ah saquei 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 É o primeiro item que tá no seu inventário fica nas costas Tu gente Então o que quer dizer? O que que eu faço com isso aqui mano? Não vai fazer um bloco de borracha não mano Faz uma picareta Faz uma picareta Ops Aí ó agora eu tô com uma picareta nas costas Entendi Casa primo casa Espada também aparece Ainda bem né? Vou fazer a casa aqui A casa mais picareta de todo mundo Sai do meu sobrado aqui Pronto Terminei minha casa O que que vocês acharam? Nota de 0 a 10 Sincero Ó Dá pra colocar no máximo 3 Não dá pra colocar no 4 No máximo 3 e 4 o que? Hummm Não dá pra botar no hardcore ainda Fica aqui 2 Desumilde No máximo dá pra colocar no 3 Que é difícil Ah então vai ter que ser no 3 Só lamento Fica aqui Qual é essa? Vem cá Oi sa Ah 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 Achei minério Achei minério Também Mano Tem soco aqui mano Pra pegar no cascalho Vai pegar no cascalho Achei cobre Não tô só pegando no cascalho Porque eu odeio cascalho Achou cobre? Tem cobre Tem cobre Ó o kill no R6 aqui mano Cadê a casa, velho? Você não tinha feito uma casa pra nós? Deixei ela lá, né, mano? Até onde eu sei casa eu não saí do lugar, não, mano. Qual a picaria já tiver pra poder pegar essas carnes? Isso aqui. Vai botar uns alheios mesmo aqui de noite? É pra botar. Se eu tirar o workbench dele? Hum? Só com o workbench aí? Botei uma nova aqui. É pra ter alien. O mod tava falando que ia ter alien. Ah, deve ter uma espada aqui que eu já tô tendo, velho. Tô vendo é porco, não tô vendo alien. Ah, talvez que a gente tenha que ir pra outra dimensão, velho. Então é isso. Ih, como é que a gente vai pra essa? Não, não tem. Não tem que ir pra outra dimensão. Faz uma espada. Faz uma espada agora. Faz uma espada. Já fiz, você acha um alien já, não é possível. Achei, achei. Cadê o bicho ruim? Tá ali, tá ali, tá ali. Tá naquela direção ali, ó. Então tem que ir, mano. Nós vamos morrer, sai daí. Corre, corre, corre. Relaxa, ele tá longe, ele tá longe. Ele tá longe ainda. Foi as últimas palavras dos últimos caras que viram alien, mano. Deixa eu pegar umas pedras aqui também. Fazer uma espada pra mim também. Já vai acabar pra baixo, quero o Dimas. Pô, os pontinhos vermelhos é coisa ruim no mapa? Seus pontinhos vermelhos também. Acho que é o forco, acho que é o forco. Mano, eu vi que tem que me fazer um stick de pedra, velho. Ué? PNA, né? Pegar carvão ali, mano. Tu tá chegando, nada já. O aumento brilho, aumento brilho. Não é possível que eu não fiz isso ainda, né? Ih, as portas abrem juntos, as portas abrem juntos, velho. Como assim as portas abrem junto? Abre a porta, abre a porta. Entendi. Matar porco. Matar porco aí, mas tem que ser carvão, mano. Mentira que tem esse mod também. Eu não sei usar, mas o que tem. Morf. É o que? Morf. Tem como a gente se transformar em qualquer bicho do jogo. Eu posso virar na sua mãe então? Não, você tem que matá-la primeiro. Mas se matar a sua mãe eu vou comer quem? É que dá, velho. É injusto esse jogo. Ó, tem carvão aqui ó. A gente tem que ser bem o que tá com os guardas. Não dá pra ver. Meantar do jogo. Tem que ser bem o que tem. Qual é a minha mãe? A gente tem que ser bem o que é mais que eu vou comer. Não dá pra ver. 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 Caraca, se apertar o ímã, você vê a galáxia, velho. Apertar o quê? E aí você vê a galáxia. Caralho, que doideira! Mano, por que a gente não jogava com o mod antes? Bom, pelo menos graças a um fornalho eu enxergo novamente. Mano! Que isso? Foi agredido por um porco! Mano, você tem dois corações, se eu apertar pra te bater... Se eu apertar pra te bater, você volta a ser humano ou você morre? Eu morro. Que isso, mano. What the fuck? Isso é bizarro, vai fazer mais não, mano. Passa o mod pack aqui. Ah, peraí. Peraí que o que eu mando na live aqui. Já perdi. Qual que é o mod pack aqui, ó? Vou pegar aqui, né? Pega aí, pulsa aí, quando você faz o sinal. Que incrível, você virou um porco, mano. What the fuck, velho? O cara mudou foto cargando, né, velho? O cara mudou foto cargando, né, velho? É o que, velho? É o Igor, mano, foto cargando, com certeza. Mandei. Meu Deus. Oh, virou uma tocha aí, ô, Q. Tem um carvão não, tem um carvão não. Ah. Ah, cesta. E a xífer. Nossa, vai suir muito Morreu pro alien? Morri Pro alien mesmo? Aham É que quando ele morre ele deixa ácido no chão Pera, você matou um alien? Com uma espadinha de pedra Matei um alien com uma espadinha de pedra Porra, eu tava aqui me cagando Mas tem vários Não tem só aquele que eu matei não É que ele era fraco pelo jeito Tem vários aliens Por enquanto eu tô pegando os carvão aqui Funciona pra pirata? Eu não sei É o que que sabe É pirata não, primeiro Paralelo Só que ele tem que baixar a técnica de pirata também Ah, eu já não sei de nada Não tem nada esses roda aí, primo Tô rindo muito do que, ô palhaço? Tô fantasiado de puta pra você ficar rindo de missinho Mano, eu tô matando tudo que é animal que eu vejo na frente Pra poder virar qualquer coisa, velho O cara tá tirando onda com a minha cara, velho Vou bater nele Ai, ai, eu tô com de vida Eu tô com muito sono, velho Não, peraí Deixa eu tirar metade aqui pra poder fazer tocha Zumbi não morre de dia Zumbi não morre durante o dia Zumbi não morre durante o dia Odei esse mod já Ah, só reclama, cara Melhor live que eu já vi surto Pega meu pau, seu gay Demorou, bota pra fora aí Porra, é essa aqui, mano? Você virou um alien Olha que bicho feio, velho Ah, não, mano, não paga pão não, mano, sou alérgico Só alérgico é cafeína, não posso pagar pão não Olha, se virar aranha dá pra escalar as paredes Autista maldito, né, velho Tô aproveitando o mod, velho Mano, eu vou te bater, velho Mano, para de quebrar meu bagulho que cê tá cagando Nossa, aí eu vou matar você aqui Tô com fome, cara, mas eu sou alérgico é cafeína Que porra de bloco é esse aqui? Sei lá de que que é o dia não Bauxite Ah, ele é uma fita Como que o bloco de... Não faz o menor sentido Não vai nem perguntar, não Vai que dá câncer Traz aqui, mano Volta a ser gente, porra Tomar no cu, velho Chatão, mano Fica cagando pau aqui com essas pernas aqui Volta a ser gente, cara Que maluco, porra A gente tem aqui que eu mato? Não faço nem ideia, não tô olhando Nunca olho Opa, acho que tem lava aqui Sai da frente aí, mano Tem o cobre aqui, ó Cê sabe por que que vai usar o cobre? Não sei, meu Tô cozinhando essa porra aí, foda Só achei carvão atrás do cobre Porra de pergunta é essa, velho Pelo que eu tô com fome pra carai também, viu, mano Tem um bloco diferenciado aqui, velho Acho que tem que ter careta de ferro pra quebrar isso aqui Deixa eu ver se eu vou quebrar um desse aqui pra ver o que eu ralo É, não peguei não Por que você dropou o livro, velho? Sei lá, não tá mudando Só fazer um baú, cara Tô vendo pra que ele perde as minhas coisas aqui Tá, não tem que fazer isso aqui Tô fazendo careta de cor Tô aproveitando Ih, espirrei Não, vai ser sentado no vento, que porra é essa? Eu também não sei ver que eu fiz A fase minha já cola? Já é Pera aí Mano, tem 300 páginas de item nessa desgraça É, eu falei Ah, tá Ah Ah Tá Ah Tá, tem Tem Se você achar rubi, pêvidote ou safira Dá pra gente fazer armadura, espadas, parada tudo Modo Modfran Erildium Erildium Cristal Tem armadura também que dá pra fazer Rubi Rubi Se a gente achar prata também é da hora Chumbo Fazer armadura de chumbo Estanho Estanho Tá Tem item que fazer várias de armadura da hora aqui Da hora Carguei Erildium Entendi, velho No shift a gente senta Se apertar shift Eu acho Não, no shift aqui eu fico shift normal Não sei lá, velho Ah, cápsula aqui dá zoom na tela Para de quebrar esse bloco aí, mano Tem que quebrar por causa de ferro, satanás Você quebrou todos Não quebrei nenhum, velho Jamais Isso aí dá pra fazer armadura Não Não Falei que eu era pro player de mine, mano Caralho, eu gosto de pedir uma coisa aqui Olha o carvão aí, ó Olha o carvão aí, ó Mó fome, mano Achei mais cobre Eu também Achei mais cobre Eu também O carvão vem bastante E aí 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 Que cobre diferente aqui é diferente do aquele outro, velho Uhum Tem uma armadura de cobre provavelmente diferente Entendu E aí 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 Tem minério ai ó, mais Stein Aqui Stein mano, chama Tin Tô vinolado Pô, achei uma dungeon aqui Achou? Ó, é um minério verde Essenciore mano, nem sei que porra é esse aqui É um vômito Pô, vocês vão lá, mó vômito Achei mais quadro Não entendi mano, como é que o cara acha graça eu jogando Minecraft? Eu tô jogando mó calor sem falar nada ainda Ó, tu escutou um arme também Se eu apertar CTRL você dá zoom, falei não falei? Não, eu fui fazer isso aqui e quase me perdi O cara tinha achado uma dungeon e tal Não, não, era um minério verde, achei que era dungeon Porque eu achei que era pedra com musgo né Mas aparentemente não é Era um minério Tempo Caramba, ah, a lava tá aqui pra direita Aí tá aqui pra direita Tim também, ué? Agora está sendo você e o Q jogando fazendo piada cara Como assim, eu estou fazendo piada? Pois é Vou pagar minha pizza aí, véi Aceita Paypal? Aceito Que pena que estou tendo 7 reais no Paypal Não, está sendo muita lava aqui, véi Também, véi, está do lado Ela está para cá, véi Eu vou abrir para cá, não foda-se Acho que a gente deveria sobreviver E não se jogar na lava Eu quero morrer queimado Morrer queimado é legal E perder os itens Hum, mais ou menos Acho que é lapuloso Esse aqui não é igual ao do Midas É que não tem que ter inventory Eu também acho que isso é uma coisa de puça do cara aí Paga no meu pau? Pago Mas se você pagar pizzantes Paga no meu pau? Pago Cadê as tochas? Tá comigo aqui Vou roubar uma aqui Pera aí, toma aqui Beleza Pera aí, deixa eu voltar ali igual dessas porra Que eu fiquei com medo de morrer agora Piano, não é barulho de lava É barulho de um líquido Como assim de um líquido, mano? Não começa Vou pagar pizza depois que eu Pagar meu pão, vagabundo Já falei pra você mandar o boleto, primo Tchau Achei coisa nova, achei silício Eu quero achar essa lava Pô, achei o bloco verde aqui de novo Caralho, eu vi um grito Salve Portugal, salve Portugal Mano, achou muito de minério junto Pois é, isso aqui é fácil de achar minério Porque tem muitos O que eu achei aqui agora? Achei eletronite Ah, o Kill Olha o minimapa aí pra ver se não dá pra ver a lava O minimapa não tá pensando pra mim Sério? Eu devo ter tirado com o umbo, então calma Deve ser o F3, né? Não, né não F2 Salvando, salvando o que, velho? Tô vendo onde eu morri Mano, você morreu? Uhum Você morreu? Olha, dá pra transferir do Minecraft diretamente pra Twitch Com o mod aí que tem O que porra é essa, mano? O líquido aqui é preto, mano Ai, ai, pega em mim não, mano Não sei o que que faz O que que é o líquido? É o líquido preto aqui, mano Eu falei que não tinha cara de lava? Mas o mapa mostra lava, mano Ué Isso aqui mata, será, velho? Deve ser o petróleo Ah, não é preciso Combustível? Pro foguete Isso aqui, tem foguete nesse mod Não sei, pá, né? Deixa eu fazer um balde ali Que aí mata charado Achei redstone Tá, chegamos na camada do diamante Tá, chegamos na camada do diamante Ah, mas que gasto Ficar descendo esse trem aqui, velho Controle É óleo Aham Olha aí pra você ver Vou ver, vou ver Ah, não tô mandando não Tô safe Eu só não enxergo mais Mano, é sério Eu não sei pra onde que eu tô indo Mano, tô perdido Alô, tio Calma, calma, calma Vou te ajudar Caralho, velho De chega a nada Caralho, tio É embaçado sair delivery Depois você entra Entra aí Entra aí Eita, caralho Odisse Vem pra cá, viado Eu não sei onde que é Pra cá, velho Eu tô perdido Eu tô perdido, velho Eu tô perdido, velho Não quero fazer o teste Quero não Tô acabando pra baixo Não achei lava, eu tô triste Tô escutando a água Tô escutando a água aqui, velho Eu fui entrando e falei, ué Não entrei O filho é pra trás e eu tava vendo Não Stonks Não, tem água aqui pra trás Como assim? Pera aí Eu peguei um balde de petróleo Eu te dropei um balde de óleo, mano Ah Petróleo, não óleo Aqui pra mim é óleo Pra mim é petróleo Você já tá em português ou inglês? Tá em português FQ É, é por isso Tô em busca da água aqui, mano Aí eu achei a água Ah, achei lava Deixou? Eu vou dar uma explorada lá fora, velho Traz madeira aí, mano Beleza Vou ver se acha uns aliens Sei lá Mano, achei até Como é que fala? Obesidia Cê pode ter armadura de obsidia Cê pode ter armadura de obsidia Cai, tem um alien bem maior do que o que eu matei da última vez Duvido que cê briga com ele Eu brigo, eu brigo Deixa eu virar um alien Ele vem aqui também Ah lá, o cara quer ganhar poder pra brigar com os caras, velho Acho que assim vai mais rápido, eu não sei Ok, eu acho que eu não sei voltar mais não, ó Ai, matei mais um Só que fiquei meio meado God E ganhei um novo alien E ganhei um novo alien O cara ganha alien, mano Mano, que isso, velho Que mulher é esse aqui? Electrochichi Nichi É tipo uma de estoneia azul, que doideira, velho Tem uma flor diferente também Tem uma flor diferente também Pega ai mano, vamo ficar doidão, vamo ficar doidão Flor mistica roxa Beleza Pegar umas vacas aqui também A vibe do zivaca aí, primo Ferros Que porra de alumínio, ó Mano, tem algo de errado, velho Nessa parte do mapa tem muito alien Silicone Cobre Mano, pra mim nesse mod aqui Tem tudo Tem muito de muito, velho Pô, sério, pô Você morreu? Morri Perdeu os item Relaxa Tem um túmulo Que isso aqui, mano? Que isso aqui, mano? Hum? Achei um Cogumelo roxo aqui, velho Mano, tem um alien muito grande aqui, velho Caralho, isso que tem um Vron, acho que da música Que eu achei que era do bicho do jogo aqui Agora eu tô começando a achar aqui Ah, é um alien mesmo Achou o amiguinho? Caralho, ele é enorme, mano Ele tem muitos bichos Muito HP Tava tentando virar um Pra ganhar mais HP também Porque não dá mais HP quando eu viro alien Eu ia fugir, mano Tem um alien que eu quero muito pegar ele Que ele tem uma cabeça maior Ele é tipo um Bieber Tem cara Hum, como é que peita aquilo ali, velho Ih, como é que eu pego meus itens de volta? Eu quero saber Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Peraí, que eu tenho que te ajudar Eu acho Tô tentando atrair ele pra longe Tô vendo uma vila Achei uma vila, achei uma vila Eu tô no conselho Beleza Beleza Você matou alien Hum? Tu tem espada? Eu tenho Tu matou alien? Mato, ué Pessoal, eu tô guardando os três aqui em casa Uhum Tô deixando virar um alien pra não morrer Sem querer por você Tinha que guardar as coordenadas de casa aqui, mano Relaxa, eu tô ligado onde é que é A vila tá do lado Onde que eu vejo você? Hum? Nossa, tá vendo o alien cabeçudo que você falou? Uhum, tá do lado de casa Hum? É pra matar ele? Hum? É pra eu matar ele? Se quiser Cara, vê se eu consigo, mano Achei um alien Achei um alien Não fodeu que eu Ele tem muito HP, mano Ele tem muito Hum, acaralhado Explodiu, fi Ele é o bicho que tem mais HD de HP de todos que eu vi Ele tem mais HP do que eu Pois é, ele tem mais HP do que eu tinha achado lá no negócio, fi Fodeu, mano, e agora? Como é que nós vamos matar ele? Nossa! Ele me deu dois tapas e eu morri Eu tomei três Pô, dá pra matar, hein, dá pra matar, hein Tá, eu tirei uma marra de vida dele, mais ou menos Ah, o problema é que tem que ficar pegando a espada, mano Como é que eu pego os itens do túmulo? Quebra o túmulo Nossa senhora, já endoidou em mim aqui já, mano, já endoidou em mim, socorro Atrai ele pra longe, deixa eu pegar meus itens Como, fi? Não deu nem tempo Eu fui pegar os itens e faleceu já Tá, peguei os meus, peguei os meus Eu acho que eu já tava indo em mim Peidou? O bicho é insano, Sam, peidei Vai te dropar um machado, vai te dropar um machado Hum, dropa uma bazuca, mano, quero que eu venha ser desgraçado aí, mano Olha, cadê? Eu não peguei não Esse aqui aí tá tudo Ah, tá aqui Mas tem esse bicho, velho Maluco, vamos demorar 73 milhões de anos Ele recuperou o vidro e não recupera o vidro, ele recupera? Não, mas eu não consegui acertar ele Mas morri Aí perdeu quase duas barrinhas já Caralho, que bicho filho da... Esse negócio do túmulo regaça, mano Dá um spray de 30 bala nele Quer ir lá atrás? Dá um spray de 30 bala nele Não, aqui, vou peidar, meu filho Ele não soco mesmo, pera aí Vai lá, que eu pego os meus itens e mato ele depois Ah, você vai conseguir sim Eu vou tacar ovo nele, vou matar ele no ovo, velho Caralho, ele já me viu, já me viu Eu tô extraindo ele, acho que eu buguei ele na árvore Beleza, beleza Só não pode vir atrás de mim Ah, ele tá olhando pra mim, putaço aqui Eu devido muito que ele vai vir atrás de você Quer que eu beia um tartan nele aí, pra tentar matar? Ah, você que sabe mano, eu tô beitando ele aqui fi Ele tá atrás de você agora, não, ele tá atrás de mim Ai 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 É meu filho É meu filho, tetix Eu consigo pegar meus itens? Acho que eu consigo pegar meus itens, pera aí Ae, matei God, easy, viu? Peguei semente de batata Pô, vai dar pra fazer armadura com o corpo dele, velho Sério? Tem armadura de área, hein, tio Ae, Stonks Quer dizer, tenho certeza que tem que fazer armadura com o corpo dele Cadá a vila, vamos fazer a vila na... Que isso mano, essas pontas pretas aqui, velho Cadá a vila aqui, ó Tá ali na frente Onde que é ali na frente, vamo lá O corpo dele já é armadura, velho Olha pra mim, olha pra mim Já tô usando, velho Que trem turto Eu quero a vila Quer a cabeça ou o pé dele? Não, eu consigo baixar o modpack Mano, eu quero a vila Tá aqui, vem, me segue, me segue Acabou, velho Mano, esse mod é muito pica lá, Dron Pô, eu peguei um tronho aqui, vei Chile, seeds A vila vai dar pra gente fazer, é Já equipamento melhor Que lá vai ter umas casinhas diferentes Com... Com peça de arma Pedaço de arma Entendeu Aqui, ó Caralho, tem uma casa de vitro, velho Já tem fazenda pra gente Top Que porra é essa? Ah, um alien Tem um alien aqui, velho Mano, tem uma plantação de alien da casa dos bichos que porra é essa, velho Massa Opa, opa Tô envenenado, tô envenenado É o ácido, é o ácido, é o ácido Pô, esse aqui, parei antes de mentir, era um bicho doido aqui, velho Eu vou morrer, mano Porra de ácido maldito, velho Caralho, que eu sei o que virou um alien enorme Desvira esse trem aí, mano Caralho, velho, muito grande, mano Sim Tá bugando minha tela toda aqui Beleza, beleza Dá pra entrar já Eu peguei um capacete aqui de alien, mano Aqui, ó Tem o pé dele Pega aqui pro seu pé Cadê tu? Pega aí o pé de alien Se eu não me engano, assim, tio Juntar armadura completa, dá pra ter a habilidade de alien Que brisa é essa, primo? Tô furtando os caras aqui, mano Tô pegando tudo Tá, isso aí dá pra gente juntar numa... Numas armas Só que a gente vai precisar dessas mesas aqui Que tão aqui dentro da casa dele Tem o Tinkers Que não sei o que que é isso, mano Pô, que que é isso aqui, Q Clica nesse bloco aqui Cadê você? Calma aí, eu tô... Invadindo as casas aqui Vem aqui, vem aqui, naquela primeira casa Tem um albeio diferente aqui, velho Eu vi Mas vem aqui, nessa primeira casa aqui Beleza, eu tô indo Cadê você? A casa da frente tem a mesma coisa Clica nesse bloco aqui Clica nesse bloco aqui Ah, isso aqui é... Pra fazer, forjar... Parte de arma Tipo, aquele cobre que tu pegou A gente bota aí dentro e derrete, entendeu? Mano, tem um village preso aqui, mano Que rola é esse? Mano, tem uma fazenda, velho Mano, tem uma fazenda, velho Tem cenoura Tem cenoura Peraí, mas que não é a música? Peraí, mas que não é a música? Acho que bugou, velho Não vou matar isso nem fudendo, mano Tô lutando pra casa, foda-se Tô com o slot fudendo Tem que morar aqui na vila, não? Ah, mas de qualquer tem que buscar os trem lá, ué Tá, então eu vou pegar as paradas que tão aqui Beleza? Eu tô com o inventário cheio, mano Que eu peguei um monte de peças aqui Beleza Eu vou levar lá os trem Tô pegando essas mesas aqui Esse mod é fácil e da hora? Como assim, mano? Fácil? Teu cu! É? O bicho anda até em soco, não sei se eu ia do seu lado Não sei o que tem graça nisso, mas tudo bem Precisa morrer, velho Tá com ferro aí? Aqui comigo não, mas aqui na casa tem, por quê? Tem ovelha, vou pegar e matar umas aqui pra fazer cama Ah, é isso que você fez assim Ah, o que aconteceu? Você foi jogar Minecraft? Como é que é? O que aconteceu se eu for jogar Minecraft? O que eu cansou de jogar R6 Enfim Por que eu não for? Pra que ele jogasse Minecraft Por que eu não for jogar Free Fire? Ah, eu comecei a jogar Free Fire Como você? Gostou? Não Porque eu ia por do... 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 Do Super Shock me mandou eu jogar outra coisa Aí eu fui jogar o jogo jogando na merda Aí eu tiltei e acabei vim parar aqui Eu quero o CPF Fui dormir? Fui Fui Tá, qual a turma? Fui dormir pra meter pra mim Jogar Minecraft do Zoom comigo Ele falou que vai não ser feio, tu sabe? Eu sei, eu sou feio, não preciso falar Ah, tu tá Gado? Quem que é gado, mano? Gado? Quem que é gado, mano? Eu sei lá Ah, mas voar nem véi Na moral Foda-se Vai morrer Não, não, não Tô em casa, tô em casa Tô safe Safe Mano, eu vou descer, foda-se Vou continuar explorando o rolê lá que eu tava Vou continuar explorando o rolê lá que eu tava Cadê eu tava aqui? O bagulho da água aqui, né? Fiz uma puta de um labirinto aqui, véi Será que aquele alien que tava aqui ainda tá aqui? Tá Ah, vou fazer outro baú aqui, véi Ele tá puto ainda Eu fiz outro baú aí, vai fazer mais? Fez? Fez Ah, não tinha visto Agora tem mais um Achei que aquele ali tá preso Mano, eu não gosto do barulho do alien Tô ficando puto Fiz Draco Yurper Mano, você vai gostar mais Se eu achar um modo de mudança, véi Tipo, de casa Tipo, GAD Fogão Mano, muito dobro Aqui tem Aqui tem Tem Ah é, que isso? Hummm É Aqui tem um negócio pra organizar, um negócio automático, tá Mano, o ácido derrete os blocos, WTF? Sim Ó, o brisa isso aí Ó, o brisa isso aí Eu tô com um pack desse trem verde aqui, que eu não tenho ideia do que que é, véi Não Não, tá Mas não é, o que é? É viciável, tem mobílio da sua casa Faz a mobílio da sua casa aqui, mano, é mobílio, mano Que é manecrafe país, mano Olha, eu vi aqui pro Felipe Neto Que? Tá chamando o que é tio Ah não, mano O cara me chamou de Felipe Neto, mano Tá me tirando, né, velho Pegou o que é tio, pegou as coisas no que é tio Tá mantendo o que é Uh, peguei as pernas do alho Pegou as pernas do alho? Uhum, faltou a peitoral agora Tem que pegar a do predador também Eu adoro Eu não entendo nada desse mod Mas tô gostando, mas esse mod aqui é pica, velho Pois é O Midas não colocou mod no server Mas fala aí, velho Porta mod, não sei o que Ele abriu outro Mano, tu não Viado, isso é você, velho Caralho, eu achei que era um zumbi real, mano Falei, como assim, zumbi de armadura? Caralho Eu falei com o Midas de botar mod, velho Ele não quis botar Esse mod de transformar é muito filha da puta, mano Porra, eu assustei real, mano Tem que fazer um monte todo o cara todo Entendi Fala pra ele colocar esse mod de pé que vai bombar Eu não, mano Não fala nada pra Midas não, ele é gado Não fala com gado Por isso que eu não falo com o Sam Mano, como é que você vai sair daqui, velho Mano, como é que você vai sair daqui, velho Mano, você quer que eu te ensino? Cadê você, aqui, velho Calma aí, tio Vai abaixar o cofre do outro Ah, meu, o PC não roda o cofre do chão Essa porra é bugada Nossa Achei o seu, olha aí, aqui, velho Caralho, tem muita minera aqui, velho Sim, velho Eu tenho que voltar pra poder fazer outro picareta de ferro Porque essa aqui não vai dar Sim, só tem que achar a saída aqui Que o Volto lá e pega a sorada Aqui, velho Olha isso aqui, mano Como é que você não acha aqui, ó Vem pra cá Aqui Não, não é aqui Vem aqui Aí você vem aqui Aí você vem aqui Aí você vem pra cá Viu? Mó simples achar a porra da saída Ah, é porque por baixo Pede pra mina, fala pra ele colocar Aí ele coloca Stonks, meu deus aí Cadê a deusa, cadê a deusa A deusa sumiu, mano Acho que ela não tem depressão Cadê a... Cadê a... Qual nome é minha, né? Luana? Tá namorando sem, mano Melhor na minha, cheio Sem esse aumento Pois é, que beleza Caralho, bom, já tá cheio Mano, parece comida, velho Não tem comida, mano Claro que não Acabou-se pouco rapidão Você morreu de fome Morri de fome E se você morre de fome Você continua com fome Quando volta, pelo jeito Então, ainda tô com fome Matou-se porquê Tem como... O local tá no mapa, velho Você tem que lembrar o comando Tem como marcar os locais no mapa Credo, não faço isso não O louco, Léo Dá alguma comida nele, porquê Como assim, mano? Dá uma dente de cabeça Aliminar um primo Também, deixa eu pegar uma comida Antes de descer Mano, faz uns porquê, mano Já vai, tô ficando com sono, velho Também, né? Quatro da manhã, mano Só quatro Só quatro Eu acho que eu vou deitar, rapaziada Aí amanhã Eu abro live-it, tardezinha E a gente fica até mais tarde Eu tô com sete horas e meia Quinto de horas em live também, mano Faz 24, danada, não Cala a boca, mano Abro live e continua jogando com os caras, velho Ah, mano, eu vou deslogar Vou voltar aí pra cima e vou deslogar, mano Se tiver pra mim já dura Full dead Amanhã nós continuamos, então Que tal Ah, eu animo pra caralho Esse aqui tá mal legal de jogar E a gente começou a animar, pô Uhum Que nem foi aí, mano Com mod, a mínima mais Tem mais coisa pra fazer Eu vou agradecer ali já, mano Olha, todo mundo colou na live aí Os novos follow Super choque Que ficou hoje bastante tempo Sabe o que apareceu no final? O Kill que tá aqui comigo o dia inteiro O Igor que colou O Midas que jogou com nós O Giovanni Jogou esses com nós lá Mano, tem três milhões de fãs O Lucas É nóis, mano Amanhã tem mais, velho Se Deus quiser É nóis Fé com fé, primos Vamos Vamos hide alguém Que é aleatório Do Da Streamholics Porque o Kill não tá em live Boa noite, mano Boa noite Até daqui a pouco Pra vocês aí Com fé Nós também te amamos Super choque Valeu